Começou, Duduzão? Começou? Eu já tô ao vivo? Tão vendo eu jogar esse bugazão horrível aqui? O senhor está ao vivo e estão vendo o que o senhor está fazendo aí. Então capriche, Dudu Beteiro. Desenrola, bate. Joga de ladrinho. Desenrola, bate. Sério isso? Sério mesmo. Sério. De verdade. Oi, seus retos. Beleza, hoje nós íamos aqui pra morrer de medo jogando o Pop Playtime. Morrer de medo pra não falar outra coisa, né, pai? Nem vai dar medo, galera. Vai ser tranquilo. Isso aí. Vai não? Tá saindo meu som, Dudu? Dá uma olhadinha no gravador se tá saindo meu som. Fala alguma coisa aí. Ou, ou, alô, ou, amor. Tá sim, pai. Tá, parei, Dudu. Não vou mais fazer se passa a vergonha. Opa, Lancer Tracer, mas é na segunda, cara. É na segunda. Deixa eu abrir meu estambulzeiro aqui. Gente, nós estamos aqui de plantão esperando o Pop Playtime capítulo 2 lançar, hein? Que vai lançar daqui a pouquinho. Isso aí é aqui. Aí, ó. Estamos jogando de boa, não queremos bater em ninguém. Estamos de boinha, ninguém vai bater na gente. Né, Tifuano? Ah, não. Me deram o bloco, cara. Que raiva. Ah, não. Ah, não. Isso aí, Tio Dudu. Verdade. Oi, Tifuano. Vamos jogar tubugais? Oi, Sky. Tudo bem? Eu sou o Good to Play. Eu vou jogar tubugais. Ó, meu Deus do céu. Aquela fofulha jogando, meu Deus do céu. Oi, gente. Minha câmera tá certo. É, tá certo. Hã? Tá, tá certinho, Dô. Hoje eu vou mostrar uma nova burla. Eu tô de olho aqui. Ó, olha como faz essa burla aqui, ó. Ô, louco, já tem 1.700 pessoas aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá. Eu fiquei muito surpreso de ver que já tem 1.800 pessoas na live. Mas eu fiquei mais surpreso ainda em ver que tem só 600 likes. Mentira. Como assim? Mentira. Ah, não. Os mitos chegam a explodir no like. Esse like tá bugado, galera. Não pode. Eu acho que a gente já tem 1.500 likes, mas tá bugado aqui pra mim. O que vocês acham, mitos? Dá uma olhadinha aí embaixo. Quantos que aparecem pra vocês? Fala pra mim, mitos. Só fala pra mim. Não é possível. Eita, caiu o asa. Não é possível. Ah, tá melhorando lá, Dudu. O que você tá fazendo aí, Dudu Beteiro? Eu tô de olho em você aqui, mocinho. O senhor acha que não, mas eu tô de olho aqui no senhor. Peraí, peraí. O que é isso, Dudu? Efeito de explosão muito massa. Uou. Ele explodiu. Oi, Ana Pão Gartem, tudo bem? Oi, Sonic. Até o Sonic tá na live, Dudu. Morreu. O vídeo tá ao vivo, o Perpétuo Souza. Verdade. Nós estamos ao vivo, conversando com vocês. E vamos jogar. Eu vou criar o grupo aqui. O Dudu vai entrar comigo. E vocês entram no grupo com a gente. Nós vamos jogar um pouquinho do Stumble Guys, enquanto não lança o Pop Playtime, capítulo 2, que vai lançar daqui a pouquinho. Isso aí. 17 horas é o horário marcado pra começar, galera. Ô, Tifabana, eu tô de olho em você, Tifabana. E eu tô de olho em você, Tio Dudu. Ó, Dudu, seguinte. Eu vou fazer o grupo, aí eu te falo o número, você entra rapidão e os mitos vão ouvir também e já vão entrar, firmeza? Aqui, ó. Ô, pai, olha o meu novo pet. Eu vi. Ele vai ficar aqui agora, gente. Ah, não. Já bugou pra criar o grupo. Ah, não. Eu vou criar, então. Não, não. Não cria, não. Eu não vou conseguir entrar tempo. Ah, verdade. Ó, pai, eu posso fechar e abrir os tabogás? Pode. Vai aparecer a imagem. É pra aparecer a imagem... Deixa eu ver. De fundo, que é a torre da live. Ai, que chique! Olha aqui, ó. Ó, esse daqui. Mas é chique. Ó, esse minion, esse lendário minion aqui. Você já abriu o jogo de novo, Dudu? Deixa eu contar a história do meu amigo, cara. Tá, pera. Agora sim. Ó, esse daqui é o... Já criei o grupo, ó. O número é... O número é... Qual, qual? 4, 0, 0. Vai lá, Dudu. 7, 4, 9, 9, 0. Ó, gente. Então, continuando. Esse daqui vai ser o nosso amigo, o Rodrigão. Pera aí, Rodrigo. Entra aí, galera. Entra aí, mitos. O Rodrigo, ele gosta de avião. E ele tá... Olha os BTR, Dudu. Ó, os BTR. Olha, o Rodrigo. Ele vai ficar até no momento do Pop Playtime, capítulo 2. Ele não tem medo de nada. Porque isso é uma triste história trágica. Enquanto ele estava andando de avião, ele acabou batendo em um mito. E quando ele bateu em um mito, ele caiu. E ele quase morreu. Então, no mito, a gente quebrou ele, né? Porque ninguém bate nos mitos. Tá maluco? Então, esse daqui vai ser o nosso amigo. Ai, o do gelinho, mano. Bora, Dudu. Bora, bora, bora. Bora voar, galera. Bora voar, galera. No canal do... Meu nome é David. Eu e o Dudu participamos. É, isso aí. Aquele rapaz que faz estambul na vida real. E eu acertei lá de novo. Passar. Eu não passei. Eu passei, Duduzão. Você vai me telar agora. Eu não passei, por favor. Agora você me tela, então, amiga. Como que eu te telo? É, fica aí no jogo. Aqui, olha. Enquanto isso, eu vou falar um pouco mais sobre Rodrigo. Fala sobre o Rodrigo. O Rodrigo. Ele é muito legal. Ele é legal. Então, galera. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 galera. Peraí, 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 peraí. Logo teremos mais notícias de Rodrigo. O Rodrigo. Ele ficará aqui nessa cadeirinha. Não caia, Rodrigo. Ficará. Ah, não. Futebol, meu irmão. Não, Rodrigo. Futebol, Rodrigo. Meu pai amado, quanto goleiro nesse jogo. Rodrigo marreu. Ô, de favor. Tá entupido de goleiro aqui. Ó, o golaço! Ó, louco! Olha o gol, olha o gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Ah! Ó, laço! Ô, louco! Lovar de empreendedor, o melhor do mundo, pai. Caraca, meu irmão. Lovar de empreendedor! Ó, vai lá, vai lá, vai lá. Foi, 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 foi ele! Ele! Muito goleiro aqui, hein. Muito goleiro aqui, hein. Muito, muito. Sai pra lá, goleiraiada. Não fica de gol, não, galera. Ixi, amarela! Tá um a um. Ixi, amarela! Aí o bicho pegou, porque tá um a um. Não, o avião de Rodrigo estragou! Tá, vou parar com o Rodrigo. Vamos deixar o Rodrigo quietinho aqui no canto dele. E vamos ter lá o incrível albiano beteiro da caveira verde. Caveira mulher. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos pra cima, galera. Não, pai, vai, vai, vai. Vai, galera. Vamos fazer esse gol, galera. Ah, não, pai. Sai do gol, rapaziada. Sai do gol, rapaziada. O menino te pegou e te levou de volta. Ó, ó, ó. Vamos lá, vamos lá. Ih, bateu! Ah. Não, não bateu, não. Só tentou bater. Não deu muito certo, não. Doze segundos, galera. Quem fizer o gol vai levar. É, isso aí. Biano como artilheiro. Ele vai lá. Prorrogação, galera. Ele faz de tabela. Vamos, povo. E começa o tempo da morte súbita. Tem três bolas no campo de Biano beteiro. E o Biano vai lá. Ele arranca uma bola de seu território. E ele corre atrás da bola. Daí ele vai lá, mete um chute. E quase acerta o gol. Ele vai lá, ele vai lá. Vai, vai. Nossa, foi, 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 foi. E ele é Biano beteiro. O melhor do mundo. Brasil, seu Jesus. Meteu um tapo. Depois dessa, os mitos, chega dois mil likes nessa live. Não chega não, galera. Fala aí. A Ana cante, conte, conte. Falou, aê. Aê. Ô, gente, olha o que eu fiz aqui. Olha aqui, ó. Oi, olá. Olá, olá, tudo bem? O André Detona tá aí. Oi, André Detona. Qual que eu acabei de fazer com o tapo que eu dei no microfone? Ah não, Du, o que que você fez? Olha aqui, gente. Você machucou o microfone, Du? Não, me machuquei, pai. E agora? E agora? Essas pessoas que estão perto de mim, são pessoas que me amam? Ou são pessoas que estão querendo me derrubar? Eu estou na dúvida. Eu acho que é os dois, pai. Eu não sei se isso é isso. Ou ele... Não! Tá aí a dúvida, tá? Agora nós temos os nossos caros amigos B... Se essa era a minha dúvida, ela está tirada agora. E ele acabou de se matar. Nós também temos o Cortex Ninja. Nós temos o nosso amigo PTR Pãozinho, que foi acertado por uma bomba e saiu correndo. E nós também temos o nosso amigo Samurai, que treinou por muito tempo. Parece o momento. Ele é um player RG7G9ZVJO. Caraca, meu. Ele até mandou uma carinha, porque ele já está confiante que irá ganhar. Mas ele não sabe que a pessoa que está do outro lado é o Cortex Ninja. Ou seja, ele é um ninja. É um ninja versus um Samurai. Vai ocorrer a batalha mais épica do mundo! Du, só quero te lembrar que faltam 53 minutos para lançar para o Free Climbing, capítulo 2. E a gente precisa de você com voz ainda. A tua voz já está limitada. E o senhor ainda está mais maluco do que o Batman procurando o Robin em Gotham City. Desenrala, bate. Já aparei. Ó, Fernando Henrique, quer saber cadê o capítulo 2? Vai lançar as 5 horas. 52 minutos para o lançamento. Ele vai lançar as 17 horas e nós estaremos aqui de plantão Oi, gente, que coincidência daqui. 5 minutos eu irei ter um voo para a América. Então, tchau. Volta pro teu PC. Você não vai fugir da Mumi Long Legs. O senhor não vai fugir da Mumi... Bora, Du. Já tem o código da próxima sala. Tá bom. Para de fugir. Vamos lá, então, gente. Vamos em grupo. Qual que é o código de Gimbia, não? 3, 2, 4, 8, 6. 3, 2, 4, 8, 6. Esse é o código do japonês que vai dar a Playstation 3. Não sei, Lucas Rafael. Não sei, maninha. César, me dá. O Jota Games falou que estava ansioso. A gente também, cara. A gente também, galerinha. Muito ansioso, mano. Vai, dá play aí, gatão. Muito ansioso. O Debbie quer saber cadê o pop play time. 51 minutos para o lançamento. Aqui, galera. Eu estou abrindo a live aqui, minha live. Cadê? Dudu Beteiro, o mais peidoreiro do universo. Enquanto não lança, a gente vai jogar com vocês e se divertir, galera. Isso aí. Nossa, cara. Olha que incrível. Opa. Oi, José Andriano Gomes. Ô, louco. Qual skin que você está, Duduzão? Eu estou com a raposinha, skinzinha do Dudu Beteiro. Hum, Dudu Beteiro está de Dudu Beteiro. É, faz sentido, né? Interessante. Olha só. Opa, eu não sei se eu bato nas pessoas que estão aqui porque elas querem me bater ou se eu dou um abraço nelas porque elas são legais. É, mas elas são legais que querem te bater, mas isso é só um jogo, então elas te batem e você bate... Não, não fica focando o Dudu, galera. Na moral. O Zuninho está me salvando aqui, pai. Gente, vai acabar o tempo. Vamos colaborar, gente. Vamos, vamos. Colabora, colabora. Ai, meu pai. Ô, pai, você passou. Você está lá tentando... Pai, eu estou aqui até agora, pai. Qual é a graça, para. Ah, Dudu. Vai, guerreiro. Força, dá tempo. Vai que dá tempo. Eu confio. Quem confia digita o número A, porque A é um número muito gato. Meu Deus, o número A. Perfeito, Dudu Beteiro. Sério isso, Dudu? Sério isso, Dudu? Ô, pai, fora de... Ô, galera, eu tenho uma questão matemática para vocês. João tem cinco bananas. Ana foi no mercado comprar banana. Ela tinha dois reais. Ah, não. A banana custava R$1,50. Que dia é hoje? Quem resolve essa? Segunda-feira. Porque a banana, ela tem... Não, não, pera. Ela é vendida em uma feira. Por isso que é segunda-feira. Pera, eu tenho outra. Joãozinho foi na padaria comprar pão. O pão custava R$0,50 cada. Joãozinho comprou 18 pães. Tão caro, caraca. Ele pagou com R$6,00. Que dia era segunda-feira de 1985? Terça. Porque se a gente ter um terço do pão que ele comprou... Ai, desculpa, Reizinho. Esse soco foi de propósito. Por isso, desculpa. Foi sem querer, querendo. Ai, desculpa, meio mundo, que eu dei um carrinho. Foi sem querer, querendo, né, pai? Mano, só pode ser ali. Não é ali também? Não, não caia, pai. Qual que é, então? Eu acho que é o da direita. Continua, continua. Ah, mano, é aqui, mano. É aqui, mano. É aqui, mano. É aqui, mano. Confira, mano. Caraca, viando. Se não fosse, eu te amo. Sim. In the jungle, what I wish I don't want you to talk tonight. Night. Aí, maui, 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 maui. Aí, maui, 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 maui. Que isso, pai? Que isso, pai? Que isso, pai? Que triste. Que isso, pai? Que isso, pai? Que isso, pai? Que raiva, mano. Que triste, né? Se enroscar no começo desse jeito. Que isso, pai? Que isso? Que isso, pai? 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 Que isso, Dudu? É o Todd é o ganhador. Ele é um guerreiro muito venido. Na batalha, Todd e o Nescau. Quem leva? O Todd não leva, Nescau é melhor. O Todd roxo leva. Oi, filho da Renata. Tudo bem? Um abraço pra você, filho. Oi, Artek. Tudo bem, filho? Que você também? Oi, Teus MP. Tudo bom? Um abraço pra você, lindo. Um abração pra tu. Bora pra próxima. Oi, Yodi. Yodi? Tã, Elione, Messias, Bárbara. Ô, Du, bora? Posso falar? O Yodi é o melhor. Posso falar o grupo? É, pode sim, meu gato. 7, 0, 4, 7, 6. Vai, vai, vai. Clica em outro. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Não, eu não posso perder esse comentário. O Gli, Gli, Gui Blesson falou pão de batata. Ah, não, não pode. Que pessoa não, ah, não. Eu sou time pão de queijo. Isso aí, Adranvick. Olha uma pessoa com nome verde na tua live. Ele tá bem aqui, tá, gente? Matheus Ninja é membro do canal, tem nome verde. Valeu, Matheus. Ai, que legal. Cadê capítulo 2? O Mel Bah falou. Mel Bah, 45 minutos. Para o lançamento. Ou seja, daqui 45 minutos eu tenho um voo que eu vou... Para o Japão. Você não vai fugir. Nós vamos jogar a cópia e feitada. Olha aqui, ó. Eu vou nesse avião aqui junto com o meu amigo... Pera aí, tá faltando uma asa. Pera. Junto com o teu amigo, vamos lá. Aqui, ó. Vou ir nesse avião junto com o meu amigo Rodrigo. Vai ser a mesma... Galera, vai ser essa mesma live aqui, hein? A gente só vai mudar de novo e pronto. Sim. Só que a gente vai fazer isso a hora que chegar o horário. Até chegar o horário. Não vejo a hora, mano. Nossa, meu carrinho saiu 45 minutos depois do horário que eu dei. Papai, não saiu da barriguinha. Que raiva. Ah, não. Barriguinha. Mas eu acho que eu ainda passo. Ah, não, mano. Isso não. Não, não, não. Eu não peguei. Achei aqui. Ae, pior não. Ah, não, Duduzão. Ah, não, Duduzão. Oi, gente. Hoje eu tô pro Pop Playtime capítulo 2. Eu não tô muito bem com a mão dessa. Isso, 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 isso. Isso aí. Não, eu tô mais pro meu avião. Pera aí. Calma aí. Aviãozão. Pro aviãozão. Aviãozão. Ô, galera, 3.600 pessoas na live. Muito bem-vindos todos vocês. Ah, ainda bem que eu saio. Deus abençoe por estarem aqui. Vocês dão um apoio, galera, pra gente chegar a 3.000 likes nessa live. Isso aí, gente. Tem 2.000 e poucos. Tem uma pancada de gente aí. Bora chegar, galera? Vamos pra lá, goleiro? Não quero goleiro aqui, não. Vai pra lá. Vocês estão atrapalhando o nosso gol. Ok, né? Ai, ai, ai. Aqui, ó, tô preparando o meu avião pra mim ir junto com o Rodrigo. Pra o Japão. Pra Europa. Você não vai pra lugar nenhum, Dudu, Peter. Você vai ficar aqui com a gente jogando o Pop Playtime Capítulo 2. Porque nós queremos ver você jogar. Ele é um aviador muito profissional. A gente treinou por 36 anos na Malásia. E agora nós iremos poder ir pro Japão e correr do Pop Playtime. E aí, curtiu, Biano? No Japão também vai lançar. Lá vai lançar primeiro. Fiquei sabendo que lá vai lançar primeiro. Então eu vou pra Antártica. Antártida. Ô, Rodrigo, muda o passeio pra Antártida. E aí? Ô, pai, sabe por que ela vai chegar mais tarde? O Pop Playtime Capítulo 2? Porque lá na Antártida, aí chega mais tardida. Chega mais tardida. Meu Deus do céu. Quem riu, comenta kkkkkkk. Meu Deus, sério? Será que alguém vai comentar kkkkk? Ô, gente, comenta kkkkk, na moral. Vamos fazer o gol, time. Passou, passou. Passou um avião. E nele tava escrito que o azul... Eu não fiz isso. Passou, passou, passou. Olha quanto kkkk. Ô, louco, pai. Meu Deus do céu, tem muito goleiro de ser de time aí. Tem muito goleiro de ser de time aí. Ah, olha só, kkkkkkkkk. Ô, galera, e esse é muito humilde, cara. Vermelho é o SUS, isso aí. Peraí, deixa eu ver quem comentou. Aqui, ó, Mariana Alcoofurado. É muito SUS. Opa, opa, que golaço que o menino fez ali, rapaziada. É, tá valendo comentário, gente. Finalmente, finalmente fizemos um gol e ganhemos. Ganhemos. SUS Among Us. SUS, SUS, Jonas Moura Meireles. É, SUS, muito SUS, muito SUS. Você tá bem, filho? Cortes da família ruim. Ah, tão ruim que é bom. Cortes da família veterano. Peraí, é mamãe? Cortes? Não. Ah, o Static comentou agora há pouco. Olha, Static, você tá aí ainda, lindo. Vai lá, Biano, eu confio nas forças do pão de queijo. Que todo mundo sabe que o Biano é da força do pão de queijo, né, gente? Isso é meio óbvio. Ah, isso sim, claro. Quê? Imagina. Ah, é comprovado, gente. Biano, eu pedi um pão de queijo. Porque pão de queijo peida mais forte, né, galera? E se a gente quer soltar um belo peido nos adversários... A GENTE PRECISA VOAAR! Ah, não, vai. Ah, não, vai. Esqueci o que ela desce. Ah, não, vai. Ah, já era, mano. A hora que eu caí, eu já perdi. Lá, ó. Tem jeito de ir lá em cima, já. Pô, será que ele vai... O que ele vai fazer? Não! Tem jeito de ir lá em cima, já, mano. Ah, foi quase, hein, pai? Jogou muito, jogou muito. Ah, eu dei bobeira lá. Não podia levar aquela troncada no meio da quadra. Ó, ó o Brick Dance. Ó o Brick Dance. Ô, louco, Henrico Zezé. O Henrico levou. Ô, mas ele é Henrico Zezé. O cara ganha dormindo, mano. Sus, sus, mistura Bahia. Sus, sus, sus. 2.500 likes. Obrigado quem deu apoio aí. Agora há pouco eu pedi a galera. Teve uma galerinha que deu apoio. Quem tá vindo pelo Pop Playtime, rapaziada. Ô, Galaxy X. 39 minutinhos. 39 minutinhos pra lançar o nosso Pop Playtime. Ô, Galaxy. Lançou, a gente vai correndo comprar e jogar até... Ô, Galaxy X, o Pop Playtime, capítulo 2, vou lançar daqui 49 minutos, gente. Não, 39. É, 39. Eu tô muito bom de matemática hoje. Sus, você é Nicolas GXD. Ah, eu não sou sus. Já que você tá bem de matemática, então me responde essa. Eu tomei um gole de água. Cada gole corresponde a 5% da minha garrafa. Quantos baldes é preciso pra encher a caixa d'água? Mais uma caixa d'água de quantos litros? Não, pera, o quê? Vai lá, vai lá pro grupo. Neide Gonçalves, eu não sou sus. É a... Oi, Gê. É... Sus. É a Cida Lava que ela tá comentando o sus. É você. Você é muito sus, Cida Lava. Ah, Cida Lava? O Enzo também é sus, ó. Ô, Du. Bora? Grupo. Beijo, Bruno Games, SB, tamo junto, maninho. Grupo, Du. Bora, pai, qual que é o código? Du, grupo. Peraí, 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 peraí. Du. Qual que é o código, seu cachorro? 9, 3, 6, 8, 0. Sus. Sus. Susto. Susto. Ó. Bora, galera. Aqui, ó. Eu, eu... Ó, gente, eu vou votar no Matheus. O Matheus tá muito sus. Ah, mas o João, o Julião também tá muito sus, cara. Todo mundo dessa live é sus. Como assim? Ah, não. Quem tá sus é sus. Olha, eu voto no Bianco, gente. Ô, Du, seja rápido, pra você não ficar pra trás. Ô, o André disse que ele vai jogar o capítulo 2 também, hein? Ô, Lu, é com 10 de tona. Quero ver. Também quero ver, Lu, é. Aê, pai, agora eu passei. Ah, não, cadê meu carrinho? Eu não passei, Du. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu fiquei. Eu tô aqui com a galera. Meu Deus, que bagunça isso aqui, Du. Meu pai, tá... Tá todo mundo aqui, filho. Ah, não, que me deu rastreira, mano. Rastreira? Rastreira. Você conseguiu colocar um R depois do R de rasteira? Como que você falou? Rastreira. Vem pro fight, vai. Pera aí, pera aí, pera aí. Fica parado pra gente começar nosso fight. Fica parado. Calma aí. Vai. Está pronto, Gui, 10k. 3, 2, 1 e... Pera aí, pra você tem um delay, então vai. E Dudu vai. Ele lança uma rasteira e ele tá de cara com o Gui. Ele vai. Ele acertou. O Gui tenta rebater a sua rasteira com outra rasteira. Ele vai lá, ele... E o Dudu Meteiro mete um soco na ca... Não, pera. O soco tem delay, mas o Dudu Meteiro irá passar porque ele está com medo que o tempo acabe. Nossa, demorou 10 horas pra sair meu carrinho. Cara, passou 4 pessoas e vai acabar o tempo. A gente vai em 4 pessoas pra semifinal, galera. Então... Tem 5 pessoas. Aqui, ó. Tinha uma batalha muito épica contra o Gui, 10k. Foi muito épica. Parabéns, 10k você jogou muito. Mas eu acabei levando essa batalha porque eu te dei uma rasteira. Eu não acredito. Você conseguiu fazer isso? Sim, eu consegui. A batalha é mais épica. Dudu 7. E aí, maninho? Obrigado pelo carinho, lindão. Valeu. Isso aí. Tamo junto, maninho. Kelly Silva, quer saber quantas coroas... Acabou! Acabou o tempo. 5. Passamos em 5 pra semifinal. Tomara que não seja. O laser na semifinal, porque senão vai começar e já vai acabar. Por quê? Porque só tem 5 pessoas, classifica 8. Ah! Ah! Aí ele já começa e acaba já. Já começa com menos 3. Aconteceu isso comigo uma vez. Ai, como é lindo! Ai, que beleza! Ai, que tudo! Aqui, ó. Aqui, você é um bom merecedor de 10k. Ai, tomei bloco, tomei bloco. Ah, não. Vou pular pra fora do mapa. Ô, pai, eu vou pular porque tá meio a tanto faz. Porque a gente tá em 5 e precisa qualificar 8. Ui, 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 quase que deu. Peraí. Vou tentar mais uma. Eu vou tentar a última aqui, senão vai dar ruim. Olha aí, Du! Ai, quase! Ah, foi bom, hein, pai. Agora acho que eu peguei checkpoint. Não vai dar agora. Vai, por aqui agora. Aê, Gui 10k, vamos, vamos. Barriguinha. Sim! Ah, não, 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 não. Barriguinha sem pancadinha, né? Ah, não! Eu voltei lá atrás! Eu levei bloco! Eu levei bloco! Pai, passa, pai. E eu voltei lá atrás! Ah, não, eu levei outro bloco! Ah, não, pai. Pai, vamos passar, pai. Eu tô indo, Du. Eu não sei você, amigãozão, mas eu tô indo. Gui 10k, passa Gui 10k, vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. Vai acabar o tempo? Boa, boa, boa. Todo mundo classificou, perfeito. Meu Deus. E agora? Quanto falta para a Poppy? Oi, Tília, o Poppy Playtime é às 17 horas, então agora falta 34 minutos. Isso aí. E nós estamos ansiosos pra isso. E agora? O que alho é bem melhor de batata e de queijo é ruim? Como assim, Tebugin? Você vai começar outra colônia? Ah, não. Ô, Du, se liga lá. O que é? Ah, não dá pra dançar. Não dá. Todo mundo passou. Perfeito. Que perfeito. Agora é pra finalizar com o block drivezinho. Ah, nem como. Ô, Dudu, 5 mil pessoas pra ver você sofrer com o Poppy Playtime. Ah, não. Ai, que demais, mano. Vai ser muito bom. Gente, vamos na paz aqui. Não vamos dar socorro. Vamos na guerra. Isso, na paz. Isso. Ah, o Biano tá falando com ironia. Então vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, beleza? Como assim, Du? A gente vai ficar na paz aqui com os amiguinhos, né? Por que não? 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 Me desculpa, Dudu Pão, mas eu tive que fazer isso. Cara, eu tô muito lagado. Demora 10 horas pra sair um soco. Ah, não. Ah, tá bom. Vai. Última fileira, galera. Eu tô na terceira ainda. Ah, fui derrubado. Opa, eu tô na terceira ainda, meu cara. Você tá lá em cima. Eu tô. Ah, ligeiro. Opa, eu tenho que ter um boot de limitado. E agora? Não, falta só três, meu amor. Tá ali em cima, ó. Ô, Dudu, já começa a mirar aí onde que você vai cair, filho. Caia no melhor lugar. Eu acho que aí embaixo é bom cair, ó. Ali, ó. Aí, aqui, aqui. Isso, aí. E agora? Daí você vai pra onde? Tem que ver já. Boa, mano. Jogou muito, Duduzão. Ai, minha voz. Ai, minha voz da... Sabe o que é engraçado? Eu tava olhando tua tela na live, ao invés... Eu tava se despectando, cara. Que inteligente que eu sou, né? Muito. Ao invés de eu olhar aqui no jogo, eu tava olhando na live. Vamos lá, gente. Todo mundo fazendo assim, hein? Desenrala. Bate. Jogadinho daqui. Meu Deus, sério? Tá aparelho. Sério isso? Sério, eu amo isso? Falta pouco, galera. 31 minutos pra lançar o... Dudu, Sousa. Ah, não, cara. É você, Xandexo. Xp. Xp. É você, mano. Hum. Ah. Vai lá, Dudu. Like na live. Esse é o espírito ninja dos controles. Ô, louco. Ele pegou seus controles e se deu like com todos eles. Ó, louco. Ô, aí é bonito. Esse daí é tome. Esse é o jutsu pro Dudu não ter medo da Momi Long Legs no Pop Playtime, que vai lançar daqui a pouco. Dudu, muito Sousa, não, Janaína. É mais 1% de força pro Dudu Beteiro, galera. Nós já temos 3.000% de força, gente. Peraí. Bora passar o poder da força para Dudu Beteiro encarar ela. Ô, Du. Puxa teu microfone pro lado. Peraí. A gente espera. Um minuto a gente espera. Peraí, peraí, peraí. Agora falta 40 segundos. Pronto. O que, pai? O que eu tenho que fazer? Puxa teu microfone pro lado pra gente ver teu rostinho lindo. Isso. Mais um pouco. Ô, gente. Olha a minha pizza aqui que eu comprei apenas por 3,99 na Shopping. Ela é muito boa, gente. Dudu, código... Peraí, qual que é o código? 58126. 58126. A pizza que dança. Tá, vai, bola, a pizza. Acertei nada, então tá bom. Bora, galera. Puxa, 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 puxa. Peraí que eu não tô ouvindo você, pai. Ô, eu ainda tô com aquele comentário... Ah, é o cabo, né? É o cabo. Arrumou? Arrumei. Ainda tá com aquele comentário fixado na hora que a gente disse que já ia começar a live? Ué, é estranho. Desculpa aí. É estranho que eu não fixei outro lá. Eu só fui usar o dash do carrinho. Tá, beleza. Eu acho que eu vou ficar pra trás, pelo jeito. Eu também acho, pai. Ai, mano. Ai, mano. Ah, não, cara. Eu levei cinco rasteiras só nessa partida, cara. Só maldade, hein, gente. Não foque eu não, mano. Dá rasteira também, dá rasteira também. Ai, vou ficar de fora. Fiquei. Você também, né? Eu saí sem querer. Ai, eu também. Vixe, cara. Nossa, às vezes a gente clica sem querer no botão, né? É, sim, velho. De sair, né? Ave, quando acontece isso. É tão tenso, gente. Vamos esperar a galerinha que tá naquela partida sair lá rapidinho. Ô, gente, é tão tenso, gente. Isso aí. O código é nove... Eita, nós. Peraí, eu queria... Ô, pai. Oi, gente, me desculpe. Eu tinha criado uma sala e eu esqueci que eu tava em live. Vai, Du, vai, Du. Tá, qual que é o código? Pera. Desculpa aí, tá, gente? Nove... Nove, seis, um, cinco, nove. Nove, seis, um, cinco, nove. Tá. Dezesseis e trinta e três. Falta vinte e sete minutos. Ah, não, cara. Ainda bem que o Poplitame é bem pesado e ele vai demorar três... Não, quarenta e cinco dias pra baixar. Não vai demorar, não. Vai ser rapidão. A internet é boa, meu gato. Caramba, não é boa. Eu vou tirar... Eu vou arrancar o cabo de fita da internet. A internet é boa, meu gato. Vai dar tudo certo. Nossa, eu dei uma rasteira no ar. Meu menino. E é, eu tomei um carrinho aqui. Fiquei pra trás. Vai dar ruim pra mim. Ah, eu tô muito lagadão. Agora que foi a rasteira? Você também tá lagado? Eu caí por causa da minha rasteira. Você também tá lagadão, pelo jeito, né? Opa, opa, opa. Passei, caraca! Ufa, ufa. Ufa, ufa. Sir! Sir! Cara, o meu fone tá muito top, sabe, pai? Ô, Artec, não precisa ficar mandando esse daí toda hora, não. Obrigado, maninho, mas não precisa, não. Isso aí, tamo junto, cara. Artec! Quem tá ansioso pra ver o Dudu Becero se assustar com o Pop Playtime, galera? Falta 20 minutos pra lançar o jogo. Ah, não, mano, para, pai. Você tá batendo piria. Ah, eu tô ansioso, Du. Ô, pai, a gente sempre vai cair em time separado. Eu não tenho o que fazer, né? Você caiu no laranja? No amarelo? Ó, você ali. Tocou pra mim. Obrigado, Du. De nada, pai. Eu não vou deixar tu fazer gol, tá? Qual é, mano? Deixa o papai, hein? Deixa o papai ser feliz. Ô, gente, todos não... Ô, pai, a bola bateu em mim. Eu atravessei o chão e eu caí pra fora do mapa. Incrível. Meu amigo. Coisas que só acontecem com o Dudu Becero. Ô, louco. vai fazer gol ali, vai. Zero a zero, cara. Que partido, hein? Caraca, é tenso demais. Ó. Partidinha, hein? Partidinha, hein? Ah, não. Vai, pelota! Isso! Ui, ui, ui. Boa, time! Cara, tem muito goleiro aí. Você não acha, Du? Isso é ótimo. Tem muito goleiro no teu time? Ah, não. Você tirou o teu... Ah, não. Não, não, não. O Watchmen ajudou demais. E minha voz tá sumindo. Eu tô parecendo um cabrito. Um cabrito? Economiza a voz, Duduzão. E aí, Naruto Games? Beleza, maninho? E aí, maninho? Tamo junto. Olha, de novo aqui, Du? Aham. Você acabou de levar uma no Huni, hein? Quero ver levar mais uma, Duduzão. Ah, não, maninho. Me desculpa. Maninho, maninho. Me desculpa. Maninho, maninho. Me desculpa. Ah, tá, pera. Você não viu nada. Eu sei onde você mora. Não! Ui, ui, ui. Não! Que isso? Que isso? Você foi pra fora do mapa. Vamos ver se tem algum BTR aqui. Oh, BTR Arthur. Esse daí é top. Vai lá, BTR Arthur, confinte. Também nós temos o Pedro. Ah, o Pedro morreu. Agora é a batalha contra o Dudu Pão versus... Não! O Dudu Pão morreu. Ele tá com a skin do Knuckles. Agora nós temos a batalha contra o Mágico. Ele vai ganhar. O Arthur ganhou. Versus o VDHD. O Arthur ganhou. O Arthur ganhou essa e eu saí na animação... Minutos, Guilherme! 22 minutos pra lançar. Pop Playtime, capítulo 2. Ó, pai, será que eu compro o passe? Eu tenho gema. Eu quero abaço. Eu quero dar abaço nas pessoas, pai. Compre o abraço? Não, não. Não vai comprar agora. Ah, é rapidinho. O Heitor. Um abraço, Heitor. Fica com Deus, lindo. Um abraço pra Monique Dias também. Obrigado pelo carinho, família. Opa, eu posso pegar rapidinho? Tu pega o banco? Não. Ah, te favor. Mas eu posso comprar? Eu posso comprar? Não. Mas eu posso comprar? Não, você vai ganhar tudo. Pra que gastar gema numa coisa que você vai conseguir? De graça. Vim... Dois, três. Continua? Um, três, um. Tá aí. Ô, Eren, mandamos o código. Tá aí. A gente fala e mostra na live. Bora, vamos pra outra, galera. Ai, meu pai. Enquanto não lança o Pop Playtime, a gente vai jogando estambulgás com vocês, seus mitos. Oi, gente. O nosso amigo Rodrigo acabou de sofrer mais um acidente muito grave. Vai lá, Du. Burlinha no meio da galera. Vamos esperar a galerinha aqui. Ah, pai, eu esperei, né? Não, eu fui no meio da galera, Du. Eu fui no meio da galera, Du. E quase consegui. Eu esperei e consegui. Ah, não. Consegui totalmente, não. Eu nunca consegui fazer essa burlinha. Mano, agora eu tô preso aqui. Não consigo passar. Ô, louca, essa daqui vai pro recorde? Sério isso, Biano? Ô, Gui 10K. Gui 10K. Ah, ô, louca. Esse daí é meu brother. Eu tô aqui, meu irmão. Eu só me enrosquei... Ah, eu fiquei de fora. Ah, tercidas. Me enrosquei em tudo, meu amigo. Não, não. Laura Nogueira, o Pop Playtime vai lançar daqui exatamente 20 minutos. O horário marcado é 17 horas. Inclusive, eu vou dar uma olhadinha no Discord deles lá, se eles atualizaram alguma novidade. Não, pelo jeito, não lançaram nenhuma novidade. É, a única novidade é que eles postaram 22 minutos para Chapter 2. Então, tá tudo dentro do cronograma deles. Eles vão lançar no horário mesmo. Ah, levei duas rasteiras ao mesmo tempo. Isso é incrível, né, pai? Ó, três rasteiras agora. Ah, mas aí no meio da galera também é toda hora. Quatro rasteiras. Bem na hora que você ia tomar o carrinho, hein. Não, não, não. Não, eu tô do veteiro. Vai, 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 vai. Você passou ou não? Passei. Passou? Meu Deus, mano. Ai, meu pai, amado. Foi por muito pouco essa, hein. Ai, mano. Foi por muito pouco. Laude Carlos Pro, um abraço lindo, fica com Deus. Gosto muito de você, Arthur Luiz da Fonseca. Tamo junto, menino. Nanda e Miguel falou falta pouco, falta. Lava a rush de finalzinho é top, hein. O Girafita falou, o Dudu tem coragem. Tem, ele tem coragem. Ele vai pra cima. Nicolinhas da hora, gamer. Se Deus quiser, você vai conhecer a gente na vida real, sim. Que pra gente vai ser uma alegria também, maninha. Ai, me desculpa, BTR10K. Eu tive que fazer isso pra mim pegar no meu boost. Não era a minha intenção te dar um hatch shot. Não vai ser a intenção dele também. É, Dudu. Vai pra cima. Capricha. Capricha. Tem que ir um pouco mais pra frente ali, Dudu. Tem uma outra pontinha. Um pouco mais pra frente. Vai nela. Ah, eu, em vez de eu estar olhando no jogo, eu tô olhando na live. Eu já ia perder mesmo, gente. Então eu só fiz aquilo pra brincar, ok? O R. Todd é o vencedor da segunda partida que ele vence nessa live, hein. Menino joga bem, hein. Menino joga bem. Tu joga muito bem, Todd. Parabéns. Menino mostrou pra que veio. Às vezes... Pera aí. 5.800 pessoinhas na tua live, Dudu Beteiro. 3.600 likes. Eu acho que essa galera consegue ajudar a gente a chegar a 4.000 likes. Bora, galera, deixar o like. Bora deixar o like. Faltam 16 minutos pra lançar a Pop Playtime capítulo 2. A gente podia começar o Pop Playtime capítulo 2 com 5.000 likes tranquilo, Dudu. É verdade. A gente podia tranquilo. Vamos lá, galera. Hashtag Duducoragem. Galzinho. Isso aí, galera. Vamos dar força pro Dudu. Hashtag Duducoragem. Lembrando que cada like na live é 1% de coragem pro Dudu pra encarar a Momi Long Legs. E ele precisa de coragem, hein. Porque o Piazinho... Ele já falou pra mim... Ô, pai. Ô, pai, eu não vi isso. Eu ficar com medo, você joga. Não foi, mas é assim que eu falei. Obrigado, gente. Não foi assim que eu falei, gente. Eu falei. Obrigado. Deus abençoe. Se eu ficar com medo em nenhuma parte, tu passa. Vai lá, Dudu. Foi isso que eu te falei. Não, peraí, peraí. Deixa eu arrumar o Rodrigo. Codiguinho. Codiguinho do... O Poppy vai ser lançado daqui 15 minutos. Caraca, meu. 15 minutos pra lançar o Poppy Playtime. Qual que é o Codiguinho? 59599. Caraca, que Codiguinho, hein. 15 minutos, galera. 15 minutos. Para o Poppy Playtime. Capítulo 2. Meu amigo. Salve pra mim, por favor. André. André do quê? André Correia. Um abraço pra você, lindo. Isso aí. Tamo junto. Mano, eu tenho 5 coroas. Sou pro ou não? Ah, é? A quantidade de coroas não diz nada, né? Porque nesse jogo aqui, você pode jogar com outra bota e pode ganhar um milhão de coroas nisso daqui. É verdade. Agora, vai que você tem 5 coroas e joga super bem, porque você já é habilidoso por natureza. Isso aí. Eu acho que vai ser isso, hein. Ah, não peguei bem a partizinha. Ô, o Gui também joga bem, né, Duim? Todas ele tá aqui na frente. E ele tem internet boa também, porque entra em todas. Ô, pai, acho que eu não vou passar. Não, não passei. Acho que o maior condicionado, Peidô, tá um fedor aqui. Não fui eu, galera. Ô, pai, eu saí sem querer. Ô, Peidô Herê, eu tava na partida. Eu sei que você tava. Lembra quando você saiu enquanto eu tava jogando? Nunca fiz isso, Du. Eu tava até assistindo. Nunca, nunca. Eu vou jogando uma com os mitos enquanto isso aqui, ó. Vou criar o grupo. Não acredito que você fez isso comigo. Entra aí, mitos. 7, 8, 8, 8, 1. Você não é mais o mesmo. Saudades de dezembro de 2017. Saudades de dezembro de 2037. Quando o Dudu Beteiro dizia salve, 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 salve. Salve, 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 salve. A cada um étero. Quem era dessa época, hein, gente? Quem era da época do salve? Salve, salve. E como que tá a partida aí, pai? Não vou falar. Por que que você não vai falar? Se você quisesse ver, você tava assistindo. Cara, então tá. Então tá, minha Dudu Beteiro, então tá. Viu, gente, como ele me trata? Isso é só o começo. Quero jogar com vocês. Arthur Luiz da Fonseca falou. Maninho, é só você pegar o código da live que a gente vai dar ali. E o pop? O pop vai ser daqui 12 minutos, Marcelo Gomes da Silva. O jogo lança daqui 12 minutinhos. Hug, hug, monte. Um monte de hug, hug. Isso aí, Júlio César. Salve, Gabriel Oliveira. Tamo junto, maninho. Opa, o Secret mandou um super chat. Tamo junto, maninho. Salve, piano e tudo. Ele comentou. Só deixa eu ver. Só deixa eu jogar essa partida aqui e já vejo. É, nós perdemos no futebol, Dudu. No fute, pai. Você não perdeu nada interessante. Caiu no futebol. Ai, que bom que eu não bati ali. Isso é ótimo. Deixa o BTR e Jarará que entrar no grupo. Pode entrar sim, só que tem que ser bem rápido. O Secret disse que já lança o capítulo 2 de Pop Playtime. É verdade. Galera, quer uma dica para quem está querendo jogar com a gente? No Istanbul e não está conseguindo? A gente fez uma live no canal do Shorts. É, daqui 10 minutos. Vamos ver aqui. Ô, Dudu, você está me ouvindo? Eu estou. Tá, beleza. No canal Shorts Família Beteira, a gente fez uma live jogando Istanbul com a galera. E tinha quantas pessoas na live, Dudu? 100 pessoas? 100. Tinha umas 100 pessoas na live, então... Não, foi 100? É, foi 100. Quem ainda não... É, foi umas 100 ou 200 pessoas. Alguma coisa assim, 100 e poucas. É, é verdade. Então, quem quiser jogar com a gente, Istanbul, se liga ali no... Sério isso, Dudu? Você está se enroscando tudo aí no slide, Dudu? Está igual eu? Ah, não! Se liga ali no canal de Shorts, que a gente vai fazer mais live ali também. Isso aí. E lá vem pouquinha gente, porque a galera nem sabe ainda que a gente está fazendo live lá. Ô, estava indo bem, Dudu. Estava indo bem, amigão. Era uma vez o microfone, Dudu foi lá e meteu um tapa. Contagem regressiva. 10 minutos para lançar. Pode breitar em título 2, galera. Agora, meu avô, pera aí, deixa eu entrar no meu avião aqui. Eu já estou passando mal já, mano. Pera aí. Meu Deus do céu. Isso vai ser muito bom. Bora, Dudu. Sai de cima da cadeira, peitorreiro. Vai se machucar ao vivo. Eu estava brincando de um avião. Você vai ver o que você vai brincar. A tua mãe vai ficar a chinela aí no quarto. Pega o código aí. Qual que é o código? É... 2, 1, 5... Continua? 1, 9. Rodrigo, por que Rodrigo Fonseca do Guilherme? Por que isso aconteceu contigo? Por que você... Rodrigo Fonseca do Guilherme. ...da mão do Dudu meteiro. Por que, Rodrigo? Eu te amava tanto. 9 minutos. 9 minutos. Pode dar coisa, pai. 9 minutos. Eu nem sei se o Rafinha não dormiu, que ele estava tão quietinho. E eu gritando aqui. Você gostou da minha encenação do Rodrigo? Você é maravilhosa. A tua encenação é incrível. Nossa, meu rosto está mais branco que não sei o que, com essas luzes aqui, né? Ô, Tia Shimone. Pode tratar de vir aqui e dar um salve para os mitos. 8 minutos, amor. A Tia Shimone morreu. 8 minutos, amor. 8 minutos. Ô, Tia Shimone. Vem daí. Ah, então eu posso... Vem dar salve aqui, Tia Shimone. 7 minutos, amor. Ah, eu levei o soco ali, Tia. Ah, não. Que voltaram para me dar um... Ah, não. Ah, não. Mas esse que volta para dar soco, meu amigo. Aí você pode banir das partidas, porque aí é brincadeira, amigo. Aí é maldade. Aí não pode. Não, 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 não. Tem que chamar. Tem que levar para a corte marcial. Ah, mas não passe. Ô, pai, eu vou clicar isso aí sem querer. Salve, Arthur. Oi, Welly Neudo Souza. Tudo bem, lindo? Maria Jéssica. Quem está ansioso para a Pop Playtime? Capítulo 2, galera. A Elna vai estar voltando, caraca. Olha aí, até a voz do Dudu está voltando para encarar. Sur. Até a voz do Dudu. Sur. Ó, a gente tem uma meta de bater 5 mil likes até lançar o jogo. Falta tão pouco, gente. Tem um monte de gente na live. Não é possível que a gente não consiga, né? Não, galera. Não é para o Silvio. É, o Silvio... Esse conteúdo não é para o Silvio. Não é para o Silvio. Eita, eita. Caraca. Ó. Eita. 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 Óbvio, eu não passo. Eita. Onde. 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 Olha a galera que está ansiosa. Bem, Adão Sério Palsa. 4.800 likes. 6 minutos para lançar o jogo. Pai, 6 minutos para lançar o jogo. 6 minutos, galera. Ô, gente, eu vou dançar a valsa com o Rodrigo. Meu Deus, mano. 6 minutos, mano. Sério. Rodrigo está bem, tá bom, gente? Ele só caiu na minha cadeira. O que, amor? O que? Aham, tá. Teu rostinho lindo vai aparecer na minha live, Simone. Ô, Tia Shimone. Quer dizer... Ô, Tia Shimone, dá salve para mim, Tia Shimone. Ó, Tia Shimone lá atrás, gente. Ô, Tia Shimone. Ah, tomei um bloco, mano. Olha para cá, Tia Shimone. Eu vi, hein, pai. Nossa, tomei um bloco na hora de pular. Que triste. Cortec FLzinho. Ô, pai, será que a gente entra em outra? Dá para entrar. Falta 5 minutos. Dá para entrar. Qualquer coisa, a gente sai da partida na hora que lançar. Não tem problema. Tá, vamos lá. Crie aí, crie aí. Olha eu mordendo os dedos aqui, mano. Tem que controlar isso, cara. Galera... Isso, pai! 5 minutos para lançar o Pop Playtime capítulo 2. Rogério está aí com a gente. Um abraço, Rogério. Vai lá do... 88726. É, e a gente vai bater nossa meta. Vamos começar o Pop Playtime com 5 mil likes, com certeza. Porque a galera já fortaleceu com 4.900. Obrigado, gente. Isso aí, tamo junto. Obrigado. A gente fica mega empolgado de ver vocês empolgados junto com a gente. Isso é bom demais, amigo. Aí, foi. É, eu vi um comentário ali dizendo que o tempo está passando super mega rápido. Cara, o tempo voou. Parece que a gente acabou de começar essa live. Verdadeiro. Verdadeiro. Por que eu falei verdadeiro? Mano, eu fui pular, tomei bloco, tomei 30 carrinho. Meu amigo, o negócio aqui está bom. Mas você está aqui ainda, pai? Ai, acabei de cair. Ô, pai, não faz isso comigo, não. É, meu amigão, o papai vai ficar de fora dessa. Vai não, eu suponho. Você vai ter que seguir sua jornada sem mim. Ô, pai, você vai sair sem querer, pai? Hã? Você vai sair. Não, se você passar, não, né? Ah, não, TG. Ah, cara. Vem cá, eu estou aqui agora. Ah, não, cara. Opa, passei, Dudu. Passei. Ô, pai, a mesma pessoa... Ô, louco, pai, boa. Passei, passei. Ô, pai, a mesma pessoa voltou duas vezes para me dar rasteira. E ainda passou. Coragem, Dudu. Tem gente comentando coragem, Dudu. Gente, cada vez que esse minuto passa, é mais um km de velocidade. Eles postaram lá no Discord, acabaram de comentar aqui, eu já vou lá ver. Mas eles devem estar colocando expectativa no horário, porque está dando horário. Está chegando a hora. Está chegando a hora, galera. Três minutos para lançar o jogo. Mano, três minutos, sai. Sai isso, tipo, mano. Ué, tipo, mano, o que eu vou fazer? Olha o R-Tod aqui de novo. Quanta gente junta, mano. Oi, Dudu, estou logo atrás de você, filhão. Ah, mano, eu não acredito. Vai, Dudu, vai, Dudu. Tá, não está na direita. Ou está no meio, ou está no meio. É, no meio, meio, meio. É, para mim, acho que não vai dar tempo. Ah, cara. Deu? Para mim, deu. Incrível, pai. Para mim, deu. Você perdeu por causa daquele menino que voltou para trás para te dar carrinho. Eu vi isso. Mas não tem problema, sabe por quê? Falta dois minutos por isso, Dudu. Falta dois minutos, Dudu. Dois minutos. Dudu, falta dois minutos. Ô, pai, eu vou aprender um pouco com a prof do Rafa, sabe? Que eu estou precisando. Não, você não precisa. Deixa a prof do Rafa quieta lá, cara. A gente precisa de você aqui. Ai, tomei carrinho aqui. Nossa, até eu vi, hein, pai? Tá, não deu. Já era. É, tristeza. Já tinha dado tudo errado quando eu tomei dois carrinhos lá atrás. Não tem como não gritar muito, amor. É pop e playtime capítulo dois, amor. Não tem como não gritar, amor. Não tem como não gritar. Pai, um minuto, pai. Não tem como não gritar. Um minuto, galera. Deixa eu ver o que que ele postou lá. Ah, na verdade, ele só fez a postagem naquela hora. Um minuto pra lançar, galera. Aqui, ó. Vou até sair do estampo. Lançou, lançou, lançou. Saí, saí, saí. Eu saí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu já saí. É, joga, não, pera. Eu vou lá pro PC do Dudu. Não, 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 não. Eu vou saindo da cal aqui e vou lá pro PC do Dudu, galera. Loja, pop, playtime, chapter 2. Acessar página. Ai, meu pai. Caraca. Bora, lança logo. Lança. Mano. Ô, pai, vem logo. Aqui, ó. Pai, aqui eu deixo nessa página e eu só espero. Por que que tá sem luz aqui, cara? Sei lá. Ai, ligou o sol, gente. Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Aonde? Que página? Quero ver. É aqui, ó. Quando? Onde? Fala comigo, Dudu, por favor. Ai, socorro. Socorro, galera. Vai! O que? Lançou? Lançou? Não sei. Calma, deixa. Calma, calma, calma. Vai, mano. Solta meu braço. Cavalo. Cavalo. Larga meu braço. Larga meu braço. Que captura do jogo que é essa que tá em cima? Ah, tá. Era a minha câmera. Vamos desligar. Vamos desligar esse Istanbul Guys. A nossa webcam. Vamos ajeitar aqui. Gente, eu vou dormir. Eu tô cansando. Boa noite. Não vai dormir nada, não. Você vai ficar aqui com a gente firme e forte. Queremos Dudu Beteiro. Cadê, galera? Cadê, galera? E agora, galera? Chegou a hora, galera. Cavalo. Meu Deus do céu, mano. Vai abrir a Steam logo. Para de mexer. Mas abre a Steam. Desce. Ah, não, não, só. Tá trancando nada aqui, Fabiano. Abre o Discord, abre o Discord. Eu não discordo, caraca. Peraí, deixa eu liberar aqui pra galera poder ver. Não, não. Não, não. Eu sou já. Não, não. Eu tenho que ir. Aí, beleza. Assim a galera vai poder. Vai, querendo. Ah, eu posso pôr na própria Steam lá pra galera ver. Calma aí. Ah, depois você coloca. A gente vai abrir o Discord também, pai. A gente vai fazer um monte de coisa. Deixa assim. Janela da Steam. Ah, não. Mas não é essa. É essa? É essa. Ai, caraca, eu tô muito ansioso, pai. Abre, 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 abre. Tá, mas não tava aparecendo lá pra galera, né? Deixa eu ver. Ó, tá uma tela preta. Tá bugado. Ué, é isso que não é. Tá bugado. Vou ativar a captura de tela. Vai, deixa assim. Vai, clica lá no... Tá aqui, galera. Entra, skip, esmalte. Só tem que ver o quê, Edu? Papai, clica aqui. Vê o quê? Tenta pesquisar de novo. Clica aí. Aqui é o Pop Playtime. O 1. Aqui tem que atualizar. O F5 na Steam funciona? É, funciona. Desce, desce. O F5 na Steam atualiza, galera. Não, o que é o Farará? 5 e 4. Farará? Farará? O que é esse Farará? Cadê os teus grupos daqui? Pop Playtime. Entra aí, entra aí. Meu Deus! Meu pai! Pop Playtime. Calma. É aqui as atualizações. Faz tempo que você não olha, né? No meu lá, eu olho... Que coisa fofa! O que quer dizer isso? Aqui, ó. Olha, está pronto. Eles já lançaram, só que a Steam está demorando um pouco. Ali, ó. Daí ele falou... Ai, meu Deus. Esse é o nosso cachorrinho fofinho da nossa companhia. Oh, meu Deus do céu! Que fofura! Mas cadê o Pop Playtime? Capítulo 2. Nós queremos ele. F5. Culpa tua! Só da F5 agora. Gente, eu vou pegar meu celular pra ver os comentários de vocês. Tá. Opa, tem aqui, ó. E já volto. Eu posso pegar aqui, ó. Hã? Mas é que você vai ficar na Steam, né? Você vai ficar na Steam. Aqui, ó. Não dá pra fazer assim, pai? Você vai ficar na Steam. Olha aqui, ó. Você vai dar F5 na Steam. Daí vai desaparecer o chat. A não ser que você diminua a tela da Steam pro lado aqui, ó. Daí você coloca o chat do lado aqui, ó. Daí funciona. Mas aí você não precisa pegar teu celular. Mas eu vou pegar meu celular. Mas por que você quer pegar teu celular? F5. Galerinha. Ah, mano. Eu tô muito ansiosa. Eu vou apelentar minha capítulo 2, gente. Ó. Ó o que ele mandou. Apenas 2 de nós. Tá. 22 minutos. Daí é o que eles tão mandando, tá? As coisinhas bonitinhas. E ninguém... Aqui, ó. Vou votar em qual? Vou votar em todos, gente. Vou colocar todos esses emojis porque eu acho que é fofinho. Ah, preciso fazer negócio. Eu não quero. Ó, galerinha. Olha eu. Tá. Vou ver Steam, gente. Peraí. Ah, cara. Não lança esse vídeo. Gente, quem quer que lance, gente? Eu tô com medo. Eu tô com medo. Vitinho, Gabriel. O que vai acontecer, Gabriel? O pobre pensar nenhum ficou de graça. Acho que não, hein? Dá aqui nada. Vocês não conseguem ver, gente? Gente, vocês conseguem ver minha tela aqui? A Steam, o chat que eu tô mandando? Oi, Nily, o biscoito. Filho e o biscoito, quer dizer. Oi, Davi e Henrique. Tudo bem, maninho? O Dudu, meu sonho é jogar com você. O louco, Guilherme e Wilson. Que legal, maninha. Tamo junto. É... Você pode jogar com a gente... Tipo, nessas lives que a gente tá fazendo. A gente também vai começar a fazer uma live jogando no Runny. Lá na... Eu acho que é no Instagram, se eu não me engano. Daí você vai lá, você entra no Instagram e a gente vai mandar o meu pra adicionar. Daí você vai lá, você me adiciona e você pode jogar comigo, entendeu? Não? Oi, Samu, Karyan. Tudo bem junto, maninho? Tá, deixa eu ver aqui. Eu vou dar F5, gente. É pra ver se foi lançado. Ainda não foi lançado, cara. Bom de batata é muito bom. Que isso, gente? Ah, não. Cara, não. Não, não. É... Peraí, 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 peraí. Aqui, ó. Voltei aqui. Oi, Maria da Paz. Oi, Maria Rosa. Oi, Isabel. Isabela e Cristina. Ô, tamo junto, Pedro, que é o melhor oficial. Oi, Alana Teixeira. Tamo junto. Ô, me acompanhou desde quando eu comecei. Peraí que eu perdi o teu comentário. Aqui, ó. Blue e oi, F4K. Tamo junto. Oi, Arturzinho XD. Oi, Amigo Pro. Tamo junto, maninho. Tá, deixa eu dar outro F5 aqui pra ver. Não, tá indo, cara. Pão de queijo é muito bom. Isso aí, exodantos. Ah, deixa eu ver. Oi, Mikael Assunção. Tudo bem. Tamo junto. Dudu caindo da cadeira. Eu não caí da cadeira até agora, Paula Marchetti. Eu espero que lance. Eu também, JP. Eu quero muito que lance. Tô encerrando. O Poppy Paytime, ele tá lançando ainda, Carla. Cristina, Antavares da Silva. Ele tá lançando. Eles disseram que iria lançar às 5 horas de hoje. Só que tá demorando um tempo. Oi, Kaira Sombra. Tamo junto, maninho. Ô, maninha também, né? Oi, Duquinha03 Game. Oi, Dudu. Tudo bem? Tamo junto, Dulce Zambione. Oi, Polinha Anangélica. Como assim? Time pôr de queijo. Olha o nome também. Opa, olha o nome dele. Time pôr de queijo. Eu tinha a campanha. Não vou falar nada. Desde quando eu nasci. Eu gosto tanto dos seus vídeos. É que eles são novos pra mim. Ó, que legal. Peraí. Não, obrigada. Time pôr de queijo. Oi, Ryan. Sou novo aqui. O que eu faço? Zé Matheus. A gente vai jogar Pop Playtime Capítulo 2. A gente tá esperando faz uma hora, né, pai? Que a gente tá esperando esse jogo lançar. A gente entrou às 4 na live. A gente tava jogando. Oi, Pedro Henrique. Tamo junto, maninho. Voltou. Voltou, gente? Gente, como que tá? Vocês tão me ouvindo? Eu tô com fome, Jeremias Rodrigues. Eu queria só... Um avião com abobrinhas. Atualiza o chat pra ver se... Já tá atualizado, não tá? Ah, tá. Vocês tão me vendo, gente? Tá tudo ok? Eu acho que tá. Deixa eu entrar no teu canal. Suze, o Jô Caceteiro. Pelo nosso gravador aqui. Oi, Passarinho Games Live. Salve pro Davi, gente. Que é o irmão do Passarinho Live, gente. É, eu também tô muito ansioso. Tese em YouTube. Aí, ó. A galerinha tá falando que sim. Então eles tão vendo a gente, pai. Oi, manda salve, SUS. Como assim manda salve, SUS, Miguel Matheus? Como assim, cara? Não sou SUS. É você que é muito SUS. Não lançou em outro lugar? Olha, só tem na Steam. Só tem aqui. Não tem outro lugar pra lançar. É que assim, ele já... O dono do jogo já falou que foi lançado. Ele já colocou. Só que a Steam tá demorando um pouquinho pra atualizar lá. Deixa eu ver aqui o Discord. É coisa que eu acredito que vai ser rápido. Oi, gente. Eu não vou clicar aqui porque... Melhor não. Melhor não, né, pai? Clique aqui e tem a sua live derrubada agora mesmo. Dudu, fecha e abre e vai funcionar. Olha, maninho. Eu tô apertando F5, LucasPlayer. É o F5 atualiza aqui, ó. O F5 é como se tiver fechado e abrido. 7.900 pessoas na live, Dudu. Nossa, de vitória de anjons. Tamo junto, cara. Já campanha desde que você ganhou uns 10k de inscritos. Então, tu é da época do... Salve, 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 salve. O Miguel Gamer mandou um diamante. Isso aí, tamo junto. Eu vou comprar pão de queijo com esse diamante, hein? Dudu, bolacha ou biscoito? Ora, Maria Neus, Maria da Silva. Salve, Maria. Eu não vou falar porque senão vou começar uma guerra mundial nessa live. Então, não. Os dois. Pode ser os dois? Pode ser. Biscoalacha. Não, bislacha. Biscoalacha. Salve pro Jubilis Caldo. E causa em games. Auperte, Alt F4. Eu talvez te ajude. Ah, é claro que vai me ajudar, Alt F4. O lendário Alt F4. Vai sim. Ó, ó, ó. Vou ganhar um milhão de robôs. Aonde será que vai aparecer? A múmia tá chegando. Ah, não. Eu só ganho, mas dá pra comer. Vai um pouquinho mais pra cima. É, mais ou menos é ali mesmo que vai aparecer. Que troço é esse? Credo. Vai, vai, vai. Sai. Sai daqui, tia. Um pouco mais. Não, pra lá, pro outro lado. Aí. Um pouquinho mais. Acho que dá. Tá, tá. É, aí sim. É aqui que vai ter que aparecer pra comprar. Olha, o mito chegou. Que virou um mito. Ô, louca. Bem-vindo, Pedro. Valeu, maninha. Ó, a Rebeca Aparecida mandou um real. Tamo junto, maninha. Deixa eu tirar esse microfone. Dudu, cadê o Bugou? Ele tá no canal dele, maninho. Que hora é agora? Aí, Dudu. Agora é 17h13. Ainda não lançou. Isso é incrível. O Bugou hoje a gente conversa direto com ele. A gente vai encontrar com ele em São Paulo logo, logo. É. Será? O quê? Será? O quê? O quê? Jump is car! Por que você apertou a coxa, Jay? Ainda não chegou. Tá esperando. Pedro Guim. Leve Games mandou um sorrisinho. Então eu vou tentar representar esse sorrisinho. Pera. Meu Deus do céu. Não faz isso. Tá, parei. Meu Deus do céu. Te amo, Duduzinha. Tamo junto, BR Brasil. Capítulo 2. Ainda vai lançar. Pera aí que eu perdi teu comentário. Eita-te. Eita-te. Não se assustere. Oi, Azul Santino. Tamo junto. Pão de queijo é o melhor que pode matar. Esse é o espírito. Uf, puf. Dudu, joga hours no Roblox. Elisa Oliveira falou que o pop tá sus. Tá demorando muito. Oi, Apolo Capitão. Eu quero mandar um salve pro teu irmão. Tamo junto, menino. Aonde você joga pop? A gente joga na Steam. O jogo é da Steam, na real. Peraí, se eu clicar aqui. Requer pop playtime na Steam para ser acessado. Ah, entendi por que que o pop playtime ficou grátis. Que o pop playtime 1 ficou grátis, galera. O Dudu falou isso agora há pouco. Posso clicar aqui? Todo mundo que for na Steam... Não, é o pop playtime 1. Vai lá pro 1. Todo mundo que for na Steam consegue pegar o pop playtime 1 de graça. E tem que ter ele pra poder jogar o 2. Então, quem tá esperando o 2? Inclusive, Dudu, tá instalado 1? Tá. Claro que tá. Tá? Acho que tá. Peraí. Porque a gente não... Aqui, ó. Gente, olha meus joguinhos. Olha quantos joguinhos legais eu tenho. É, o pop playtime tá ali, ó. Aqui, ó. Vou entrar, quer ver? Não, não entra não. Porque senão vai... Vai prejudicar. Volta lá pro 2. Volta lá pra tela do 2. Senão a gente vai acabar se atrasando. A gente tem que ficar esperando aqui, cara. É. Meu amigo. Ô, tamo junto, Dudu e Gabriele. Diego e Gabriele. Desculpa aí. Ô, pão de queijo é bem melhor. Concordem, Fatima Freitas. Dudu, mito. Tum, tum, tu. Ô, louco, Tedinho. Ô, galera, eu quero trocar essa mensagem fixada que tá em cima. Porque essa mensagem eu fixei antes de começar a live. Eu vou trocar aqui pelo meu celular. Ô, Dudu é o melhor youtuber. Tamo junto, elétricos. Oi. E pra mim trocar isso, eu quero fixar um comentário de vocês. Oi, good player. Tamo junto, menino. Obrigada pela doação. Então faz assim, galera, fala com mais cinco palavras, mais ou menos, por que que a gente... Por que que a gente vai bater... Sete likes. Sete mil likes na live. Sete mil likes? Tá com cinco e setecentos. Fala aí, galera, com mais cinco palavras, por que que a gente vai bater sete mil likes na live? Você pode pedir pra galera deixar o like. É. Você pode falar alguma coisa sobre a live. Ah... Ó, gente, dá o braço aqui, ó. Eu vou te dar uma pulseira. O que mais que a galera pode falar, Dudu? Vamos dar dicas aí. Já dei uma pulseira. Já sei, já sei. Motivem a galera a deixar o like na live, galera. É isso. Vocês precisam motivar a galera a deixar o like na live. Por quê? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Obrigado pelo seu chat. Deus abençoe. O rei Davi... O rei Davi é bem melhor. O rei Davi? Qual é, rei Davi? Me ajuda, rei Davi. Porque é mega bom. Ô, louco. Não é games, hein, pai? Vamos ver. Pera aí. Dudu, vai lançar a Pop Play... Vai. Vai. Dudu, vai lançar na Play Store. Aí o Zé falou. Vai lançar na Play Store, será? Vai lançar na Play Store? Nossa, imagina que louco. Lançar na Play Store, Pop Play Time, capítulo 2. Pop Play Time. Ó, Dudu, o Sniper... Chapter 2 tem, pior que tem. Ah, mas às vezes a galera faz também... Eu gosto. Mob Games. Não, pera. Não, esse não é Mob Games, mas tem o Mob Games em cima do Chapter 1 ali, ó. Ó, já fixei uma primeira mensagem aqui. Junierica Santos. Obrigado por se tornar membro. Obrigado. Deus abençoe. Oi, gente. Enquanto isso, eu vou jogar Scary Five Nights. Meu Deus do céu. Peraí, deixa eu ver se tá aparecendo. Ó, vamos jogar Scary Five Nights. Pode ficar fazendo paganda pra joguinho aleatório do celular, por favor. Ô, peraí que o boné tá doendo, gente. É, mas esse daí também dói. Tudo boné dói na tua cabeça? Tudo. Meu, ele já largou esse aqui, eu peguei pra mim, gente. Ele falou, tá doendo aí, eu peguei pra mim. É meu agora. Ô, galera, curtiu do meu novo estilo? Eu vou ir assim pra escola. Dudu, por que não tem batalha de pão de batata versus pão de queijo? O Felipe Gamer perguntou. Olha, às vezes a gente faz umas batalhas, mas eu tenho uma novidade pra te contar, que tá chegando o pão de bataqueijo. Como assim? Muito em breve tá chegando aí o pão de bataqueijo. Vai lançar uma camisa do Dudu, que vai ser o pão de bataqueijo a camisa. Isso aí. Vai dar muito legal. Vê se eles mandaram alguma coisa no Discord. Pra isso, você precisa parar de bater no meu braço. Obrigado. Eles não falaram mais nada no Discord. Ó, manda o gatinho. O gatinho dançando. Gatinho. E boi que eu... Ah, não. A gente tem que se verificar. A gente não se verifica nos negócios, galera. Tchurdeu da boca. Três, dois, um, e... Para. Oi, gente. Eu vou mudar minha descrição. Pão de queijo é melhor. O Google Player falou. Não sei se é verdade, mano. Não sei se é verdade. Obrigado, Dudu, por ter lido o meu comentário. O Tedinho falou. Oh, tamo junto, Tedinho. Hugo TV. Porque você é um mito. Você é o melhor youtuber. Você que é um lindo, Hugo TV. Aqui, ó. Juni Erika Santos virou mito. Tamo junto, maninha. Eu já falei isso. Pão de queijo é melhor. Google Player. Eu já falei isso. Me larga. Eu vou chamar minha mãe. Oh, mandou dois euros. É de Portugal. Oh, Pedro Game. Português de Portugal. Quem que é? Pedro Gaming. Valeu, Pedro. Obrigado. Para, por favor. Amo pão de batata. Ah, não. TH. Pão de batata é pão. Ah, não. Cleide Confeiteira. Uh, uh, uh. Pão de batata é bem melhor. Ó, eu quero mandar um beijo pro filho da Jéssica Guimarães. O Bruno Gamer da SB. Tamo junto. Pão de batata é bem melhor. Acredita em mim. Acredita em mim. Pedro Lucas, tudo meteram. Você é o melhor em se assustar em Pop Playtime. Verdade. É o melhor em se assustar. Essa é boa. Cara, você é... Não dou nada. Não dou nada? Nossa. Ó, o FNAF Secret of Duty foi tão boidinho. Ó, FNAF. Vamos jogar FNAF? Vamos. Jake Travares mandou um real. Tamo junto, meninho. O Totoy Games também mandou um gifzinho para você. Tamo junto, Totoy Games. O Luca também mandou. Tamo junto, meninho. Quem deixar o like vai virar um mega mito. Lança jogo. Lança jogo. Vai jogo. Vindo, você vai chamar a mãe. Meu Deus. É, eu chamo a minha mãe. Eu chamo a minha mãe. Se brigar comigo, eu chamo a minha mãe. Dez mil likes. Eu recomendo, hein? Pão de queijo é o melhor fã de batata. Esse é o espírito, Dan. Como assim? Eu acho que eles estão juntos. Ó, o Dominique Gamer, ele mandou, manda. E a Cristina, Ziori, mandou salve. Mandou salve. Eu acho que foi eu. Pisazinha Gameplay. Eu não sou o Suzy. É esse daqui que é... Eu sou de boa. Para. Para. Vai pro fight. Vai. Para. Você vai passar vergonha na frente de todo mundo. Vem pro fight. Para. Vem pro fight. Vem pro fight. Não lançou nada, seu cartão. Ai. Toro. Jogo cabalo. Por que que não lança, seu cabalo? Go player, valeu. Gente, eu já estou esperando há 23 minutos aqui. Não lancei. Nossa, o caraca. Calma, do vai lançar. Não daram nada ainda. Tá na hora. O povo tá doido. O mundo todo tá doido esperando esse jogo, cara. Desenrala. Manda um salve pro meu filho Gabriel. Tamo junto, Gabriel. Gessi Souza mandou. Gessi Souza. Você é italiano, Luca? Não acredito. Itália. Do Itália. Eu falo italiano. Capite? Pode queja bem melhor. Pode queja bem melhor. Pode queja bem melhor. Pode queja bem melhor. Capite? Eu falo. Isso aí, Billy. Dudu muito Souza. Não, nem... Ah, cara. Eu até perdi. Até perdeu? Dudu é o melhor youtuber. Eu louco carinhando com ele. Tamo junto. Mister Rogério, eu também queria saber. Rogério, cadê esse capítulo 2 que não lança logo? Opa, olha o Rogerão na live. Eu vi. Eu chamei. Falei com ele agora. Dudu, Biano é susso? É, sim. Claro que ele é. Não sou. É o final dele. Dudu, o melhor é pão de queijo. Aninha, isso aí. Cristiana Zioli. Pão de queijo é bom. Isso aí. Pão de queijo não é melhor. Salve, Slyper Hits. Pão de queijo é bem melhor. Hashtag pão de queijo é melhor. Se pão de queijo fosse melhor, você cantaria a tua música do pão de queijo agora inteira sozinha. Ah, não. Ah, não. Ataxa, eu sou inscrito que bom. Que bom. O que você está tentando fazer? Música pão de queijo e dê. Cuida para não ficar muito alto, tá? Meu Deus do céu. Olha o meu celular, meu time. Ele não está fazendo isso, galera. Ele realmente está fazendo isso. Ele está cobrado. Ele está fazendo o toque da música. É, não. Ah, não. Que de forte que eu estou falando, não. Canta, cara. Canta, cara. Canta, cara. Peraí, deixa eu ver se não sou. Ah, não. O que foi isso? Ô, galera. Ele estava cantando ou ele estava se espremenando para fazer cocô? Eu acho que ele estava se espremenando para fazer cocô? Eu acho que ele estava se... Pão de queijo é bem melhor. De batata é ruim. Olha o meu tio ali. Pão de queijo é bem melhor. De batata é ruim. De batata é ruim. Pão de queijo é bem melhor. De batata é ruim. De batata é ruim. Pão de queijo é bem melhor. Emulsão. Ai, Quintinho. Que beleza. Pão de queijo é bem melhor. Esquece. Amor. O Dudu não entendeu. Pão de queijo é bem melhor. Ache a barriga e satisfaz até um coração. Amor. Diazinho custa pra entender. Pão de queijo é bem melhor. Não, amor. De batata é ruim. Não vai matar essa vontade. Meu Deus, sério? De batata é ruim Acredite-me É de pão de batata sim É de pão É uma beleza Não é uma cabeça Logo eu vou crescer E adivinha só o teu vaca Adivinha só o teu vaca Adivinha só o teu vaca Adivinha só o que ele tá falando Se adivinhar o que ele tá falando Já estamos no louco, né, galera? Olha ali Os meninos Olha o que eu Olha o Biel Olha o Biel, amor Sério isso? O Dudu e o Biel E o Rafinha? E o Rafinha passando atrás? O Rafinha? Cadê? O Rafinha passa ali, ó A hora que eles tão dançando O Rafinha vai... Cadê o Rafinha? Ah, não Vai passar depois ainda Ele tá tentando cantar Ele vai cantar Olha o Biel Olha o Biel Olha o Biel Olha o Biel Carinha de criança Olha essa barra Olha o Dudu criancinha Que bonitinho Tem o que? Dois anos atrás? Não, pera Dois anos Dois anos Pera aí, agora deixa eu ver se lançou Mãe, não lançou até agora Mãe, o que que é? Amor, ajuda a gente Não lançou Amor, ajuda... Não, minha água não vai cair Ela tá aqui, ó Ajuda a gente, amor Não lançou Mãe, não lançou, mãe Amor Acho que sou eu trollado Amor, ajuda, amor Ah, mãe, ajuda a gente Vem aqui aparecer na live Vem que dá oi pra galera A galera quer ver Né, galera, que vocês querem ver a Simone? Aqui, ó Vai, mostra a Simone Galera, né, que vocês querem ver a Simone? Vem, Tia Shumon Olha o braço dela Valeu, meu amor, Tia Shumon Aê, Tia Shumon Aê, Tia Shumon Cê já conhece a Simone? Todo mundo comentou A mulher mais sortuda do mundo, galera A mais sortuda que isso daí não existe Verdade Verdade, verdade Todo mundo comentando Tia Shumon Pensa numa mulher de sorte essa Ô, Tia Shumon Sabe, Tia Shumon Eu vi um comentário perguntando Cadê o próprio Epreitado no capítulo 2 Também quero saber A gente tá esperando Já era pra ter saído Meu Deus, quanto comentário Tá atrasado Tia Shumon Tia Shumon Tia Shumon Tia Shumon Eu não consigo Tia Shumon Tem que segurar assim, ó Pra ler, ó Tia Shumon Tia Shumon Nossa, a bateria não acaba não? Meu Deus Ainda bem, né? Tia Shumon Tia Shumon Pronto, amor Você virou Tia Shumon 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 Ô, gente, só Tia Shumon No chat, hein? Mais nada não, vai Tia Shumon 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 Atualiza lá do... Eu nunca vi tanto o meu nome na vida. Atualiza lá pra ver. Nada. Para, cara. Nossa, você viu isso? Você viu isso, amor? Vai, 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 mete. Eu senti o que vindo, hein? Vai, só vê isso. Só um? Ei, ei. Agora é hora de se tapear. Capricha, porque é só um. Então capricha. Pode ser com a força que for, mas só um. Sério? Você vai... Não, eu já dei meu tapa, agora é o teu. Não, mas espera. Calma. Calma. Calma, calma. Porque assim... Assim? Vira. Ai, meu Deus do céu. Você tem que ver bem que, ó... Vira logo, caraca! Ah, sério? Deixa eu meter. Sério? Sério? Ah, não, 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 não. Vai, vira. Ei, tá bom já. Fechou. Atualiza lá de novo pra nós. Era de hoje mesmo? É, amor. É agora, ó. Eles já falaram lá que eles já lançaram. Ó, galera. Atualizando pra quem tá chegando agora. O jogo já foi lançado. Porém, falta Steam, tipo, falta algum detalhe da Steam. Pra ele lançar. O pessoal já falou lá no Discord que o jogo já foi lançado. Só que só... É que dá pra gente falar sério aqui, né? Ô, galera. Nossa. Meu Deus. Peraí, calma, calma. Peraí, peraí. Pensa aqui. Pronto. Leverando a ponta mesa. Não, não. Para, Du. Não morde. Ah, não. Tchau, tchau. Tchau, shimô. Tchau, shimô. Oi, tchau, shimô. Tchau, shimô. Tudo bem? Tchau, shimô. Sério. Daqui, 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 daqui. Deixa eu arrumar essa bagunça. Quem gosta? Tá. Du, vamos lá ver. Vamos continuar almoçando. Nhaaaaaaah. Ah, gente. Ai, calma aí. Vamos mostrar para a galera. Não, não me aperta. Tá, peraí. Vai, desce um pouco. Ó, tá aqui, gente. Ele falou aqui... Oh, meu Deus. Olha o cachorrinho. Mostra o cachorro. O Pachachimone. Ele falou aqui que já lançou e que falta a Steam. É isso, né, Du? É, isso aí. Falta a Steam. Aqui, ó. Traduz aí. Traduz, traduz. E aqui ele falou do cachorrinho deles. Olha que fofo. O cachorrinho fofo. Não, tá de baú. Eu não aguento mais. Tá de baú. Ei, ele falou assim, não vamos lançar o jogo, mas temos um cachorro fofo. Serve? Mentira, galera. Não foi isso, não. Agora a gente vai atualizar essa página e vai aparecer pra comprar. Culpa tua. Ah, não, mano. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos brincar de ai? Brincar de ai? Vai, ai, ai, ai. Eu tenho que você falar ai. Vai! Ah, mano. Parece criança. Chachimone, E aí, chachimone saiu, gente. Chachimone foi. Miguel, Lucena. Tamo junto com ele. Amo vocês. Maria das Neves Vieira Conceição. Valeu. O Gregory Betero traduziu. O Steam está demorando muito para deixar tudo pronto. O capítulo 2 será lançado em breve. Boa. Obrigado, Gregory Betero. O Vegetto falou. A Steam está mudando o jogo. É, eles estão pegando o jogo e transformando no jogo da Dora Verdureira. Dora, Dora, Dora Verdureira. Aí nós vamos entrar no mapa e vai ter a Dora lá. Sempre comendo abóboras. A Broda. B-Gamer. Salve pro B-Gamer. Porque a Broda... Para de me chutar, mano. Meu pai amado, vocês não tem ideia do que eu aguento, galera. É difícil, hein? É difícil, hein? Dá F5. Dá F5. Dá F5. F5. Dá F5 de novo. Vou colocar um bote aqui para apertar F5 nisso aqui, galera. Não, pai. Vai entrando para o Apertar M1 para ver se atualizou alguma coisa. Não. Não entra. Não entra. Não entra. Não entra. Não entra. Por que não? Não entra. Porque se não vai lançar o jogo a gente vai ficar como? Chorando. Arruma lá a página para a gente ver. Meu pai amado, eu acabei de... Eu acabei de arrumar tudo bonitinho. O chat do lado, o negócio ali para a gente atualizar. E o Dudu faz o quê? Deixa eu ver aqui. Não, por favor. Para. Continua. Vai domingo, não. Para. Continua. Para. Continua. Acorda. Acorda. A minha live está lá no pão de queijo ainda, do pão de batata. Está lá no pão de batata, é bem melhor. Saudades de você fazer vídeos de Brown Stars. Ah, Brown Stars foi abandonadão, não foi não, maninho? A gente até tentou gravar Brown Stars esse dia aí. Olha o Dudu tirando print. Só, galerinha, peraí. Está muito bagunça. Você lave, está bagunça. Olha a Jasmine. Eu não consigo entrar no Brown Stars, galera. Eu, eu não consigo. Eu não consigo sair do... Estambulho. Estambulho. Gente, olha no OVS. É, vocês estão vendo o OVS, né? Gente, olha só, olha as câmeras lá atrás, ó. Curiosidade do dia. O Sonic chegou agora. Se o Sonic chegou agora, então quer dizer que ele não é tão veloz assim como dizem. Oi, pai. Ai, que susto. Pensei que tinha lançado. Arruma a câmera lá que você deixou tudo esticada. Oi, gente, eu tenho uma dúvida pra vocês. Não, eu já arrumei. Peraí, deixa que eu... Eu vou arrumar, vou arrumar. Eu já arrumei. Eu vou arrumar. Ah, tá bonito! Não mexe, não mexe. Não mexe. Vem, deixa eu fazer um negócio aqui. Não mexe, ele vai fazer bagunça. Socorro! Ué, peraí. Peraí. Ué, peraí. Socorro! Ô, pai, vamos fazer uma super transição. Gente, alguém me ajuda. Ô, pai, vamos fazer uma super transição. Peraí, 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 peraí. Ô, gente, eu vou fazer uma super transição. Peraí. Ó, eu tenho o poder de arrumar essa tela. Eu tenho o poder de gerar 90 graus no sentido anti-horário. Eita, eu tenho o poder de arrumar esse negócio de Fabián. Eita, eu tenho o poder de arrumar esse negócio de Fabián. Eita, que estranho. Ô, pai, como que eu arrumo? Ô, é de Fabián, eu vou me arrumar esse negócio de Fabián. Eu tenho o poder de arrumar esse negócio de Fabián. Peraí, deixa eu ver se lançou. Não lançou, cara! Não lançou! Tá machucando! Tá machucando! Não, 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 não. Será que a gente... Será que a gente joga mais um pouco de estambul, galera? Enquanto espera? O que vocês acham, galera? Não, não, não. Era qualquer um. É um cabelo. São cabelo. Éis de se prensiza. Meu Deus do céu, mano Que isso, mano Socorro Sério isso Dudu rebaixado Veja lá, atualiza lá Não Atualiza rápido Ai, meu pai Mudou nada Peraí, eu quero me deixar mais rebaixado ainda Vou me deixar rebaixado Rebaixado Tudo beterra Rebaixado Tudo beterra Rebaixado Tudo beterra Rebaixado Aqui com vocês Como vocês se sentem Com a presença E aí, galerinha E aí, mano Tá olhando que Perdeu alguma coisa Qual é? Qual? Vai virar Galerinha Quem deixou o like Vai ficar rebaixado Igual Dudu Ortega Não, mano Entenda O pereirão Peraí Como que é Aquilo meme lá Peraí 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 Ai, minha voz está linda Ai, minha voz está linda Ai, minha voz Poraí Peraí 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 Jair, eu galer Qual é, mano? Não aperta mais não, tá doendo Não aperta assim que dói minha cara Tá doendo, cara, pera com isso, meu A gente pode abrir esse olho? Isso dói, tá aberto meu olho Para, cavalo, me bater A galera gosta da gente porque a gente é bonito Olha pra aí Faz a pose, a pose pra fora Qual é menor? Qual é menor? Tá, deixa eu ver aqui se atualizo alguma coisa Ai, meu Deus do céu Eu tô morrendo de rei aqui, leitinho até cá Rafael Porcotes, abraça Oi, rebaixado Atualiza lá, Du, pra ver Tá Vai, 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 vai Não atualizou Não atualizou, galera Não lançou Vai, jogo Lança jogo 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 cavalo Tá, ô Du, vê lá no Discord se eles falaram alguma coisa Para, para de me espremer que tá doendo Ai, ai, tá me machucando Ai Ai, para que tá me machucando Porque você tá fazendo isso comigo Socorro, gente O Dudu tá me judeando Ai, ai Não, não, não me joga pra lá, não Ô Vai lá no Discord, vê se eles falaram alguma coisa lá Cavalo O João Marcos Gomes dos Santos comentou Cavalo Pega o Hug, Hug, por favor, Dudu Beteiro Please, por favor Ô Du, bora jogar o Stombe O Stombregaz Coloca o Pop Preytime 1 aí para jogar O que você acha? Pode ser Gente, acabou o Dudu rebaixado Acabou o Biana rebaixado Voltou ao normal? Ô 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 A gente, tudo bem? Nós estamos aqui, olha Ô Ô Ô Ô A gente tá aqui ainda, tá? Aqui, ó Eu vou fazer uma super transmissão Que irá fazer Nós ficarmos grandes Tindom Nossa, olha, 100% focada a câmera Caraca Gente, vou ficar assim Gabriel do Brown E aí, maninho, beleza? Tá, vamos jogar pra playtime Bora pra playtime? Vamos Gente, vocês estão vendo minha tela? Não, vocês estão vendo eu Tem que adicionar o playtime O Luca falou Uau, que qualidade na tua transição A melhor qualidade de todas Brilhante PJ Uhul, e aí, tudo bom? Vamos entrar no jogo aqui, né, gente? Virar atualizações Virar atualizações Vê, o que tem de atualizações? Deixa eu ver aqui no Discord Nada E é uma novidade no Discord O que tem de atualizações ali? Vê, a atualizações Tá, clica em jogar Não apareceu nada Ótimo Ótimo Vai lá, tio Dudu New Game Tem que ver o som do jogo Se não tá muito alto Deixa eu ver Se tiver muito alto Tem que arrumar Gente, o som do jogo tá alto Esse daqui é o 1, tá, galera? Antes que algumas pessoas pensem Que é o 2 Não, é o 1 O 2 ainda não lançou Acho que é, né? Se você carregar o outro Já vou pular o trailer Ah, eu quero ir pular Não, o que eles tão falando, não? You are about to see A alta tá muito alto Cadê o Overse? Ah, tá alto Tem que mudar lá no Arruma lá no Papai, tá bom aqui, ó Tá no verdinho Deixa eu ver aqui Ah, sumiu o WebCup Você colocou o jogo em cima Ah, real O som tá GG O Artec falou O que você tá fazendo? Não, mano O quê? Ah, você mudou pro Pop? Mudei Tá, dispositivo de captura de vídeo O maior ali no meio Isso Marca o de baixo Web Aí Agora é só diminuir ela lá pro cantinho Aqui, ó, galera Vou fazer Speed Run Pra Play Time, ó Ó Vamos, vamos, vamos Vai, Speed Run Como que corre? Como que corre? Aqui, ó Dá pra correr, vai Ó Verde, rosa, amarelo, vermelho Corre, 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 corre Verde, rosa, amarelo, vermelho Na velocidade da luz Se o Dudu zerar Em 15 minutos Ele ganha o Pop? A Play Time 2 Pra jogar Vai, TV Foxy, tô de boas Um abraço Fica com Deus Um minuto Já vem Mano Não pode Eu também Eu quero ir no banheiro Gente, agora a live é da cadeira Eu já vim Ok A hora que eu vier Você vai Você tá com medo, é isso? Não O som tá meio alto Gente, o som tá alto Como que tá o som? Não Não tá alto Tá alto mesmo Ótimo Tá alto Tá bom O som tá de boa O som tá alto O som tá alto O som tá alto O som tá alto O som tá normal Que boa Oi, gente Tá, peraí Oi, gente Olha como chega meu cabelo Quando eu tiro o boné É incrível, né? Só tô esperando o piano Porque daí a gente Tá, vamos jogando Enquanto isso, gente Daí quando a gente chegar Eu arrumo o áudio Não é porque eu não sei Arrumar o áudio Tá, gente? Olha que ideia Que tem Animaçãozinha Que mostra Obrigado Tá, já dá pra pegar Aê, pega logo Vai pegar aí Perfeito Aqui eu tiro a mão Ok Vamos lá Vamos lá Vamos aqui, né? Pode E aqui nós iremos ter O nosso querido E amado Hug Ai, ele achou um amado Opa, eu acho que dá Pra diminuir um pouco O som do jogo A galera tá falando Que tá alto Tá, diminui lá Deixa que eu diminua Vai no banheiro Tá Oi Nossa, cadeira quentinha aqui Você peidou aqui, Du? Tá muito quente essa cadeira Sus, sus Tá muito sus Deixa eu abaixar aqui, galera Nossa, tava mó alto Vou deixar aqui no 40 Mais ou menos E eu quero dar uma olhada Lá na Steam Como que tá Só falta mesmo O Dudu ir no banheiro E atualizar Ainda não, galera Deixa eu ver Vocês tão vendo? Não tão, né? Agora vocês vão ver Não, mas não aqui, né, Biano? Não aqui, né, Biano? Ó o Dudu Beteiro aqui, ó O Dudu Beteiro vai dar like Pro Dudu Beteiro Pronto Tá aqui, galera Atualiza, joguinho Lança, joguinho Para lançar o jogo Você precisa apertar F5 Dezessete vezes E esperar por mais duas mil horas E esperar por mais duas mil horas Não tá Antes que vocês falem isso É que eu não sei qual parte Que o Dudu tem que ir agora Por isso Né, Dudu? Que é por isso? O que? Pera, você vai jogar agora? Não, você Pode continuar Você joga Você joga e eu converso com a galera Né, galera? Eu saio da cadeira aqui Então sai da minha cadeira Pra mim ir pra minha cadeira Vai pra tua cadeira, então Então vai pra minha cadeira Cuidado Cuidado Perdeu alguma coisa aqui? Percão Ô Pietro, não precisa Fechar a Steam e abrir de novo Quando a gente aperta F5 Já atualiza a página do jogo Isso aí, gente Aí já Na hora que lançar Já vai aparecer Quero capítulo 2 Também quero, Carlos Lima Meu sonho é jogar roleta com vocês Ô, a roleta é da hora, né, Gui? Fica ligado no nosso grupo do Discord Que é por lá que a gente chama Eu tô fazendo umas brincadeirinhas no Instagram também Da Família Beteira Arroba Família Beteira no Instagram Colocar o fone pro tipo, boa Ah, não, não, não Fone pro tio Dudu Qual é, tio Dudu? Capítulo 1, você já zerou, mano Ó, gente Eu tenho só uma mão Tristezas Ah, preciso da chave Pera aí Naruto Zumaque Meu sonho é conhecer você, Dudu Ah, agora que é a internet Da onde que você é, Naruto? Se Deus quiser, vai dar certo A gente tá morando no Rio de Janeiro agora A gente vai fazer alguns encontrinhos com vocês Muito em breve Se Deus quiser Dudu, volta com Friday Night Funk André Santos A gente vai gravar um vídeo André Santos Se eu te falar que a gente acabou de gravar um mod Muito top de Friday Night Funk Vai sair muito em breve no canal, hein Não sei que dia certinho Cadê o Hug? Se uniu, Hug Fui embora Ele foi embora Tá bom o áudio do jogo agora, galera? Ele foi embora Tá bom o áudio do jogo agora, galera? Tá bom o áudio do jogo Falando para testar o áudio do jogo Gente, olha Olha só Eu acho que ainda tá meio alto o áudio do jogo Mas tá bom Dá pra ouvir bem a gente Que Hug Tudo detonado, né, Dudu? Por favor Olha isso daqui Que não tem nada Ô, senhor Cookie O Rafinha não joga estambogás Porque ele fica nervoso Quando tem disputa Essas coisas assim Ele fica nervoso e chora Às vezes a gente grava murder Ele chora na gravação A gente fica com mó dó Ô, gente Se eu não me engano Eu tenho um easter egg Que aqui vai ter a mãozinha dele Quando a gente estiver lá dentro E a gente olhar pra trás Talvez ele esteja enganando lá, entendeu? Ó Ah, não aconteceu Ah, não deu certo Porque eu pensei que ia funcionar Eu acho que dá pra baixar um pouco mais O som do jogo ainda Dá? Tá A Elixir tá pro lado Nossa, eu baixei um monte E ainda tá alto Imagina como que tava Vou deixar aqui, ó Aí tá bom Tá bom Imagina como que tava então Aquela hora Alessandro Gob Salve, maninho Ó, olha pra lá Vai aparecer a cabecinha do Hug Quer ver? Ah, tá Eu acho que não é agora Deixa É depois quando você coloca Eu acho É Boing Um abraço pro... Peraí, cadê? Lucas Silva Abraço pra você, lindo Você que é filho da Sol Silva Um abração, lindo Obrigado pelo carinho Por assistir a gente Fofo Fofo Que lindo Olha, tem mais um Daniel Game Salve, maninho Que altinho Fofo Vitinho A Sandra falou que lançou Será? Lançou? Peraí, deixa eu ver Lançou não Lançou não É, lançou não Infelizmente não O que é isso? O que é a tabuninha amarela? Não, não Tá Opa, já tinha um spoiler aqui A lançar a mão verde, ó Tem a mão amarela Nossa, é verdade Oh, que legal, gente Será que você tem a mão amarela também? Ó, agora vai aparecer Quer ver? Eu já falei a mão amarela, né? Lá, ele lá, ó Oi, Hug Ah, ele saiu Eu já falei sobre a mão amarela, né, Dudu? Quem peidou, tá com a mão amarela É Ó, gente, esse daqui ainda não é o capítulo 2, tá? A gente tá jogando o capítulo 1 só pra... Isso, a gente tá jogando... Quem tá chegando agora, eu vou atualizar o que tá acontecendo O Dudu entrou pra jogar o capítulo 1 um pouquinho Enquanto lança o 2, que era pra ter lançado às 5 da tarde Já faz 1 hora e 3 minutos que a gente tá... Não, 2, pai Na verdade, faz 2 horas que a gente tá aqui, esperando pelo jogo E ainda não lançou Nada O pessoal do jogo disse que já lançaram o jogo Porém, falta a Steam, tipo, girar uma chave lá, não sei o que que é É isso que eles falam, não sei, galera É isso um pouco que a gente sabe O que importa é que era pra ter lançado, ainda não lançou Mas pode lançar a qualquer momento É verdade Pode ser que agora esteja lançando A gente tá atualizando a página da Steam toda hora Até aparecer lá a opção pra comprar o jogo E eu vou dizer pra vocês Eu me arrisco a dizer que os caras vão colocar uns 150 reais esse jogo pra lançamento O que que você acha? Não, 150 não, mas eu acho que uns... É Eu acho que uns 150 reais eles vão colocar Eu acho Mas, gente, onde que tá o... O próximo? Eu não tô achando Lançou, lançou? Atualiza Lançou não, gente Não, não lançou Não lançou nada Gente, como que eu acho o vermelho? Pode ver aí, pode, por favor Hã? Como que eu acho o negócio vermelho? Tinha dois na parte de cima, né? Um aqui pra cima Não, Mara E o outro lado, outro lado Você pegou o do outro lado? O que tava aqui, ó Qual? Pior que a gente jogou no Roblox também Eu tô confuso Vamos ver os comentários Alguém já diz aqui pra gente Assiste o vídeo do do Beteiro Aí você vê onde que tá e pega Ah, vou dar mais uma procurada Caraca Eu quero ver que tá num lugar, tipo, muito óbvio E eu não tô achando Peraí, vou ver no canal do 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 Beteiro Cara, o do do Beteiro é um cara legal Dudo Beteiro O do Beteiro é um cara legal Pupo e Playtime O do Beteiro é um cara legal Alarmes ativo Aqui ó, vai diminuir Vamos ver Pode me mandar salve pelo Rio de Janeiro Como assim, Adler? Você é daqui também, é isso? Salve, maninho Nossa, tá com 92 mil likes Nossa, mãe O vídeo do Duru Pop Playtime Meu Deus Meu Deus Ó, tem um verde ali Cadê o verde? Ah, galera Achou? Lembrou? Tá aqui, ó Aí debaixo? Tá aqui, né, gente? Ah, não vai Que jogo escuro Tá escuro, né? Tá Ué, e aí? Você achou ou não? Era pra estar aqui, pai Ih Você viu no vídeo ali o que você pegou? Eu não vi Olha aqui, pai Ah, eu segui reto Ué Ó, o mesmo caminho Tava bem aqui mesmo Pra onde que foi? Não era Eles mudaram de lugar? O jogo atualizou eles mudaram de lugar Porque tava bem ali Vou levar essa caixa comigo Essa caixa se chama Bob Ela é legal Ela é minha Ela é minha Bob? Bob Graça Lima Falou canal favorito Valeu, graça Deus abençoe Ótimo, bono É o Caveirão Gamer Um abraço, maninho Ótimo, você sabe editar Depois dessa atualização? Rafael Fortaleza Ele quer o link da roleta Estambul Guys Eu vou Pois é Eu vou colocar esse link pra vocês Já era pra eu ter colocado Ou será se eu já peguei Pra isso Eu nem vi Eu vou tentar lembrar de fazer isso Que horas são? 6 e 10 Eu vou pegar lá Vou colocar na descrição desse vídeo Que acabou de sair do meu canal, tá? O link da roleta Vou colocar agora Se não, depois eu esqueço Tá, eu vou parar de levar a caixa comigo Ué, gente Olha que estranho Quer saber onde que tá, galera? Está acima de uma estante Então, em cima de uma estante Aqui, ó Foi a Chetau A Retau Ela disse que está em cima de uma estante Mas qual estante? Meu pai amado Olha aonde que tá Ô pai, achei Galera Galera Como que eu ia achar esse negócio? Obrigada aí, gente Pera aí Deixa eu subir aqui de novo E agora E agora Vou colocar Essa daqui Aê Foi Agora vai lá pegar Minha mãozinha Bonita Maravilhosa Vermeia Encolhida Vai Vai Desce Minha mãozinha Encolhida Que eu peguei Agora sim Cara Ó Ó Pera aí Só deixa eu treinar Um pouquinho, né Eu vou pegar Assim Não, pera Tirar assim Atirar assim É, ok Tá de boa Vamos lá Vamos colocar uma mãozinha aqui Outra aqui Perfeito Bora Eita, nós Que escuridão E agora, pai? Agora é o puzzle Agora peida na mão e chora Pera aí Aqui Não é isso? Não É o que? É aquele puzzle lá, né? É Tem que subir no meio Tá, subindo Subir aí Pegar aí Ah, tem que ligar O negócio aqui É, se eu não me engano É isso, né? Daí vai até ali E aperta Ai, caraca Vamos rápido Sabe o que é legal? Que a gente tá batendo 9 mil likes Nessa live 9 mil, pai? Deixa eu ver isso daqui melhor Deixa eu ver isso daqui melhor Me parece que é isso O que lá do meu PC 9 mil likes Nossa Valeu, galera Essa galera é muito, muito Muito obrigado Que live épica, Dudu Olha aqui, pai Olha onde eu tô, pai Que live épica O pai Chegou a hora? E pra quem tava me pedindo Link da Roleta Estambal Pra vocês brincarem com os amigos Com a família Eu coloquei aqui na descrição da live do Dudu mesmo Ai, meu pai Se vocês forem embaixo Já tem o link da Roleta Com todos os personagens lá Tudo certinho Só não tem As regras Porque as regras Fica naquelas imagenzinhas mesmo Não tem uma lista de regras É aquelas imagens Mas dá pra colar do vídeo lá A hora que precisar de uma regra Precisa colar de um vídeo meu Cola lá Se vocês não lembrarem Olha que louco Você caiu Daí ficou lento Olha isso Você caiu E ficou atordoado, né? Olha Ele fez um barulhinho Tipo quebrando um osso Sério? Olha que louco Meu coração bateu duas vezes agora Será que dá pra morrer assim? Eita Valera Peraí E agora? Ah, não mudou nada Procurando maneiras de morrer No próprio playtime Se eu não me engano Tem um negócio que é muito legal Que você se faz aqui, ó Peraí Faz um favor pra mim Antes de você ver Só vê lá se lançou Atualiza lá a Steam A galera tá falando que lançou? Só olha Só olha Agora eu sou Gabriel Matheus Bem-vindo Empurra aqui Pai, eu vou fazer um negócio muito legal Céu Smart Eu assisto teu canal todo dia Obrigado pelo carinho Valeu A gente fica muito feliz por isso Carvalho Lucas Silva Pai, eu vou fazer um negócio muito doido Pai, eu vou fazer um negócio muito doido Olha aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver É, deixa assim aqui Que você vai passar aqui Ah, tá Lembrei, lembrei Aquele ali Você pode puxar pra lá mesmo Ah, posto? Tá Deixa eu ver Puxa, aí dá a volta Vai por lá Não, não, não Puxa ele pra cá É que tem os negócios ali Pega aqui Aí vai Passa pelo lado de cá Isso, aí aqui, passa pelo lado de lá Aí, agora vai Você vai ter que puxar Esse aqui pra fechar lá Daí eu puxo aqui Não, pera A hora, ah tá, lembrei, lembrei É Vai de novo Na verdade não precisava ir de novo Pega aí, passa pra lá Agora, isso Vai direto lá pra pegar a plataforma ali E puxar pra cá de novo Isso, puxa ela Agora sim Agora você faz aquilo que você fez Vai por aqui Pelo lado de Pelo outro lado Daqui Pelo lado de cá Agora pelo lado de lá Tá Aí vai por aqui Isso Pera, acabou? Eu fiz alguma coisa de errado Eu acho que é aqui primeiro, né? Eu acho que é no DK primeiro, então Ah, peraí Dá a volta e fecha de novo Tem que lembrar Pega aí Pega aí Vai lá puxar a plataforma de novo Aí Agora é aqui Ah, vou delar primeiro Passa por ali Agora por aqui Pelo outro lado Aqui Agora vem aqui Vai na plataforma Aí Aí Caraca Vai Agora eu vou pular aqui Você Ai, peraí Faltou Vai Puxa essa alavanca Puxa essa alavanca Puxa essa alavanca Ah, tem que ligar o poder Importante Ué, não foi? Ai Que fio Ai, o ar de estourou Ai, mano Eu tô muito ansioso Pelo dois, galera Muito ansioso Eu quero muito ver o dois te assustando Não, não quero Não quero Eu quero te ajudar Sem graça Eu quero te ajudar, amigo Eu tô aqui pra te ajudar, amigo Ô, vai Eu quero fazer um negócio muito doido Agora eu sei que foi sinal Eu vou ficar muito feliz Victor PVP Salve, maninho Ué, alguém falou Por que o Dudu não faz Ah, alguma coisa Ainda tá alto O som do jogo, Dudu Tá muito alto Agora tá alto Abaixa um pouco De novo Olha ali Peraí, peraí O que que é que foi ali? É as caixas Tá, deixa onde? Tava no quanto? Coloca no 15, mais ou menos Tava no 15 Tava? Tava Então põe no 12 10 11 Pronto, baixamos mais um pouco, galera Salve, Du Se eu fosse você Eu estaria fugindo O Brian falou Olha aqui Peraí Peguei Ó, rapaz Vou colocar aqui Agora vai abrir Agora eu venho aqui Ele vai começar a correr Eu venho aqui Eu pulo aqui Eu pulo aqui Ah, eles tiraram o bug Ah, não Isso é verdade, senhora O bug Calma Não É meio com medo Eu não rei Ai, meu Deus Você se entregou pra ele Só pra não entrar Naquela tubulação Junto com ele, né? Eu sei disso Claro Você não me engana, não Agora Não, não, não Não, não Coloca o fone aí Ah, por quê? Para, cara Vai lá Você pode Você consegue Você é mais forte Do que você imagina Aqui Junto com ele Vai correr atrás de mim Eu vou vir aqui Vou entrar Vou ficar feliz Agora não vai dar pra ver nada O D5T desafiou fugir sem morrer Tem que fazer tudo sem perder nenhuma vez Vai, vai, vai O Ninho tá ligeiro já, galera Pra fazer isso Olha isso Ah, não Aí não tem graça A gente nem vai ver o Huggy Vindo atrás da gente Não, não Não, não A gente quer ver o Huggy É meu pai Aqui Ah, ele tá ali Ai, meu Deus do céu Eu preciso de você Atualiza lá Dudu, coloca a caixa na frente Onde o Huggy passa O Floppa falou Ah, esse daí também é legal Peraí, peraí, peraí Você atualizou lá, Steam? Eu não tenho nada Não foi ainda? Vamos, Huggy Lança a benção Lança, Huggy Por favor Gente, se eu não me engano Eu tenho um bug Que a gente consegue fazer Não tem? Que, aquele bug Que eu tava tentando fazer Não, Rafael Fortaleza Na descrição aqui da live Do Dudu Aqui na live do Dudu Atualiza a live Que vai aparecer Na descrição O link da minha roleta Estambul lá Aqui na live do Dudu Mesmo eu coloquei É só atualizar Se você tiver no celular Clica na fotinha do canal do Dudu Fecha essa que você tá vendo E clica pra abrir a live de novo Que aí vai aparecer Será se assim dá, gente? Aí você vai na descrição E tá ali Vai, vai, vai Roleta do Biano Da roleta de São Paulo Gás Ele meteu a bicuda na caixa Meu amigo Meteu a bicuda, vai Meteu a bicuda Galera, obrigado Deus abençoe, gente Deus abençoe De coração mesmo Quase 10 mil likes Eu acho que é Nem lembro Eu acho que é F2 que agacha, né? É, desculpa Aperta F2 Que vai agachar 9.9 mil likes Meu Deus do céu Falta muito pouco Oi, gente Oi, Hug É muito engraçado Essa parte, cara Ó Agora fica lento E ele vem Meu Deus Que agonia, né? Então Agora eu pego aqui Pego aqui Poxa Puxa Aí vem aquele videozinho Da Mommy Pegando ele Puxando ele Não Gente, olha Agora que tem sangue A Mommy não gosta De visitas Pai Olha Agora que tem sangue Olha como é que tem ketchup Caiu o ketchup dele Ah, falando nisso O Universo Casi Tá falando O gift card Da roleta É Eu tenho Dois sorteios Pra fazer Nossa Que eu vou fazer No Instagram Dois sorteios E gift card Lá, hein? Instagram Arroba Família Beteiro Volte Logo, logo Eu vou fazer Tem que ser seguidor Da gente No Instagram Pra participar Isso é Ah, e tem que ver Meu vídeo lá Pra entender O que tá acontecendo Também, né? Mas pra galera Que acompanha Sabe que eu tenho Dois pra sortear Caiu duas vezes Caiu três vezes Já no total O gift card Gente, o que vai acontecer Depois daqui? Porque, tipo Ó, tem uma porta aqui Que é inabrível A gente tenta abrir E não vai Ó, tem um Ó, gente Eu vou levar Essa cabeceira comigo Aqui tem uma casinha Bonitinha Maravilhosa A porta Que não dá pra abrir Também E aqui nós entramos Na casa da Poppy No quarto da Poppy E ela aparece Ó, pai Ô, Brian Segue com o Instagram Da mãe e do pai Eles deixam Pergunta pra eles É claro, né? Eu digo que eles deixam Porque tem um monte De gente que segue A gente com o Instagram Do pai e da mãe Aí o pai e a mãe Até acompanham O que a gente posta lá Tem um monte de pai E mãe de inscrito Que virou amigo nosso Né, Du? Isso é Tem um monte Um monte Que virou amigo nosso Pelo Instagram Mas claro, repito Não faz isso Sem falar com o pai Amanhã Se não, eles vão ver lá Se não, eles vão ver lá Que tá seguindo a gente E vai falar Ué, quem que é essa família Beteira aqui Que eu não segui Fala com ele Pai, o que que a gente faz Não vai dar nada Cara, eu acho que essa parte Vai dar medo Deixa a galera ver O que você tá olhando Não dá pra ver Tá tela preta Atualiza Ativa aqui Vou colocar aqui Não, pera Não, pera Não, pera Cara, era só ativar lá Vocês também sofrem na vida Por não escutar O pai e a mãe? Ó, pai Eles não tão te vendo, pai Ah, então eu posso te bater A vontade? Sério? Cadê o estampo? Mano, coloca no pop Cadê o estampo? Ó o pop ali Só ativa aqui a captura de tela Só isso E o estampo Du, só isso Ó, não funciona Porque eu vou te ver Comigo Tudo Agora desativa o pop Ai, meu pai Ó, fui chinou Por quê? Mérito meu Mérito meu Vai, cavalo Mostra pra galera Eu vou dormir Boa noite F5 Iron Não mudar nada Vai lá tomar café Quase Ei O que que tá dizendo aí? Quase a hora Quase a hora? Uhum Quase Será que agora vai sair? Não mudou nada Ele mandou a um minuto Ele mandou a dois minutos Atrás Vou tomar café Tchau, gente Vai lá tomar café Enquanto isso eu fico aqui com a galera Daí eu vou tomar café e você vem Nós vamos dominar o mundo Sim Pão de batata Pão de batata vai dominar Não é não, galera? Fala aí Ô, gente Cola animinha aí, galera Pão de batata vai dominar o mundo Ou não vai, gente? Ajuda aí Fala aí, galera Vamos dominar o planeta? Não fala que não, galera Fala que sim Ah, não, gente Me ajuda Vamos dominar E o pão de batata queijo Aí pode, né? Ô, na moral Pão de batata queijo é lendário Atualizando quem chegou agora Eu vou atualizar aqui Pra dar uma olhada A hora que o jogo lançar Ele vai aparecer aqui Uma opção pra comprar A tela do jogo tá aqui Na Steam Quando a gente aperta F5 Ela atualiza Vocês podem ver que ela muda Ela mexe e tudo mais É pra aparecer aqui A hora que ele lançar Logo embaixo dele Vai ter uma opção de comprar Até se a gente colocar O Pop Playtime 1 aqui Vocês vão entender melhor Inclusive O 1 ficou grátis Quem não tem o 1 Ainda quiser ter Ele tá grátis, galera É só ir lá e pegar Olha aqui, ó Tem opção aqui, ó Jogar agora Porque a gente já tem aqui E é isso que é pra aparecer Olha aqui, ó Jogar, né? Gratuito para jogar E tal Quem não tiver Vai aparecer aqui Pra pegar ele grátis E é isso que a gente precisa Que apareça no 2 Até agora não apareceu Pop Playtime 2 Ó, o som tá desativado Aqui ele deve aparecer A opção pra gente comprar Que eu imagino que vai sair Uns 150 reais, hein? Não faço ideia, galera Tô chutando Eu não vi informação nenhuma Não vi nada E essa florzinha sinistra Aqui, galera? Essa florzinha cabulosa aqui Será que ela vai ser Um... Igual do Undertale? Que a florzinha... Essa aqui já é feia Normal, né? Já é feia não Assustadora, né? Imagina a hora que virar monstro Então se isso daqui virar monstro E aqui nós estamos Atualizando quem tá chegando agora Era pro jogo ter lançado 5 horas da tarde Já faz 1 hora e 33 minutos Que era pra ter lançado Já faz 2 horas e 33 minutos Que nós... Na verdade faz mais de 2 horas e meia Que nós estamos aqui Esperando por ele Aqui é o Discord Do jogo Do grupo do jogo Eles falaram aqui Às 4h38 Que faltava 22 minutos Pra lançar Aí depois ele falou Que lançaram Porém tava esperando a Steam E mostraram esse cachorrinho Aqui pra gente Aí agora eles mandaram Isso daqui Dizendo que tá chegando a hora Às 18h28 Fazem 5 minutos Que eles mandaram isso E não lançou Saudades... Pão de batata É bem melhor Ô Jonatas Isso aí, boa Lucinéia Dias Obrigado Deus abençoe Deus abençoe o carinho Juno Tissuiuri Aqui agora é 18h34 6h34 da noite Pelo nome você deve estar no Japão Né, filho? Deve ser cedo aí pra você Boneco de neve Salve, beleza? Priscila Santos Pão de batata e queijo Isso aí Pão de bataqueijo, galera A gente tá lançando Uma camisa muito legal Do Dudu A LOL já tá lançando Inclusive Muito em breve Vai estar disponível É a camiseta do pão É do bataqueijo É a fusão do pão de batata Com o pão de queijo Vai... Nossa, tá muito bonitinha a camisa Tá muito legal 2 mais 2 igual a 22 Faz sentido, Rafael Alves Faz todo sentido Só não coloca isso Na prova de matemática, não Todo mundo sabe Que 2 mais 2 é igual a 5 Não tem discussão, né, galera? Deus te abençoe Vamos 2 milhões Vocês merecem Ô, Cube Deus abençoe, mano Obrigado pelo carinho Obrigado mesmo A gente tá na luta Se Deus quiser A gente chega nesses 2 milhões, hein? Já era difícil acreditar Que a gente ia chegar a 1 milhão Agora a gente tá passando De 1 milhão e meio, cara Glória a Deus Eu torço que dá certo Boa, Matheus Silva Vamos atualizar de novo lá, galera? Vamos dar mais um F5 aqui Nada, galera Vamos, joguinho Ajuda a gente, parça Ô, joguinho Ajuda a gente, amigão Tá for Nunca te pedi nada Lança aí Nós estamos ansiosos Ô, galera, vamos jogar Estambulgais Enquanto não lança Vocês querem jogar? Quem quer jogar Estambulgais? Dá pra jogar, né? Enquanto não lança Aí a gente vai olhando Pra não ficar parado Aqui Bora jogar, gente? Eu vou colocar aqui Pra gente jogar Eu tô olhando pro celular Toda hora Porque 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 eu tô olhando o chat Tá, galera? Ó Tô olhando o chat Da live No celular Beleza? Por isso que eu tô olhando pro celular Enquanto eu tô aqui Com vocês Vou colocar no Estambul Essa câmera Meio baixa Fica Eu acho meio estranho Mas o que que eu vou fazer Deixa eu ir mesmo Vou abrir o Estambul Deixa eu dar mais um F5 aqui Tá, acabei de dar mais um F5 Nada Vamos vir aqui Na lista de jogos Do Dudu Estrumbgaisons Vamos entrar aqui E bora jogar, galera Cagelga Coloca o servidor do jogo Só Hug Por favor Como assim, Cagelga? Coloca o servidor do jogo Só Hug Fátima Moraes Oi, Fátima Moraes Tudo bem? Eu vou jogar na conta do Dudu mesmo, galera Vou trocar a skinzinha dele Que ele tava jogando com a skin dele Eu vou jogar com o Dragão Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver Eu certinho Tá aqui Só deixa eu arrumar aqui Tem muita coisa aqui No gravador do Dudu Estambul Beleza? Vamos só tirar essa webcam Da frente Tá bom assim Estambulguais Aí apareceu Pronto Chega aí, galera Vou criar um grupo Claro que ele vai ter que bugar, né? Aí a gente vai ter que sair do jogo Entrar de novo Totalmente natural Acontecer isso No Strombigal Strombigations Cadê o capítulo 2? Fábio, a gente tá na luta aqui Esperando o capítulo 2 Era pra ter lançado as 5 Estamos até agora esperando Vamos tentar criar o grupo de novo Agora vai Vai grupo, vai grupo Legal que eu criei o grupo Não sou o dono Vai fofinha Dá pronto pra gente aí Eu criei o grupo Não sou o dono, galera Vou ter que sair É fofinha Não dá pronto 53% Joga Caio Daqui a pouco o Dudu vai voltar aqui Aí se ele conseguir ver a tua mensagem Ele te manda salve Deus abençoe pelo carinho Obrigado Bra Games Salve, beleza? Dudu foi tomar café, galera Pra quem tá chegando agora Pra quem tá chegando agora Dudu foi tomar café Ele já vai voltar aqui A gente tá esperando o jogo lançar Ele ainda não lançou Eu tô tentando jogar Eu tô tentando jogar Estambulgais Até isso tá difícil Deixa eu ver aqui na loja Como que tá Nada ainda, galera Era pra gente atualizar E aparecer aqui Se tiver opção pra comprar Mas nada ainda É sempre essa expectativa De doída Ah, eu acho que vocês Não tão vendo, né? Deixa eu colocar aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui Era pra aparecer aqui embaixo A opção pra comprar ele A hora que lançar Vai aparecer Infelizmente ainda não Cadê o fofinho? O fofinho tá lá no PC dele Assistindo Valentina Rodrigues Tá lá de boa O fofinho No PCzinho dele Brincando com a Lala Tudo bem? Som drop Beleza? Malu Mila Salve, Malu Mila Vou tentar entrar no No estambul Bom dia Ih, ele chegou, galera Deu ruim Deu ruim, galera Ele chegou, ele chegou Bom dia O Dudu não quer me dar um real Porque ele nem é tão legal Ele podia me dar um dinheirinho Pra mim ficar felizinho Ah não, deixa eu jogar uma com a galera agora Deixa eu jogar essa daí Aí, agora deu, gente Bora, bora, bora Senta aí do meu lado, Dudu Eu vou acertar, eu vou acertar a burla mais difícil do jogo em sua homenagem Em sua homenagem, Dudu Confia Vai, bora, galera Vamos jogar Quando o Viana é muito pro player Ele irá ter que jogar com o Dudu Ah não, Dudu Não vacalha Não vacalha Só tô te dando baixo Tá, mas não vacalha Dá abraço parado Parado Nunca mais vai carregar o mapa agora O tronco Não, não, sério Não vacalha Porque qualquer bobeira aqui Eu vou ficar de fora Olha aí, já nasci no pior lugar do mundo Pra nascer Que ótimo Quê? Cadê o jogo? O que que aconteceu, Dudu? Até o botão no meu vasco e o pé Ah, meu Deus Foi louco Não, já era Não dá Deixa eu tentar, então Não dá Sabe o que aconteceu, galera? Eu vou explicar pra vocês Aqui no mouse Tem um botão do lado Botãozinho lateral E eu apertei esse botão lateral Pra dar o carrinho Só que eu esqueci que eu tô no PC do Dudu E não tem carrinho no botão lateral No PC do Dudu Aí eu saí do jogo Eu fui lá pra página inicial do PC Que inclusive foi uma boa descoberta, né, Dudu? É, eu já sabia Oh, o Pop Break Time tá aberto ainda Foi uma boa descoberta, Dudu, aqui A gente já sabe como fazer e ir pra página inicial Pra descobrir Eu vou dar um F5 aqui na Steam E aí eu vou liberar o PC pro Dudu jogar com vocês, galera Tá ok O jogo ainda O jogo ainda não atualizou Deixa eu ver o Discord Se eles não falaram nada no Discord O jogo não atualizou Não falaram nada no Discord Eu vou desativar a câmera aqui Porque o Dudu vai ficar sozinho E o YouTube às vezes é meio chatinho Já aconteceu dele derrubar a live nossa Por dizer que o Dudu é criança e tá sozinho na live Na época o Dudu era criança Hoje em dia ele é pré-adolescente, né? Mas a gente não quer correr o risco do YouTube derrubar a live E a gente não poder jogar junto com vocês ao vivo Vai lá, Dudu Cheguei com a galera Abre a live no teu celular pra você ver o chat com a galera Eu fiz no celular É, foi o que eu falei Tá doido Novas becas nos mandou um real de super chat Tamo junto Opa, gente Eu voltei Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Oi, Pedro Nogueira dos Santos Como você tá, maninho? Ainda não lançou até buguinho A gente tá esperando o jogo lançar Abraço, Ron Gamer Aqui, ó Salve pro Sebastian Ai, que coisa maior fofa Opa, e ele Oh, que coisa linda Salve pro Sebastian Pão de batata e queijo é muito bom Pão de batata e queijo é muito bom Isso aí, Ricardo Bispo Bispo Peraí, gente Eu não tô conseguindo ver o chat O chat ao vivo Achei Oi, minha Please Ramos Tudo Beteiro Eu gosto de pão de queijo e de batata Tá bom Francieli Ferreira Bastiel Tá ótimo, menino Eita, gente Eu derramei água aqui, ó Peraí Eu vou pegar um pano Eu vou parar de secar Ô, pai Eu derramei a água Pega um pano aqui Boa, garotão Ai, de nada Você tá orgulhoso? Muito Ô, gente Eu derramei água E o papai tá orgulhoso O papai tá orgulhoso, né, gente Eu tô acostumando de pegar a garrafa Você conseguiu Você sempre consegue, menino É, eu sempre consigo Você é o campeão em derrubar a água Que legal, Eduardo Obrigado Derrubar refrigerante, suco Ai, obrigada Eu sei Obrigada, tipo Viana Pela limpeza Oi, Vitória Lançou, Vinícius? Lettinho Deixa eu ver aqui Se lançou Lançou, não Lançou Estamos esperando, gente Gostei o pão de pataquejo Eu sei o Rafa, o Viana É o melhor canal Salve Salve, Eric e queijo Tamo junto, maninho Du, cadê o Pop Playtime 2? E o que a gente tá esperando, maninho Dá pra acreditar que a gente tá aqui Desde as 16 Porque eles falaram que ia lançar As 17 Eu não lançou Até agora É, salve pro irmão da Mel Rocha Mel Rocha Mostra a tela Maninho, a gente Eu não tô vendo nada Eu só tô Jogando aqui nos Tembrigais O pão de queijo é melhor Isso aí Família Lima Tamo junto Oi, Bernardo Beleza, boninho Salve Bora jogar isso Olha, eu tô esperando o Bianão Mas enquanto o Bianão não vem A gente pode jogar uma, né, gente Vamos lá, vamos lá Tá, peraí Deixa eu abrir Aqui, ó Código Prontinho Gente, aí tá o código Dudu lançou Não lançou ainda, não, gente Dudu, vê agora Ué, não lançou ainda, gente Aê, todo mundo entrou Bora lá Deu play Sério? Oi, Maurício Beleza, maninho Salve Obrigado pela doação Vanessa Tamo junto Durucero Ok Tá, vamos lá, gente Boa sorte aí Pros meus amiguinhos Que entraram aqui E bora Aê, eu vou usar aqui Não vou dar rasteira em ninguém Não vou ser do mar É, eu acertei Arrastando ele sem querer Tá, foi sem querer Querendo Pay Agora a gente vai por aqui Pay Ah, não cai, Dudu Isso, deu boa Agora vamos pular aqui Ah, foi por quase, hein Mas peraí Ah, não Peraí Comer Agora foi Qualifica, qualifica Qualifiquei Aê, deu boa Obrigado, João Pedro Ilustre Tamo junto Oi, receba Igor Macedo da Lima Receba a luva de pedreiro Melhor do mundo Você é muito bom Tamo junto Miguel Silveira Você também, é, maninho Quando for iniciar a partida Espera, por favor Olha Riquelme É, Riquelme Eu acho que é assim que se fala É A gente Quando lota Assim, tem um limite de 32 pessoas por partida Daí não dá pra mim esperar Porque Mesmo que se eu esperasse Não ia dar pra entrar Entendeu? Ah, eu caí aqui Aqui, ó Ó o Gui O Gui tá aqui de novo Ô louco, Gui Vamos lá, Gui Bora ganhar, hein Ah, me deram porrada Mas tá Vou esperar aqui Essa partida acabar Daí a gente já entra em outra Será que lança Às 19 horas Como assim? Atualizou? Atualizou? Gente, atualizou? Oi? Foi? Uhul Pera Uhul Uhul Foi! Foi, caramba Eita! Foi, gente Gente Eita! Para! Até parei de comer Vou pegar meu café Calma aí Foi! Abandona Abandona o Istanbul Tá bom Vou abandonar Tchau, Istanbul Pronto, pronto Rápido, mano Fecha esse Istanbul Pronto, já fechei, caraca Posso comprar? Não, não pode Caraca Meu Deus, mano Compra logo Tá, calma O que eu faço? Como que eu compro? Põe a captura de tela Põe a captura de tela Pra galera ver Vai, compra primeiro Compra primeiro Vai Não, compra? Compra Senão Senão eu vou ser hackeado Vai logo Deixa que eu faço isso Que ele não sabe Pai, não mexe no meu braço Vai logo, caraca Então larga meu braço Comprar para o Biano? Sim Vai, vai, vai Ah Calma aí Vai logo Pega esse troço Gente, lançou Gente, lançou 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 Não acredito Tamo junto Bateu o Sunplay Lançou Caraca Não tô conseguindo Entrar no grupo É, maninho Agora não vai Vai ser Istanbul Porque a gente vai jogar Para Playtime Capítulo 2 É, salve para Luciane Gonçalves Ó, foi o Artec Que avisou, hein Artec Pó, Playtime Lançou O Nicolas Reuters Ô, louco Boa Oi, Henrique Andrade Receba VTR Água Isso aí GG no chat Gente GG no chat Pô, saiu por vintão, galera Achei bom, hein Achei top Instala, instala, instala Religa pra chalar logo Esse troço Ficou? Ó, peraí Dudu, cadê a série de Broxfus e All Star? Maninho, a gente parou De gravar essas séries E obrigado pela doação Por enquanto paramos, né? É, por enquanto Vamos ver Oi, fãs do Geleia Tá baixando, galera Caraca Você que vai jogar, né, pai? Tá aqui, galera Deixa eu colocar aqui Joga logo Wesley Ferreira Tá baixando, galera Tá baixando, gente Tá baixando Tá baixando Tá aqui, ó Ó, pai, ó Salve pro Felipe Games Eu vou pegar Ele tá atualizando o 1 Por isso que tem que ter o 1 Que daí você comprou 2 e atualiza o 1 Que genial Eu vou pegar meu café Enquanto ele baixa É, ô, pai Tão falando que tão com saudade da vovó Quando você vai chamar tua mãe Pra ela gravar com a gente? Ó Ó, filha Tô dormindo, filha Me deixa em paz Ah, vó Vem gravar, vó Vem cá Vem ver o papo Tá com todos os dois Ah, cara É, gente A vovó não vai aparecer aqui, não Tem muitas chances de boa pleitar Mas lançou agora, Rodrigo de Jesus Lançou agora Enquanto está no jogo Continua no Istanbul Guys Maninho, já tá na metade Nem vai dar tempo Peraí Deixa eu compartilhar minha tela Pra vocês conseguirem ver Ai, vocês estão conseguindo ver Olha só, gente Tá aqui, ó Olha, Pedro É, a gente A gente joga bastante Tá começando a jogar A gente, de vez em quando A gente faz live De o Istanbul Guys Jogando, maninho Ai, galera Tá na metade, pai Tá na metade, gente É, tá nois Aqui, ó Lançou, gente Travou? Travou a live? Não, travou não, maninho Pera Popplay Time 2 Isso aí, Firmina Maria Cerejo Vieira Lançou Popplay Time 2 Dudu, você vai fazer live de VR Talvez, família Félix Talvez a gente grave vídeos de VR E salve pro mundo do Roblox Oi, Dudu ali Salve pro Felipe Tamo junto Dudu, finalmente Tava demorando Real, gente Aí tá na Tá quase que na metade Tá em 63% Galerinha Tô dando boa Falta pouco Falta pouco Falta muito pouco Olha a foto Que o Artek Mandou aqui, gente Pop 2 Pop 2 Gente Ai Falta pouco Tá chegando Tá chegando o momento, galera Minecraft Opa, eu não quero mais jogar esse Eu quero jogar Minecraft Bora jogar capítulo 2 Isso aí, Rafa Games E Sofá Games Bora jogar capítulo 2 Lança logo Ó, Daniele A Sucena Já lançou E tá baixando Tá em 76% Nosso jogo Tá quase, cara Lançou, galera Lançou Lançou Pop 3 Capítulo 2 Meu amigo Uhul Finalmente Salve pro Felipe Ô, gente Se amanhã Ah, sim Acho que sim, né Ô, gente Se amanhã Eu não gravar vídeos É porque a minha voz Ela serviu Não, fica tranquilo, galera A gente já tem vídeo garantido Pro Dudu Pra amanhã Dudu manda salve pro Gabriel Tamo junto, Gabriel Mas a tua voz tem que aguentar Porque a gente ainda A gente vai fazer essa live Hoje e ainda pretendemos Postar um vídeo amanhã cedo Desse jogo Como vai ser editado Não faço ideia Nem que eu tenha que ficar De madrugada editando Mas vai ser editado Vai ser editado A gente precisa postar um vídeo Desse jogo amanhã cedo Quer dizer Se sobrar alguma coisa, né Tomara que Ah, se bem que acho que vai demorar Pra zerar, né Da outra vez demorou Pra conseguir Porque a gente não sabia Como jogava Pois é E agora a gente também Não sabe como joga É tudo novo A gente não vai saber Pra onde ir O que fazer Então 40 segundos, cara Nossa, você quase deu Tapa na minha cara 34 segundos, galera Esse é o tempo Que a gente tem Pra deixar o like É o tempo Pra deixar o like na live 21, 20, 29 Bora bater 10 mil likes na live Tem 11 mil 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 5 Calma Parece que tá travando Esse segundo 4 3 2 1 0 Atualizou Atualizou, caraca Atualizou Cadê o jogo? Jogar, jogar, jogar Já foi É Chapter 2 Vamos jogar Chapter 1 Chapter 2 Calma aí Calma aí, vizinho Agora o fone é teu Parabéns Você ganhou o fone Não tem problema Eu vou ficar Olha a mão da Momi Mano Gente Deixa eu ver como que tá lá na live Voando nas teias Voando nas teias Enquanto o pop Com a pop É Livre A situação muda E começa a mudar Mudar rapidamente Enquanto você procura um jeito de escapar da fábrica Vai, mano Vai, mano Novo jogo Ai, não quero mais Volta aqui Vamos logo Que massa Galera, se tiver algum problema com o áudio Vocês avisam a gente Não, deve ser novo É, aquele lá que a gente já viu Não é Você vai ter que ouvir, filho É, mesmo Ah, é aquele spoiler que a gente viu, né Tá a luz pra galera Porque tem gente que ainda não viu a gente O vídeo que a gente fez É, conta o nome do spoiler Tipo, dá uma mão leve Só que tá adonando ainda, entendeu Que as pernas delas esticam bastante Gente, uma coisa que aparece O que é isso? Hummm Olha o jumpscare Olha aqui, ó Não, não coloque Temperatura muito fria ou muito quente Calma, vai ter coisa pra ouvir, filho É só ir Olha, apareceu a momi A gente já viu essa parte Deixa eu deito ver Olha o meu ouvido Tá passando todo Tá muito alto? Tá alto por causa dessa parte Essa parte é alto mesmo, gente Recomendo baixar um pouquinho o volume Olha a pop, olha a pop, olha a pop A pop Pop, playtime, chapter 2 Uou, uou, galera Você tá com medo, Dudu? Tô Valentina Rodrigues perguntou Olha lá Já é você no jogo? É você lá no quarto da pop, lá Lá onde você tinha terminado o 1 Eita Deixa eu pegar o fone aqui Opa, tá dando umas travadinhas Calma, acho que já vai Tá pra onde que você tem que ir? Será que você tem que voltar? Uma porta aí Fecha Trancada Ah, fez barulho assim De trancada, tá? Eu vou traduzir pra vocês Por aqui Quem tá falando? Quem falou por aqui? Meu Deus O que que aconteceu aqui, vizinho? Ah, aquela parte que a gente viu lá do buraco Gente, Dudu bezeiro sem respirar em nenhum segundo Olhando pra trás Dá pra correr rápido? Dá Olha, ela tá falando Continuindo Continuindo Ah, olha ali Uou Que da hora Oh, legal Aqui tem uma escada Olha, tem uma escada Que você vai conseguir puxar ela Olhando pra trás Só no segundo Provavelmente você vai usar essa escada Pra alguma coisa Aperte aqui É, tá mandando apertar Alguém riu Alguém riu Alguém fez Abriu Tem alguma coisa Ela não vai entrar lá não Vai, cara Vai logo Tem um botão ali Alguma coisa assim Quatro botões Só um apagado Perfeito Você pegou uma chave Ah, eu tenho inventário Ah, é pra aquela porta Ah, pelo jeito Ah, agora vai sumir a voz Qual a porta Será que você vai abrir? Aqui, ó Acho que é aqui, ó Não é? Abriu Olha a florzinha Aquela Oh, flor Ai, que susto Olha A Daisy A Daisy Tá, legal O inventário que tem Galera Quem tá ansioso pra ver a Mome, galera? Fala aí Eu tô muito ansioso pra ver a Mome Olha as mãos ali em cima Tem uma escada Ah Ah, não Ah, tubulação É alguma coisa? Não Barulho de nada Que louco Opa, cheguei num lugar aqui, gente Que barulho foi esse? Pra que assustar a gente desse jeito? Ah, eu queria você ouvindo Pra você levar esse susto, sabe? Eu vou ter que levar susto junto? Vai A nossa amadoufla Forever Meu cavalo favorito Nossa Olha a Poppy Olha a Poppy lá em cima Ai, que coisa maníaca Primeiro desafio Você vai ter que Olha a roupa Olha a roupa Olha a roupa Olha a roupa Você vai ter que ligar Isso Por ali Passa no outro lá Tem mais? Poppy, não se mexa Poppy Não, falta um aqui, ó Passa atrás Passa do outro lado Do outro lado Poppy, não se mexa Poppy Passa aí Agora vai lá e liga A Poppy vai sumir, galera Eu só acho Alguém bateu Ela tá falando Escuta isso Ela tá me ajudando a sair daqui Que da hora Fica com ele Por enquanto Olha Sem rato Tá, a hora que tiver falo Eu tenho que te passar rápido Ela falou tipo Ela também Ela tá te chamando Come on Ela tá falando com você Você precisa ouvir, filho Oh, você não quer vir junto comigo? Não me faça triste Ela tá ali Oh, meu Deus do céu Que fofura Calma aí O tio já tá indo com você Tá, fofura? Ela falou Você não quer vir comigo? Não me faça triste Tipo, não me deixe triste É tipo isso Eu estou aqui Como que você vai lá com ela? Acho que é por aqui mesmo Galera, eu tô perdidão Como que não vai ficar? Aonde, Poppy? Ah! Ele parou Ah, cadrinho Meu Deus, Dudu Olha isso Olha o tamanho do buraco Uou Que massa, cara Muito bom Cara, eu vou pegar o ar Tô suando Ai, eu tô com medo Vai te dar legal Vai te dar legal Será que você tá com medo De ser um jogo incrível? É isso? A Poppy tá cantando Olha ela aí no buraco Oi, Poppy Ai, não vai Oh, meu Deus Você precisa acreditar em mim Eu não quero mais Que moça Que moça Que moça A outra bonequinha Você tá doido nessa tubulação aí, né, Among Us Ai, eu sou sus Tá aí agora, gente Eu pulo aqui dentro? Tenta Tenta O que vai acontecer? O que vai acontecer? Tá, não aconteceu nada Olha! Meu Deus Volta Volta, você vai precisar ouvir Não, eu não vou Se tiver alguma pala Eu vou ter que passar pra você Caraca, meu Mais um pouco O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ó, tipo, Bruno O coleção tá assim, ó O culinzinho tá batendo muito forte, gente Olha ali, tipo, Bruno Aqui tá dormindo, tipo, Bruno Olha, tem desafio Vai ter que ligar aí Você passou pelo lado errado, eu acho Isso, esse lado mesmo O que que aconteceu? Se você encostar, desativa? Ah, se você encostar, levanta aquele negócio e desativa. Deixa eu fazer um pouquinho. Isso aí. Garoto esperto. Daí vai prender aqui. Eu vou colocar aqui. Ali também ativa. Então você vem por aqui. Vai pelo cantinho aqui pra não encostar nesse. Agora volta lá. Passa, se encostar aqui. Aí, ó. Vai pelo outro lado. Não, não. Pelo outro lado. Por esse lado aqui. Vem por trás. Isso. Ó, Giovanna. Tô tudo vendo. Agora encosta aí. Não, é lá mesmo, não é? Não é. Agora. Agora, Giovanna. O que é agora? Gente, a gente já viu a primeira... Tá certo, vai. Ai, gente. Coitada da porta. Que dó. Tá, não é isso. Isso daqui ativa aqui. Tá, e se você... Calma, calma. Se você não pegar... Deixa eu pegar aqui. Se você encostar aqui... Tá, já levanta aqui. Então tá, pega lá. Peguei. Agora não encosta nesse. Vai pelo canto. Passei. Passa por aqui. E agora? E agora, gente? Você consegue passar pelo outro lado? Dá a volta e ir lá no outro corredor de novo? Acho que não, né? Consegue? E agora? Deu certo? Deu, aham. Ativou. Boa. Que da hora, galera. Passa correndo, passa correndo, passa correndo, passa correndo, passa correndo, passa correndo. Não tem meu bicho? Não tem no bicho? Não tem no bicho? Tudo bem? E agora? Ah, a mommy! A mommy! Ela tá falando. Olha a mommy! Olha a mommy! Ela tá com a copy! Ah, a mommy! Ah, a mommy! Ah, a mommy! A copy não vai te dar a código para você poder acabar. O que você acha lógico fazer um jogo? Ele vai ser igual a todo mundo. Se você jogar esse jogo, eu vou te dar o código. Mommy é uma moça aqui, a copy. Nós turramos ter muito, mas não. Nós turamos ter muita diversão. A mommy vai ter tudo a começar. Obey the rules. Or I'll tear you apart. Meu Deus. E eat your inside. O que? Tá, não vou traduzir isso. Vai, minha mão, ela roubou minha mão Ela pegou tua mão Ela pegou minha mão Meu Deus, ela levou a mão do Dudu, galera Galera do céu, que jogo insano Ela quer jogar um jogo com você, é isso? Galera do céu O que que é isso aí? Galerina Dudu Ptero vs. Mommy Long Legs A batalha final Eu vou abrir esse troço, vai correr um bicho gigantesco atrás de mim 3, 2, 1, e... Será? Qual jogo que ela tem pra você, Dudu? Você tá agachado? Meu! Ah, estação! Agora é teu A estação Na hora do susto... Olha isso! Tá muito travado, pai Eu acho que é porque tá carregando todo o mapa, entendeu? Na hora que você entrou também deu uma travadinha Caraca, olha que legal Quem que é aquele? Ah tá, é só uma foto Uau que alugue Galera O pai, isso não tá parecendo uma área de bosque? Um bosque vai aparecer bem ali, tipo... É Tá, eu acho que você vai ter que pegar o trenzinho, pelo jeito Eu preciso da mão verde E como que você vai conseguir a mão? Eu preciso de um código Tá pitando, aperta o que tá pitando Mas eu queria apertar os botões aqui, ó Dá um fone aqui Se você ver um botão vermelho dizendo não, aperta O que que você faz? Aperta Aperta Olha aqui, ó Deixa eu ver Tá, só teve um barulho muito assustador e mais nada Tem alguns papéis colados lá Deixa eu ver aqui Ah, essa daqui é a menina que anda no trem lá Vai, liga primeiro Olá crianças Bem-vindos à Game Station Nós temos três super duper games to play Vamos testar o quão esperto você é Enquanto a mamãe... A momenal que lerte descer as escadas Nós vamos começar a brincar Eita De onde que tá vindo isso? Ah O que? Musical Memory Tem um Coloca certo Meu Deus Tá tudo destruído os bichinhos coitados É por aí mesmo, amigão Pela parede quebrada Segura W Segura W Vamos tudo, beteiro Vai daqui Só vai, cara Nada de mal vai acontecer A gente só vai levar um susto Que vai ser maior pra mim Porque é o que eu tô ouvindo no momento É, eu acho que você vai ter que ir no buraco, amigão Não, eu não quero entrar aqui Vai ter que ir no buraco, amigão Você virou uma minhoca gigante Uma minhoca Mano, que sinistro Tá pitando Liga a luz Pra direita Ali Boa Ah, ligou aí Agora tá pitando aqui É fácil Aperte Aperte o que está pitando Oi gente, vamos ver se apita com o set? Você vai ter que ouvir, provavelmente Playtime cover A mão verde Atira no poder verde Para temporariamente conseguir pegar Aqui, ali fica por 10 segundos esse negócio Após de 10 segundos acaba a energia Quando fica aqui, ó Ó, quando você tá energizado Para temporariamente energizar outros sistemas Eles têm o mesmo, eles têm mais tempo Então o candidato preto é não causar Bela demonstração Bela O robôzinho sendo esmagado pela porta Será que vai ser assim A gente vai matar um bicho? É uma possibilidade A porta caindo em cima Gente, a gente tá em live Só que a momi não vai ser isso Estamos Temos 12 mil pessoas A mão verde, gente Assistindo você E tem uma portinha Para fugir ali Cê viu, né? Tubulaçãozinha O que é isso? É uma porta Tá enchendo É, faz sentido Tá enchendo Agora só falando que eu tenho que apertar a pressão Não apertei Agora tá jogando as bolinhas Ah, o cano tá quebrado Tá faltando um cano Verdade Não, mas agora não tá faltando Só tá quebrado Arrumei Boa Agora foi Agora foi E pra onde que foi? Agora foi o seu costurador É isso Ah, ele tá quebrado também Saiu um monte de mão Peraí, pra onde tá? As mãos tão vindo pra cá, ó As mãos tão vindo aqui, ó Eu sei Cê tá com medo? Não, claro que não Deve aparecer alguma coisa do nada Essa máquina também tá quebrada Não dá pra apertar aquele botão? Não, é que essa máquina tá quebrada Ó, aqui em cima Peguei Pegou Ah, são tipo os easter eggs Ah, esse daí é um dos itens Ó, mão verde Esses itenzinhos são tipo o troféuzinho, galera Que a gente vai pegando Lá no Five Nights tinha também As coisinhas que a gente ia pegando Os itens E dependendo do item Pode ser que tenha algum final diferente Talvez Que escuro Aqui dá pra entrar Ué O que exatamente você tá procurando? Eu também não trago, pai Aonde que você viu que tava quebrado? Olha essas máquinas Olha o jeito que elas vão Se você apertar aquele botão ali Não acontece nada Esse que tá procurando É, eu acho que agora ele vai dar, ó Não tem tinta na máquina Olha esse Ah Abriu aqui É que você precisa Ó, pai, eu posso ir no banheiro agora Vai O que foi? Pronto, pausei Vai lá Como que despausa? É, tá Eu vou procurar tinta enquanto você vai Provavelmente é aqui por cima que deve ter tinta Eita, que barulho é esse? Aqui Aqui é a tinta, galera Peguei Tá ok Onde que a gente vai pôr essa tinta? Eu acho que não é isso não Será que você era lá por cima mesmo? Papai, coloca ela lá em cima É lá em cima, né Do Eu desci lá embaixo Mas não tem nada a ver Eu joguei a tinta no negócio Acho que não vai funcionar Jogar a tinta no negócio É aqui mesmo, ó Aqui? Coloca aí Uou Eu tava do lado Não, de novo, Fone Eu tava do lado E agora? Agora vai lá e aperta o outro botão Provavelmente seja isso É, eu já não quis tentar pular E de medo de fazer caca E o medo de fazer coisa errada Agora foi, olha Agora vem as tinta Agora o último botão Você vai apertar Vai faltar alguma coisa? Provavelmente Não vai Ou não? Falta nada Opa 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 O Dudu tem mão verde, galera Agora sim, cara O Dudu não é mais o peidorreiro da mão amarela Agora ele é o peidorreiro da mão verde Aqui, ó Peguei aqui Uuuu Dez segundos, hein? Foi Perfeito Ó, ele dá uma lagadinha Quando você troca de cenário Aham Porque ele começa a carregar o próximo Não gostei É escuro Não gostei É escuro Tudo é escuro Eu liguei o ar Vai lá, vai lá Não Bora Eu consigo ligar o ar sozinho Você pode ir jogando enquanto eu ligo Eu sei quando o seu birthday é Eu sei quando o seu birthday é 28 É o que? Ele falou Ele falou que ele sabe a data do meu aniversário E falou a data do meu aniversário Qual que é o dia? É um spoiler, Du Qual que é o dia? É um spoiler de alguma coisa que a gente vai precisar Dois do dia vinte e oito Dois do vinte e oito? Tipo, vinte e oito do dois Anotamos isso, galera Vinte e oito do dois Posso aí? Pode Vai, vai! Olha isso! Peraí, eu acho que eu vou precisar o fone Meu Deus Playtime call Welcome to Musical Memory Olha, Musical Memory Meu Deus A tia, ele tá falando Tem um bichão lá em cima Ah não! Ah não! Ele vai esvagar a cabeça do fone Ah não! Ele vai esvagar a cabeça do fone Ah não! Ah não! Ele vai esvagar a cabeça do fone Round 6 Luta pela vida Boa sorte. Vai, 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 vai. Ó, me ajudei, hein? Ai, meu pai amado. Ele tá falando. Mami, você tem que ouvir. Você tem que ouvir o que ele fala. Ai, ele tá descendo, pai. Passei, passei, passei. 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 Você tem que ouvir. Você tem que ouvir o que ele fala. Boa sorte. Vai ser um tempo muito. Vai ser um tempo muito. Você não vai te... Você não vai conseguir jogar. Ai, ai, ai. Oh, that's the dinner bell. Olha a Mami. Boa sorte. A Mami tá lá em cima. Ai, que bom. Vocês viram, galera? Ah, ela tá lá. Red. Ok. Vermelho. Verde. Vermelho. Verde. 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 Vermelho. Verde. Verde. Vermelho. Verde. Verde. Amarelo. Vermelho. Verde. Vermelho. Verde. Amarelo. Verde. Round 2? Round 2? Yellow Red Yellow Red Yellow I'm on fire Yellow Red Yellow Red Yellow Red Red Yellow Best RED red yellow red 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 yellow red Red Amarelo, primeiro, amarelo, primeiro, amarelo. Não tem Violet! Não tem Violet. Ai, pai, eu vou morrer. Pai. Pensa o que estão lá. Você começou errado. Que legal, a gente vai ver como que é aqui o percurício. Ah, mano, na moral, você tá com medo disso daí. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Não sei mais o que isso. Ah, não. Que é isso? Ô, gente, o som tá alto? Eu acho que fica alto na hora que acontece isso. Tá, vamos lá. Opa, não tô ouvindo o som do jogo. É por causa do fone. Conecta lá. Peraí. Peguei o... Peraí, agora eu tô. Hã? Agora eu tô. Ah, não tô ouvindo, pai. O que que eu faço? Você colocou o... Eu tô ouvindo aqui no meu vídeo. Eu acho que deve ter um... Ah, tá isso aí. Os armários. Eu tava ouvindo plenamente até agora. Opa, não tô ouvindo. Tá, vamos fazer essa parte e a gente já vê. Peraí, green. Ué, não é green. Blue, green. Ah, tá. Blue, green. Olha pras cores, filho. Blue, green. Blue. Green, blue, yellow. Amarelo. Azul. 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 Verde, azul e amarelo. Tá, vou deixar morrer esse. Aham, tá morrendo. Ai, que lindo. Ai, que lindo, mãe. Tá quentinha. Por que que do nada sai o som do jogo? Agora saiu? Apareceu o som do jogo? Aham. Ah, então ele fechou. Tá resolvido. Menos mal. Ué. Mas eu não consigo ouvir, tipo, green, yellow, green, yellow, yellow, green. Como assim? Eu não tô mais conseguindo. Ocorreu um problema com o servidor. Conseguindo o que? Ouvir? Eu não consigo ouvir, ó. Red. Ah, não consigo. Não consigo. Mas o bichinho faz barulho. Green, não. Yellow. Nem o bicho? Nem o bicho. Green, yellow, yellow. Amarelo, azul. Tá, vamos fazer essa parte depois de a gente ver. Vermelho, amarelo, azul. Verde. Tá, vermelho. Vermelho, amarelo, azul. Azul? Azul. Vermelho, amarelo, azul, azul. E purple. Vermelho, amarelo. Azul, azul. Cadê Violet? Tá do outro lado? Como que eu faço Violet? Ali, ó. Não é aquele botão ali atrás? Esse, ó. Ah, é esse. Tá, tá, tá. Vai, me mata. Tá, não tá fazendo barulho nenhum. Não. Engraçado que quando ele me mata, faz, ó. Ó, fica com o fone. É, agora tem som. Deve ser bug do jogo. A hora que passar essa parte, eu volto. Eu saio e entro? Eu acho que vai salvar, não vai? Não, vamos fazer. É só fazer essa parte. Tá. Vamos lá. Azul. Azul, verde. Azul, verde. Amarelo. Azul, verde. Amarelo. Azul, verde. Amarelo. Verde. Azul, verde. Amarelo. Verde. Azul, verde. Amarelo. Verde. Violet. Azul, verde. Amarelo. Verde. Violet. Violet. Foi? Acho que é o Barão Round 2. Tá, azul. Não era azul? Ah, agora começou de novo. Começou de novo. Violet, violet. Violet, violet. Violet, violet, violet. Ué? Violet, violet, violet. Vermelho. Red. Violet, ué? Vermelho e laranja. Três, vermelho e laranja. Ah, tá adicionando novos botões. Um, dois, três, quatro. Vermelho, laranja e branco. Ah, agora round three. Round three. Meu Deus. Azul. Azul. Azul normalzinho. Azul, amarelo. Azul. Jota. Jota. Azul, jota, coração. Azul, jota, coração. Meu Deus do céu. Azul, jota, coração, verde. Verde. Azul, jota, coração. Verde. Verde? Verde. Aí, boa. É, continua. Tá. Azul, jota, coração, verde. Ué, caraca. Acho que é dois coração, não é? Azul, var... Ah, vai, me mata. Cara, que tenso. É? Será que vai começar desde o início agora? Por que que a galera tá falando do eu? Jeleia. Não é? Não. Ok. Jota, pai, que bom. Voltou desde essa parte. Jota, coração. Jota, coração. Jota, coração, branco. Jota, coração, branco. Jota, coração, branco. Jota, coração, branco, simbolozinho, Jota. Meu Deus! Ah, não tô ouvindo. Coração, simbolozinho. Mas é impossível! Ah, mano, como assim? Certei! Quebrou tudo! Ah, também, né? Até minha fala bugou até... Ela sumiu! Deu? Ah, a momi deve tá falando, só que eu não tô ouvindo nada, pai. Olha, ela tá falando, olha ela se mexendo ali. Ela tá falando, a gente vai ter que sair entrada de novo, então, ou o quê? Eu vou sair entrada de novo. É kit game? Tenta configurações aqui. Chatinho. Vê se tem alguma opção de som. Ó, vou aumentar, vou diminuir, tipo, pra resetar, entendeu? Não sei. Olha, que legal! Ela deu alguma coisa. Olha, mas eu não vou pegar agora, pai, eu vou... Mas e se não salvar? Mas qual que é a graça do jogo, senhor? A gente vai ter que reentrar, galera, porque bugou o som e tá saindo o som. Abre aqui o vídeo, ó. É, deve tá saindo, certo? Aí, vamos lá. Então vai, beleza. Pausa aí. E abre o jogo de novo. Mano, que jogo legal, gente. Muito louco, galera. Muito top. Opa, você acha que tem muito ainda? Lodge. Sei lá. Ah, agora a gente vai apertar no... Ah, agora eu tô ouvindo. A parte de quebrar, né? Tá ouvindo? Aham. Perfeito, voltou, galera. Aí. Pronto. Nossa, faz as varas de uma doida. Oh. Quebrou. Ah, mas tá bom. Foi divertido. Você fez um trabalho muito bom. Agora eu te... Eu vou te... Eu vou te dar o código do trem. Oh. Olha a mãozinha tremendo. Olha. Trem code. Ah, um pedaço dos trens. Ah, a mãozinha queria que o jogo seria esse maior. Tá ok. Mami sabe novas formas de brincar com você. Eita. Ai. Caiu. Vai, o fone é teu. Ai, meu Deus. Demorou. Eu tava... Eu tava vendo a hora. Que ele ia querer me passar o fone. O que que é, Pantos? Uh. Ah, não. Beleza. Agora vai ter ação. Com certeza. Olha pra frente, mano. Olha pra frente, mano. Se vier algo atrás, vai fazer barulho. Tô olhando pra frente. Eu vou aumentar o volume pra ficar mais emocionada. Não aumenta. Ai, caraca. Eu amo minha vida. Eu não quero morrer agora. Uou. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Vai daqui rapidinho. O que que ele falou? Ah, ele falou sobre a piada. É, ele... É tipo... Esses áudios não é muito da... Vai. Da história, pai. Vai. O que? Olha, o bicho é o fofinho. Olha, tem mais um ali. Aqui embaixo, ali, ó. Grandão. Será que esses bichos vão andar a hora que você apertar um botão? Sei lá. Eu tô desconfiado que vão. Olha o senhor batata de chapéuzinho. Oi, bichinho. Eu não quero mais. Vai, vai, vai. Ele é bonito. Aperta o botão. Tem um negócio pra ligar aqui atrás também, ó. Você pega a energia e coloca onde? No botão vermelho? É. É. Eu acho que você vai ter que subir, né? Ah, muito peso. Muito peso? Como que você tira ele daí? E essa alavanca aí? Não dá pra puxar essa alavanca? Fez um barulhinho. Tum, tum. De onde que é isso, galera? Você não consegue puxar o dinossauro? Não, né? É muito lógico isso. Deve ter alguma forma de você tirar ele daí. O que que é esse símbolo que tá na parede ali, ó, de não, de proibido? Ah, proibido brincar. Carrinho. E o outro ali? Aqui do lado de cá. Minha tela mexeu de novo. Hã? Minha tela mexeu de novo. Como assim mexeu? Fremeu. Do lado de cá, do? O que que é isso? O que que é isso? O que que eu tenho que fazer? Você tem que dar um jeito e tirar esse dinossauro daí de cima. Provavelmente seja isso. Aquele outro dinossauro pode ter alguma coisa a ver. Vai lá no outro. E tem uma rampa do lado dele. Essa rampa não dá pra subir? Parece que vai descer. Olha aqui em cima! Esse negócio, certeza que é isso, mano. Tem um botão aqui? Por aqui? Provavelmente você vai ter que ativar isso daí. Cadê a Bob? Vai continuar ali? Ah, tem mais um troféu! Boa! Será assim não é? Só vem em cima dessa caixa aqui, ó. Tenta pegar. Ó, ficou legal! Tá, não tinha que ativar ali. Tá, Du, tem que descobrir como que ativa aquela máquina ali. Tem que ter algum botão por aí que você vai fazer isso. Até ela tremeu ou é impressão minha? Não. Não é impressão minha? Cara, aquela alavanca tem um... Por que que você precisa pegar energia, Dudu? Tenta pegar energia e pôr na alavanca, por exemplo. Não dá? Não. Cara, tem que ligar alguma coisa com essa energia. Agora o quê? Pera... Em algum lugar tem um botão pra ligar. Eu acho que eu sei. Ah, Du... Boa! Será que é? Olha aí! Você pode... Nossa, mano! Você pode puxar isso até lá. Que incrível. É isso que... É isso que fez o barulho quando você puxou a alavanca. Ah! Tem de nada. Tá, pra onde que você vai com isso? Nossa, tem que dar a volta ao mundo. Ai, que susto, pai. Ai, que susto, pai. Não estou usando nada. Meu amigo, olha isso. Olha isso, gente! Vem! Que perfeito, cara! Eu estou com medo daquele bicho ali. Aí, beleza. Agora você vai energizar... Não, é... A alavanca. Consegue voltar a alavanca? Me ando... Ela não sobe mais? Ah! Oh, meu Deus, mano. Peraí, deixa eu ver se o bicho não se mexeu. Tá, ele tá ali. Agora sobe na plataforma e aperta o botão. Ah, ele dura só por um tempo! Ele dura só um tempo. Vai pegar ali, vai dar limite. Aperta aqui, aperta aqui, aperta aqui! Ah, já sei! Você tem que puxar o negócio de novo pro dinossauro sair daí. Ah! Genial! Ativa ele. A hora que ele grudar, você puxa. E... Pera. Aí, puxa! Aí, gente! Agora sim! Olha, vai soltar. Perfeito, mano. Não se mexeu? Não se mexeu! O Dudo tá com medo que o bichinho se mexa. Uou! Aí, deu certo, time. Tá, vai no banheiro. Ah, não! De novo! Meu Deus, mano! Eu também tô com vontade. Vai, vai rápido! Vai! Vai! Meu Deus, ele não foi ainda, galera. Não dá pra acreditar. Gui, como que vocês estão aqui, galera? A gente tá entretido com o jogo, gente. Tá muito da hora, né? Cara, tá muito massa. Ele tá com medo. Ele tá, Adriana. Ele tá com medo, sim. Mas tá jogando. Tá sendo forte. Micaela Lima. Salve, beleza? Neide Fortunato. Miguel e Davi estão dando risada. Dudu. Que da hora. Tá muito legal. Israel Felipe. Salve, maninho. Oi, Priscila Rocha. Tudo bem? Daniel Silva. Pedro Gameplays. Oi. Tudo bem? Beleza? Gustavo TV. Tudo bom? Senhor Nico. Nicolas Pereira. Stickman. Ele tá com muito medo. Não, e o pior é que eu vou no banheiro, galera. Ele não vai querer jogar. Eu não vou nem ir, porque ele não vai querer jogar sem eu estar aqui junto. Ele tá morrendo de medo da hora que vai aparecer um bicho e vai dar um jumpscare nele, sabe? Amo você muito. Valeu, Thiagozinho. Obrigado pelo carinho, lindo. Deus abençoe. E ele já passou? Oi, Leozinho. Boa noite. Beleza? Não passei, não. Tô esperando você. Vai passando aí que eu vou no banheiro. Não, eu vou te esperar. Não, mano. Vai passando. Eu vou te esperar. Você não veio para mim quando eu tava fora? Pô, ajusta, né, gente? Então pega o chat e fala com a galera. Oi, Danielinha. Mulher, vocês. Como vocês estão? Vou sentar aqui na cadeira do piano, que é a base de almofadas. Oi, gente. Oi, gente. Oi, Dudu. Salve, Caleb. Oi, Arthur. Oi, Paulo. Serias. Paulo, Marcia. Sus. Ah, não. Andressa. Sus de novo. Oi, Aninha Louca. Eita. Eita. Peraí, ocorreu um erro. Oh, tamo junto, Bento Gamer. Oi, Itaki Gamer. Oi, Ninja Gamer. Deixa eu botar aqui o chat. Oi, Kaique, Virgínio. Coragem. Oi, Rancho do Sossego. Tudo bem? Oi, Vitão Gamer. Eu não sou sus, não. Twins. Salve, gente. Salve, Riquelme. Pietro Lopes. O Salve, Igorzinho. Oi, gente. Tudo bem? Bora, Gatão. Bora, 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 galera. É teu. Esse é teu. Bora, galera. Esse não é meu. Teu. Esse é teu. Esse não é legal pra Dudu. Vamos lá, gente. Não dá pra subir por aqui. Provavelmente não é por aí. É aí, pelo corredor. Por esse corredor mega assustador. É. Tá, isso. Pelo outro lado. Achei fácil, hein? Isso daqui tá fácil demais, pro meu gosto. E agora? Desce o próximo. Vai ter que subir mais? É isso? Olha pra cima. Você vai ter que subir? O que você vai ter que fazer? Não, espera. Aqui. Subi. Daí quando eu subir, eu vou vir aqui. Daí quando eu vim aqui. Encosta na porta ali. Nesse ferro. Não. Com o negócio energizado. Ah, eu vou pegar com a mão direita. Pera. Agora aqui eu vou subir. Encosta aí. Agora aqui. Foi. Ah, mudou nada. Então, espera. Passa por esse. Agora eu abri aqui. Ah. Abriu. É, abriu lá em cima. Abriu aqui em cima. Boa, garoto. Boa, garoto. Olha quanto sangue. Eita, ketchup. Por que dessa... Quem que eu estudei atrás da porta? Ai, ai, ai. Abriu. Ai, caraca. Bugou feio ali, hein? Olha, onde eu estava. Olha, onde eu estava. Por isso que eu não consegui abrir essa porta. Meu amigo, você deu toda essa volta e tá aí de novo agora. Mudou alguma coisa? Agora eu vou pra um novo desafio. Ah, só três. Caraca. Tudo isso foi pra um desafio. E a cada desafio ela vai me... Peraí, até babei. É, e a cada desafio ela vai dar um papel novo. Pra quem tá chegando agora e tá estranhando a voz do Dudu, tá super falhada, ele tá rouco mesmo, por isso que ele tá falando meio baixo, por isso que a voz... Ele tá, assim, faltando às vezes. Vamos deixar pro próximo pra gente gravar vídeo? Bora, Du. Agora? Bora, Du. A Dudu tá com medo, galera. Não, eu só tô falando. Bora, Du. Eita, o que que aconteceu? Peraí, daqui, eu acho que eu vou... Ela tá falando. Ela falou que é fantástico. Mano, que louco! Olha só. Ela falou, gente... Olha ali, ó. Agora é aqui. Esse daqui é o game. Esse daqui é o jogo agora. Ela falou que a Mumi tá muito orgulhosa de mim. Pera. Será se eu posso ir aqui? Acho que você não vai entrar. Eu acho que o trenzinho só vai se mexer mesmo. Oh! Não acredito nisso. Ah, eu preciso do código! Coelho. Coelho, o azul. Que é isso? Hug. Bichinha, pandinha e momi. Hug. A outra bichinha e depois a momi. Bichinha e momi. Ah, eu dei sequência. Ah, você tem que colocar na sequência? Espera. É esse daí. É esse. Agora o segundo tem que ser o Hug. Pra você fazer geral... Mas está o Hug? Se você apertar o botão de baixo... Ah, tem que ser nas cores. Só que ainda vou ver, ó. Entendeu? Genial. Entendi. Legal. Tá, vamos lá então, né, gente? Eu não entendi. Eu vou precisar saber as cores. Ó, eu só sei as figuras. Ah, entendi. Você vai precisar descobrir quais são as cores deles, que vai ser a próxima instrução que você vai receber. Tá, agora eu entendi. Ahem. Walk a Hug. Bata no Hug. Oh, tadinho. Grab a pack zone. Cadê que é... Olha! Olha o tanto de mão que tem aí Legal, só que eu não consigo acessar Cadê agora o... Aquele Huggy, Huggy verde, galera Mano, será que vai aparecer tudo isso de Huggy? Eu acho que vai, é isso que eu ia perguntar agora Tipo, cadê os outros? Porque tem outros personagens Verde, amarelo, azul Rosa, vermelho Meu Deus do céu E vai ser bem aqui E vai ser bem aqui, olha o tanto de buraco É, eu tô com o fone Tá, fez um barulho que fechou É, fechou a porta Nós estamos trancados aqui A TV, você vai ter que ouvir Ah, é minhas habilidades Lá, o buraco, o que tem a ver? Ah, eu vou ter que bater neles Que genial, aquele joguinho que os bichinhos aparecem a cabeça e você tem que bater Tudo neles, esses buracos Que incrível, galera Como que você vai saber da onde que vai aparecer uma cabeça? Olha a mão, Milã Peraí, deixa eu ver Eles podem te machucar quando chegam muito perto da criança Tem a diversão Tem a diversão Ai, não Ali! Bati Bati Que incrível Vai vindo daqui O daqui O ali O ali O outro ali Que massa, cara Ai, tem atrás de mim Aqui Boa Oh, aqui em cima Eles fazem barulho Quando eles estão quase atacando Ah, se não bater nele a tempo Ele ataca Aham Meu Deus, galera Que genial Ai, muito barulho Tem um monte de Hug Hug Ah, vou levar de um buscar É só fazer um barulho Pega Bem na tua frente Ah, foi Ah, não Ah, não Que dia buscarzinho, Dudu Ah, que legal Que genial Cara, muito legal Será que você tem que aumentar a gama? Porque daí eu consigo ver Pra enxergar melhor É verdade Vai lá em configurações Eu só não achei porque Tava muito escuro, né, gente? Deixa eu ver a chat aqui Provavelmente D Oi, Pum Provavelmente D Nossa, que demora pra carregar Oi, João Lucas Vamos pôr pra cá Salve, Igor Henrique Um abraço, Igor Gente, pra Playtime capítulo 2 Tá muito top, cara Tá muito bom, né? Isso não é para crianças Priscila Rocha mandou Não é para crianças Até que tá bem tranquilinho, né? Não tá tão Que nem o Hug Com aqueles dentão Aquele jump scare do Pop Playtime 1 Ele fazia aqueles dentão Ô, Dô, acho melhor isso aí entrar de novo Parece que travou É Ah, agora voltou Voltou Ó, settings Mouse e... Bridges Aí Tá, vou colocar no máximo O que mais que tem Ó, tudo não veste Ó, as sombras As sombras Deixa mais escuro, não deixa? Deixa Vou deixar low Deixa low Vamos ver se vai resolver Vou deixar Depois eu arrumo, tá, gente? É, se acaso Ficar muito ruim Aí a gente muda Ó, ficou mais claro Não ficou? Pô, aconteceu o mesmo bug Não tô mais escutando a Mommy Vai ter que sair e entrar de novo Tá fazendo o mesmo bug Provavelmente é um bug do jogo mesmo Sim, gente Que quando você morre O som do jogo desaparece Na próxima Tem que pôr chapter 2 Mano, que jogo legal Mas daí quando você sai e entra de novo O som do jogo volta A gente tá jogando faz 5 horas? A gente tá em live desde as Antes das 4 Agora é 8 8 horas e pouco Que a gente tá em live 8? Faz 8 horas e pouco Não, pera Que horas que a gente começou? A gente começou era Um pouco antes das 4 Era 5 para as 4 4 horas praticamente Não foi Faz 4 horas e 15 Que a gente tá em live Foi? Play Live Game Yes Aí, ó Vamos É, que eles já falaram Ela já falou É, mas Quer que o Hug Play Ó, eu acho que Esse é um pouco melhor Peraí, deixa eu ver Se é no resetor Ó, resetor Resetor? Já coloquei aqui Shadows Low Low Não mudou Não mudou nada Não mudou nada E saiu de novo Acho que tem que salvar É Shadows Melo E agora? Onde que salva? Ali é para resetar Ele não está salvando Não está salvando Não está salvando Que você está mudando Vai ter que ser assim mesmo Aplicar Aplicar Não Resolução Clica aqui dentro Tá, vamos ver agora Vê se mudou Não mudou nada Parece que só É, não mudou nada Desde que não estava mesmo Coloca reset ali, ó Reset de falsos Ah Alto ajuste Aqui, ó Eu coloco aqui Pronto Agora foi Olha só, pai Ficou vivo E não mudou nada Não mudou sim, pai Mudou? Mudou Galera, a gente vai ver Se resolve só para fazer Essa parte Aí a gente já volta Ao normal de novo Vai Deixa eu ver Aqui, ó Ó, tem um aqui, ó Nossa, que escuro Aqui, ó Aqui, ó Debaixo O que você estava tentando Ali Aqui E aí, meu pai? Em cima. Lá. Ah, consegui! Mano, boa, Mito. Você que seguiu. Mami, está tão orgulhosa de você. Mami, tem outra dica para você. Ah, ela vai passar a próxima dica. Que legal. Olha que legal. Olha o tamanho da mão dela, cara. Agora são as cores. Vai lá, minha amiga. Você pegou. São as cores. Vermelho, amarelo, vermelho e azul. Arruma a qualidade agora para ficar melhor. Está muito feinha assim. Default. Não mudou nada. Reset. Tudo é falso. Reset. Não, ainda está lá. Volta lá. Eu acho que é assim mesmo, pai. Está normal. O que é isso aqui? Já estava assim, né? Está normal aqui. Está normal, está normal. Clica... Aquela opção manual que você tinha clicado. Auto ajuste. E agora? Está normal. Deve ser o mapa mesmo. Deve ser esse lugar, talvez. Nunca é tarde para mudar sua mente. Agora abriu aqui onde estava o preço dela. Olha como está a textura. Eu vou tentar sair e entrar. Agora... Posso? Vai. Tomara que salve, né? Eu já passei da parte da momen. Não, tem que salvar. Não tem como não salvar. Já passei daquela parte. Não tem como não salvar. O que é o Sadness? Olha, está normal. Está meio feita, né, gente? É, está perfeita a imagem, olha. Já dá para ver já que está perfeita, olha. Uau de game. Aí... Mudou alguma coisa? Vai lá, vai lá na passagem. Espera aí. Ela ainda vai fazer a animaçãozinha. Ó. Ó, daí ela passa essa dica aqui. Mais uma... Mais uma porta para brincar. Ah, eu queria ficar aqui para sempre. Ah, daí ela falou a mesma coisa. Ó, tem a mesma coisa, pai. Ó. Eita. Tá aí agora. Olha aí o que você achou. Tá aí agora. Olha! Meu amigo. Alcança lá? Ó. Que massa! Clique a saída para me fazer a caneta. Madalese. Não quer mais Tava demorando Vamos gato Vai ser legal Confia no Pupai Ah você já viu os jumpscares Os jumpscares foi bem de boa É verdade Boa garoto Esse é meu garoto Eu não vou descer aqui Eu não acho que é pra cá Tem uma alavanca ali Você vai precisar levantar Pega, pega, pega Hug Oi Hug amigão Que saudades É a Kissy Miss Oi fofinha Não Ela tá olhando Lá 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 Disse não Eu quero fazer o Oscar dela Que que é Nós queremos ver Ela vai embora Ela abriu Du Ela abriu e foi embora Ela tá me ajudando Ela tá me ajudando Por que que ela abriu e foi embora Ela tá me ajudando A Kissy Miss é do bem Como assim Ah tem que dar tempo de abrir os dois Tem que ser mais rápido Espera voltar a energia Vai mais perto já do portão Não, não tanto Aí Aí Já abre o outro Eu entro aqui Ah, a energia só funciona pra um Você passou do outro lado do carrinho Mas eu já tava aqui Mudou nada Pera Tá, o que que você vai ter que fazer com esse carrinho Cara, Kissy Miss é legal Gastei dela Kissy Miss é legal Ela é fofinha É, aqui não dá pra passar Eu desço aqui? Não Provavelmente não Tá Ah, esse carrinho vai ter que descer lá Pra quebrar aquelas barreiras Você precisa abrir aquela porta ali Pro carrinho poder passar ali Tá Pra você abrir aquela porta Você consegue pegar de novo Genial Pega de novo Aí coloca no outro ali Deixa eu ver Vai ter um aqui, ó Não tem Você vai ter que Tem sim, aqui? Ah Agora eu puxo aqui Agora puxo o carrinho Ah, Barry O nome dele é Barry É o Barry Agora pega energia Pra ligar esse daí Ah, que eu vou ter que colocar energia, não? Então Pega dali, ó Isso Pega aí Coloca aí E agora eu posso pra cá? Abriu aí Você vai pra onde? Você vai ter que pegar de novo E colocar no outro Perfeito Tá Fiz tudo rapidão Agora eu puxei aqui Perfeito Conseguiu mais um passo Ai, caraca Tá ficando legal Tem uma fita aí? Vamos ver Dá pra ver É um trabalhador? Então, eu passei no lobby E aí É quando eu vejo Um 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 Então O que você vai fazer, Marcus? Bem, eu só pensei que eu ia nab a bloodhosa e irá me merry way E? E? Bem, eu estou chegando para a coisa E um 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 Mano, ele falou sobre o próximo bicho Sabe aquela lagarta? Que é aquele bicho lá Aquela larva Ele falou que aquele homem, ele era um experimento E ele foi lá pra checar a área Ele tava falando como que ele era Tipo, ele falou que não era um humano Aquilo era um monstro Aquele bicho tinha milhares de pernas Ele era roxo, parecia um coelho Gente Ele era gigantesco ainda Ele falou, tipo, 25 feet Eu não sei quantos que é Porque é número em inglês, gente 25 feet Isso O que são feet em inglês? Ah, ele falou fitness Tá, deixa quieto Daqui, daqui Deixa pra lá Vamos continuar Peraí Vamos continuar Isso não é tão importante Isso não é tão importante O que importa é que ele é gigante Tá, ele é gigante, gente De qualquer forma A galera tá no chat E de repente alguém já fala E o fone é teu Tá, onde que eu pego energia agora? Tá, eu pego aqui Corre, 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 corre Segundo o que ele disse Só que também não sei se é verdade Ó, o fofinho chegou, gente E o Gabriel Leônidas Gabriel Leônidas? Cardoso de Oliveira? É ele Ô, Gabriel Tudo bem? É o Biel, galera Que participa da minha série de roleta estando É meu amigo de escola Gabriel Leônidas Eu falei Ué O fofinho tá aqui, galera Quem tava perguntando o fofinho? Achei Ó, daí aqui tem um negócio Ah Agora eu pego aqui Pega aqui Tem Foi Ai, caraca Não Tá, deixa eu acompanhar junto com você Pra eu entender o que tá acontecendo Porque eu tô por fora Eu tava olhando Cara, eu amo a Kissy Missy Eu amo a Kissy Missy O Dudu O Dudu Toda hora Kissy Missy é meu personagem favorito agora Tá, você vai pegar a energia aí Só vai soltar a hora que tiver perto, certo? Tá, eu vou soltar agora E daí, o que você tem que fazer? Agora eu coloco um aqui Não, pera Eu pego esse daqui Coloca ali Pega a outra energia Coloca aqui Pega esse daqui Coloca aqui E puxa o carrinho Puxa, 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 puxa Vem carrinho, vem carrinho Vem carrinho Ah, garoto Ah Chegou a hora Agora você puxa o carrinho Pra quebrar tudo Vai lá, carrinho Humilde Faça teu trabalho Vai, Barry Barry, você foi um bom amigo Você sempre foi predestinado A quebrar tudo, Barry Vai, garoto Eu sempre confiei em você Adeus, Barry Obrigado, Barry Você foi um ótimo companheiro Ele caiu ali Logo ali Eu sei Não parecia tão fundo assim Que medo de algum bicho Que medo, fofinho Será se eu pulo aqui, pai? É, eu acho que você vai ter que pular no buraco Deixa eu ver se não dá pra Só vai, Duduzão Ah Você tá no um Foi daqui que eu vim Ah Nossa, gente Essa história eu tô muito bugada Olha isso O trezinho Gente, eu tô no último Ô, Dudu Eu vi que tem uma mãozinha ali, ó Pra você atacar Agora é a mão É a mesma mão Agora sai por as cores Ó, eu coloquei Vermelho Ah, caiu Amarelo, vermelho e verde Acho que era isso Tá, começa com o bichinho Assim É, tá certo Agora o outro É vermelho, amarelo, vermelho Vermelho, azul Vermelho Amarelo, vermelho, azul E agora? Puxa a Puxa a última alavanca, Dudu Essa é a alavanca Não consigo Não Lá da plataforma Lá, o último botão Agora eu vou pro próximo Você é muito bom Agora é o último Uou Ela tá muito orgulhosa de mim, pai Eita Ué, pai O que que aconteceu? Então Por que? Olha Parece que ele mexeu Peraí Parece que ele mexeu um pouquinho ali A hora que você pegou Eu acho que é pra puxar pra cá Isso Aí, deu Deu Salve, Pietro Obrigado, maninho Ah, mas eu não quero entrar ali Com o teu coração Peguei, pai Vamos lá, Duduzão Vamos lá, Duduzão Parece ser a última missão, galera Nossa, tá muito legal o jogo Amei demais Parece que ele tá bem mais longo do que o 1, né? É Alguém aí? Tem alguém aí? Alguém aqui se não? Tem alguém aí? A Kissinice é legal, Rafa Eu gostei da Kissinice A Kissinice ajudou a gente, Rafinha Sabia? Por que? Ela abriu Ela puxou o arranjo Nossa, olha esse bicho, cara Olha lá ele Ah, ele é fofinho Ele é um cachorro Ele falou, tipo Você não quer brincar comigo? Ah, ele até que é fofinho Claro que não quer brincar Você deve ser um bichinho muito bonzinho, né? Sem dúvida Nem parece que em algum traço no capítulo ele vai dar um danço Isso, coloca energia aí Agora eu puxo aqui O que que ligou aí? Ah, é pra você subir Coloca energia aí e sobe Não, coloca energia Agora pega lá e sobe Boa Meu amigo Tem que fazer parkour agora? Não Não, você vai ter que ligar aqui Com aquela energia Você vai pegar Ah, espera Não entendi Eu amo os momentos puzzle do Pop Playtime É massa, né? Tá, você precisa daquela energia Tira essa luz Olha Ah, tá Pra você grudar lá Você não precisa de energia nenhuma Espera Aqui é um lado Lá é outro? Aham Ó Ah Eu ligo aqui Ligo aqui Ligo aqui Pego energia daqui Coloco aqui Dou uma giradinha Tá Tá, não precisava dessa giradinha Mas acho que vai Ah Ah Ah, quando um tá ativado O outro tá desativado Que genial Não, não Você não pode Isso Pega aí Isso Por aí Agora aqui Liga aí e pega lá Ah Ah Eu confundi O que que aconteceu? Ah, tinha que ligar esse daí? Não Eu vou imitar um 20 vídeos Vem Uou Tá, não foi imitido Aqui Agora aqui Aqui Agora eu pego um aqui Liga Pega lá Ah Você soltou? Foi isso? Soltei Não dá pra você cair lá em cima pra apertar? Acho que dá Eu só tô tentando fazer sei lá o que É, tenta cair lá em cima a hora que subir Aqui Aqui Pega aqui Eu tô entendendo Como que isso aqui Sobe aí Deu? Deu Perfeito Boa Deu? Ué, não deu? Vem o botão O que que você tá olhando aí? O que que você tá olhando aí? Tudo bem? O que que você tá olhando aí? Eu sou barulho É a centopeia É? É patinha Tic 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 t Cuidado, filho. Olha o outro babando aqui. Um caindo, o outro babando. Tá acontecendo de tudo. Mas o que eu faço? Tá, não deu certo então, Du? Não sei, pai. Esse barulho não tava dessa entopeia. Ou será que é uma máquina? Tô na dúvida agora. Será que o trenzinho que tá fazendo esse barulho? Que ligou lá o trenzinho? Tá, meu amor. A hora que você apertou lá, ligou alguma coisa? Não. Então tá errado. Então não deu certo. Ah, ligou. Por que que desativou? Sobe lá então. Do outro lado. Mas eu preciso de energia. Não tem energia. Ó, eu já usei a minha energia. Ah, a energia desapareceu daí. Tá, sobe então. Sobe, vamos ver o que vai acontecer. O barulho continua? Continua. Sobe aí. Eu preciso pegar aqui. Eu desço? Vai. Eu acho que desce, né? Não sei se você passar aí. Não sei se eu não posso. Se eu posso te ligou. Será que você tem que ir pra cá? Eu acho que a única forma é ir pra lá. Vai. 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 Sai desse barulho. Pra cá. Pra lá. Abriu uma porta. É aqui que tá fazendo esse barulho. Aquela luz. Então, né, gente. Não foge, não foge. Muito obrigada aqui. Vai, 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 Du. Vai. Vai. Sabe o trailer que vocês viram? Vai aparecer um rango hoje. Pera. Batatinha frita? Batatinha frita. Ah, vai, vai. Ai, meu Deus. Boa sorte. Batatinha frita, galera. Ah, pai. Não sei se eu tenho coragem, vai. Vamos ver. Se você não tiver coragem, eu vou. Mas testa, pelo menos. Quer me dar o fone? Parou de falar? É, eu quero. Pega. Ah, pera. Ah, agora é a mome. Olha ele ali. Oi, picinho fofinho. Tudo bem? É um labirinto. Eu vou ser o único que merece. Ele tá vindo? No escuro você pode andar, é isso? Eu não sei. Eu esqueci. Eu esqueci. O todo tá passando mal, galera. Oi, gente, na... Bora, mano. A galera não sabe que o jogo acabou de lançar. Quer que eu jogue? Joga. Será que eu paro? Para. Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Ele não para de andar. Não. Eu acho que você tá pegando os negócios em cima. Ah, mano. Na moral, você tá comendo disso, Dudu? É fofinho. Pega. É fofinho. Pega o fone e fica comigo. Ele é fofinho. Eu gostei dele. Ele é fofinho. Gente, ele é fofinho. Os jumpscares tão muito de boa, galera. No dois. A Poppy sumiu. Bunny falou. Ela tá... Ah, a Poppy, ela foi capturada, né? Pela Mumi. Ah, Dudu, aconteceu aquele bug de novo. Não tem som no jogo. Você vai ter que sair e entrar de novo. Ai, que susto! Eu andei quando a luz tava acesa. Não pode andar de luz acesa. Sai do jogo e entra de novo. Tá com aquele bug, galera. Quando perde... Não tem som. Fica sem som. A Poppy foi DF. Não foi DF, não, Dani. A gente vai salvar ela. É. Vai lá, Zona. Load. Nossa, eu dei bem o maior susto. Você viu o pulo que eu dei, gente? Isso que não teve nem som no jumpscare que você levou ainda. Ó, de luz apagada, você anda. Sente. Vai. Para. Tá melhor do que eu. Ah, você se mexeu. Eu me me mexi. Que moça, mano. Ah, esse daqui é tipo sol e lua. Hã? Esse daqui é tipo sol e lua. É tipo sol e lua. Só que batatinha frita um dos cento. Ah, não. Mas o sol e lua é muito mais tenso. Esse aqui tá muito light. Parece que eles se esforçaram pra deixar os jumpscares mais light no capítulo 2. Porque no capítulo 1 o Huggyuggy era bem mais sinistro o jumpscare dele. Tinha mais barulho, tinha mais cara de monstro parado. Nossa, eu fui longe, Cance, hein? Foi longe, aham. Você se mexeu no claro. Ah, e tá sem som de novo. Pô, tá difícil, hein, gente? O jogo tá bugado nisso, galera. Onde apareceu três dificuldades? Hard, Mad ou Easy? Eu não entendi ali. Será que é tipo os de final? Não sei. Ou é trollagem? Você escolhe o Easy, mas ele é mais difícil? Qual que eu vou, galera? No Hard? Vai no Hard mesmo. Vamos ver o que que dá. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Ué, eu não me mexi, pai. Ah, eu não tô entendendo. Pai? Você não pode se mexer a hora que eu... Mas eu estava parado. Como é que eu estava parado, gente? Vai de novo. Vamos ver. Vamos ver. Tô com medo de ti, Bian, no comentário. Não tem medo de ti, Bian. Calma. Até a música para, vai. Vai. Ai, eu fui. Mexeu bem na hora Que louco, galera Se mexer, já era Nossa, você quer ser mais assustador Né? Tipo, dobro Tipo, pior É que você Tô sem força Sofre muito por antecedência, Mufi Parou Sobe a escadinha primeiro Pra depois pegar nos... É, pode ser Parado Parado Olha que massa Parado Ah, mano Tava parado Só tava escorregando, amigão Que parada é essa? Será se eu tenho que esperar um pouco? Sei lá Vai ter que sair e entrar de novo, né? Chapter 2 Do Do Chapter 2 Jogando Vou te esperar um pouco mais Pra não estar nos correta Espera um pouco mais, aham Obrigado, Danise Camargo da Rosa Melhora do que tu Valeu, Danise Já, já melhora Ai, pode mexer Já tá melhor Para Já tá melhor a vozinha dele Para É muito legal, cara Essa centopeia É Para Tem que esperar mais Porque assim Ela é bem devagarinha Não precisa ter tanta pressa Assim É que dá agonia, né? Dá agonia Mas se não esperar A gente não vai conseguir passar Vai ter que esperar um pouco Não pode mexer a câmera Pois é Pode sim É, a câmera pode Porque a gente olha pra trás Quando a gente para Ô, Micaela O fofinho Tava aqui com a gente Agora há pouco Ele acabou de sair Ele veio um pouquinho E foi pra lá de novo Para Ele ficou com medo Olha aí, ó Pode se mexer Não tem problema Mexer a câmera Só não pode andar O problema é que nessa Para, ó Agora pega só uma vez Vai pra frente E daí para Fica parado Ó, ele tá longe ainda Ele vai subir Vai fazer todo O desenho dele Lá Já para aí também Entra aí Posso ir? Tá, não Aí agora pode Hard? Vai Agora é música Você vai ter que ouvir a música Você vai ter que ouvir a música Não, você Você me fala Oh, meu Deus Melhoras, Pietro Deus abençoe Que ela fica melhorzinha Espera aí Que doido Para quem não está entendendo Por que que a gente está saindo e entrando O jogo está com bug Que quando você perde Na hora que você volta O jogo fica mudo Então a gente precisa sair e entrar de novo Para tentar resolver Deixa eu tentar uma vez Deixa Vai lá Usa o shift Vai Qual o lado que eu uso? Qualquer um? Qualquer É a outra da esquerda Vai Segura apertado Ah, tá Segura o outro apertado A da esquerda O mesmo que apertou Segura apertado Nossa Nossa Olha ele Olha que eu estou Olha para trás Para trás Calma Eu não posso andar Encontro 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 Calma Continua Eu não sei para onde eu estou indo Vai Continua Calma Até Parou a música Pega Ah Você está me zoando Eu não podia ter clicado Eu cliquei para pegar o negócio Que troll Que troll Que troll Galera Não, mas agora eu já sei como fazer Só deixa eu sair e entrar de novo Para poder voltar ao som do jogo Nossa Que trollagem Galera Eles colocaram o negócio ali Para a gente querer pegar Aham Mas eu vou esperar apagar a luz Daí a hora que apagar a luz Eu pego Ó Quem perguntou Do Rafinha Ele está aí Voltou Fofinho Voltou Né Fofinho Manda um salve Para a galera Aqui Tem gente Estava perguntando De você Salve Ai Leva Dance Care Leva 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 Mas é de boa Dance Care Rafinha Agora eu já entendi Como que pega Aqui Vai ser mais fácil Vai ir mais um Milha no próximo Já Acho que eu vou Tomar Dá para mirar lado Dá Olha onde que eu parei Meio muito O bicho Vai Mano Onde que eu estou Pera Onde que eu estou Ah tá Eu tenho que ir ali Ó Vai Continuar Desce Ah mano Vai Continuar Ai Eu andei um pouco Ainda bem que ele não me pegou Não dá para saber Para que lado ir Daqui a pouco eu estou Voltando e nem sei Ó Vai para cá Agora você não me trola Seu cachorro amarelo Espera Oi cachorrinho Pode pegar Pega Que sinistro O barulhinho Atrás Para onde? Isso Espera aí Será Será que eu voltei? Não é possível Mano Você pode morrer Depois Incrível Levante Não é possível Mano Será que eu voltei? É difícil De enxergar ali Não dá para saber Para que lado vai Vai Sai do jogo Eu não saí Eu vou olhar o chat Oi João Felipe Cipriano Oi Melino Games Eu estou se tremendo Eu estou se tremendo É de boa Lucas Vai no Easy Opa eles estão comentando para você ir no Easy Ah é Tem a opção também De em outro Deixa essa fase para o vídeo Eu vou tentar Aí está muito difícil Ô Rafa Você não vai chorar para tomar banho Com 11 mil pessoas ouvindo Né Rafa Ô louco Vi atrevei meu zero mito Tudo junto Maninho Está de bom humor Eu estou de bom humor Manda salve do Dúdulo Ai eu fiquei preso Salve o Sr. 5 Olá O Loco Nesse em place Legal Olha o meu braço Dúdulo Não balança Desculpa Oi Agatha Menezes Tudo bem Você tem que ganhar agora Pai Estão falando Murilo Araújo Vanessa Easy Vai continua aí Vai vocês vão conseguir Eu confio Estão comentando Tu passou da parte do carrinho E para errar o que eu passei Maninho Do carrinho Já passando Coisas do Samuel 2 Acho que me borrei Opa O Alphiator Games Mandou um Ele mandou um joguinho Bem bonitinho Ei Du Opa Continua Calma que eu tenho que Vai dar um pulo Pula Agora eu tenho que fazer parkour Ai meu pai Ai que agonia Vai 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 Ai gente Vai eu subi ali Pera ai gente Cadê um Onde que eu tenho que ir, meu Deus? Onde que eu tô? Você bugou Eu tô preso aqui Quer tirar o fone? Não Eu tô preso aqui Eu buguei Ela não consegue ir? Eu buguei o jogo Eu buguei o jogo Bugou Eu tô dentro de uma pedra Cadê o bicho? Olha o bicho ali Ele tá vindo Ele tá parado Tipo isso Sai Ele tá vindo Calma pai, acho que você tá no caminho certo Vai, sobe aí Peraí Ele tá vindo Olha pra cima Vai, primeiro vai Como que eu chego lá O bicho tá vindo Ali Olha o negócio que eu sei de pegar Não é ali? Tenta subir Tenta ir até lá pai Onde é que eu sou? Morreu Ah, achei que foi muito bom Era alguma coisa ali que tinha que fazer Era Vai saindo e entrando de novo que eu vou fazer xixi Já vim Tá boa pai Agora pelo menos a gente já sabe onde tem que ir Aí gente Agora tá só nós Oi Oi Estatis Gamer Tudo bem Menino? Oi Maicon Coreia Salve pro Maicon Será que eles vão conseguir? Eu acho que sim Daniel Barros Oi Evento Gamers Quase Verdade Petro Games Obrigado pela doação Maninho Oi Ricardo Oliveira Oi Canal do Lucas Maruta Oi Jabirouco Tudo bem Maninho Seja bem-vindo ao canal Eu tô Minha voz não é assim Tá? Eu só tô meio rouco Porque Tô um pouco mal Mas Mas já Melhor Oi Junio Manuel Gamer Oi Sukuna Itadori Oi Michario Fernandez É verdade Gester Glitch Trayon Obrigado Ai Dudu Você precisa Pular no vidro Vai quebrar E você vai passar Obrigado Gabriel Tobi Roblox Será que vai dar certo? Oi Kevin Christian Uou O O Loco Pietro Games Obrigado Maninho Obrigado Pela doação Você é muito top Pietro Games Tamo junto Oi Valdir Andrade Tamo junto Maninho Oi S Giovanni Ô pai Sabe o que que é? Sabe aquele vidro? Você vai quebrar aquele vidro Quando você pular em cima dele Entendeu? Você vai pegar Como você sabe? O menininho comentou O Gabriel comentou Mas não o Leonidas O Gabriel Outra o Gabriel Ele vai pegar impulso E quebrar aquele vidro? Aham Oi Tachimão Vai dar um oi pra galera Oi Tachimão Vou dar mais um oi Agora é tchau Daqui a pouco vai acabar Tchau Desculpa Essa parte sim Porque é o papai hoje Ele joga Ele não vai lá na última Eu até miro Mas não vai Mas não vai lá na última Ele é confuso demais Né Olha pra cima Vai pra cá A gente não sabe Pra onde que tá indo Esse que é o problema Galera Onde que tá indo coisa fofa né muito fofinho sobe ali e aí os meninos dissem você precisa pegar o que você precisa olhar ali você vai quebrar o vidro e vai vai segura e isso deu certo agora passa a subir e agora oi mas será que é isso tipo oi apertar e e esse buraco Ó, vai, vai, vai Ó, clica ali, ó Ela tá falando Aqui que ela tá falando, posso ver? Aqui Volte e a momi irá te dar O código como ela prometeu Não dá pra ouvir direito, ela tá muito longe Ainda bem Deu certo, galera Será que você já salvou? Tomara que sim Volte para mim Tomara que tenha salvo o checkpoint Nossa, ela tá falando um monte O Dudu leia antes Pai, pega o fone Mas ela tá falando Ela tá falando ainda? Ela tá falando ainda, pai? Não, agora não Galera, cheguei Deixa eu ver se eu abro aqui Não, é porque que eu não dá pra passar Pedro Gobetti Os Gigi e Dudu Ibiano São muito bons, hein? Em Pop e Playtime Valeu Obrigado Que isso? Dá aqui TV Tem fita? Que? Ah, você vai girar aquele negócio lá na frente Lá, ó Aí, ó Consegui tomar aqui em 20 minutos. Tomou, fofinho. Meu Deus, Pietro. Obrigado, maninha. Deus abençoe. Obrigado também, Giovanni. Valeu. Dudu tá lendo, galera. Galera, aqui tá mais... Ó, aqui tá falando sobre a Mommy Long Legs, as características dela. Tá falando sobre os problemas que ela tá havendo, porque ela tá ficando muito hostil. E falou mais algumas coisas aqui. Tá falando sobre ela. Se ela tá ficando hostil, então ela tá ficando brava, nervosa. Tipo isso, galera. Oi, gente, vou limpar o chão. Agora eu não quero mais jogar para o Playtime. Eu quero ser limpador do chão de o Playtime. Só falta você ter um mapa agora e dizer, pegue um mapa. Pegue um mapa. Pegue um mapa. Ô, Dudu, você tem que girar alguma coisa ali que vai girar aquele negócio lá embaixo. Peraí, só deixa eu ver se vai acontecer tipo alguma coisa, uma animação. Lá, ó. Tá girando, tá vendo? E você provavelmente vai usar essa plataforma para ir até algum lugar. Olha lá, ó. Você acabou de montar a pontezinha lá. Acabou de montar uma pontezinha. Eu acho que eu preciso ir lá. Ah, aqui tem uma porta. Ali tem outra. Lá tem outra. Aqui você vai precisar de um item para colocar aqui, ó. Um brinquedo. Eu preciso desse brinquedo. Só que para você pegar esse brinquedo, provavelmente você vai em alguma outra porta lá. Que não passa por aí. Você vai ter que girar a plataforma. Ah. Para ir para outra porta. Gira e vai direto. Gira. Pronto. Ó, não, mas você não consegue andar. Você precisa dessa vermelha aqui. Você tem que girar a outra lá, ó. Azulzinha. Gira para o outro lado para voltar. Não, não era bem isso, né? Ó, lá virou. Só que aquela ali pequena tem que ficar e a grandona tem que vir para cá. Isso, agora deu. Agora foi. Agora dá para ir naquela porta. E aqui, talvez, tem um brinquedo. É, olha o tanto de brinquedo. Nossa, são vários brinquedos. Você precisa só de um. Está caindo um monte. Eu quero só um. Dá um, tia. O que acontece quando eu aperto aquele botão? Ele muda de lado. Quando ele muda de lado... Ah, eu preciso chegar até mim? Calma. Mas a gente desce? É. Ver na sua cabeça. Duas. Você vai ter que... Tá, olha para cima. Para o lado de lá, eles vão para onde? Quê? Para o lado de lá... O que é que é que acontece quando você aperta as alavancas? As alavancas aqui debaixo, Du? Tem duas. É para você subir? É para você subir. Não. Tá, a gente tem que entender... Ó, não é para a direita, porque para a direita eles estão caindo e indo para o buraco. Então tem que ser para a esquerda ali. Então deixa eu descer aqui. Desce. E eles vão para a esquerda. Perfeito. A primeira parte está feita. Eles vão subir. Eles vão... Ó, está indo para a direita. Não, eles não têm que ir para cá. Eles estão indo embora. Eles têm que ir para cá. Perfeito. Agora você tem que subir mais. Agora eles estão indo para cá, tá bom? Agora estão indo para cá. Tem que virar ali. Perfeito. Agora eles estão indo para... Vira, vira, aperta o botão. Ele vai cair aqui. Uh! Uh! Pera. Deu? Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Pegou? Peguei. Olha ele aqui, ó. Mano, que genial. Ai, que fofo, galera. Ah, muito fofo. Não, eu gostei. Agora é só descer e levar lá na segunda porta agora. A rapinha está dançando aqui do lado, galera. Que jogo legal, mano. Ô, Dudu, você é um fofo, maninho. Ele falou que nunca perdeu um vídeo teu. Opa, acho que é um dos melhores jogos que eu já joguei. Muito top, cara. Está muito legal. Isso, dá... Isso, agora... Eu vou ter que gerar uma também. Mais uma vez? Mais uma no vermelho? Agora eu vou gerar uma nessa. Mais uma... Ah, já gerou? Ah, peraí, não gerou. Não, não, gerou! Ai, agora voltou. E esse botão verde? Será que muda o lado? Acho que não. Não, não é nada, não é nada. Só enfeite. Agora a gente vai lá colocar o brinquedo que acabamos de pegar. Gigi, vai poder passar pela porta. Quando colocar o brinquedo, sempre que alguma coisa ruim acontece. Ah, Rafa, para, ele tem medo. Não vai acontecer nada ruim, Rafa. Vai ficar tudo bem, né, galera? Vai, dois caminhos. Eu vou pra qual? Sei lá. Ah, não vou entrar aqui, caraca. Não dá pra entrar também. Opa, tem fita ali? Rafa, fica quietinho, por favor, amor. Tá, não tem fita, não tem nada, tem um monte de porta em vermelho. Qual que é a outra passagem que você tinha? Among Us, Among Us, Amogus, Amogus. Você vai precisar ligar isso daí, provavelmente na outra porta que você falou, a outra passagem. Fofinho, quietinho, Fofinho. Só deixa eu te tomar uma coisa. É, não é nada. Aí vai precisar de energia pra ligar. Deu ruim. Deu ruim. Isso é incrível. Caiu no buraco. Gente. Ô, louco! Sim, ele mandou sim. Você viu? Ó, pra quem tá chegando agora, toda vez que perder, tem que sair do jogo e entrar de novo, porque o jogo tá com bug, que quando você perde e volta, o jogo fica sem som. Mas daí, a hora que você volta, ele volta no mesmo lugar que tava, não tem problema. Bem-vindo ao vídeo, turma, Ninho. Bora. Olha aqui, pai. Ó, vendeu 100 reais. Valeu, Giovanni. Obrigado. É legal, hein? É legal. Vamos com mais dinheiro. Valeu, Tia. Tá, mão verde proibida ali, tá dizendo. Tira a mão verde. Mão verde proibido, tenta pegar com a mão verde na luz, não dá? Na primeira. Qual? Essa? Isso. Não, lá na primeira, lá onde você pegou a energia. Ah. Isso, agora passa azul. Tá, ainda tem uma grade. Você vai ter que passar pro outro lado, pelo jeito mesmo, né? Você já passou pro outro lado, não passou? Não, não. Eita. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar por aqui, hein? Pega essa mão. E cai no buraco. Meu maior inimigo é o buraco. O buraco é um problema, galera. Ai, meu Deus. Quando vai aparecer a mamãe longa as pernas, My Guitar, a Mommy Long Legs, já apareceu várias vezes. Ela é a vilã principal. É ela que fica... Malvada. Colocando todas as missões pra gente fazer e tudo mais. Valeu, Dudu Gamer. Meu Deus, mano. Valeu, Deus abençoe. Calma. Que isso? Os caras tão mandando cem reais super chat, Dudu. Nossa, pai. Valeu, filho. Tá, e agora, pai? Eu passei aqui pro lado. Pensei de dinheiro. Tá, deixa eu me concentrar aqui, que eu tava olhando ali. Fofinha, você vai vir com o pai? Eu volto pra lá? Você passou o que aqui? O que você fez aqui do lado de cá? Ó, eu fiz isso daqui. Tá, o que que tem do outro lado, Dudu? Eu não vi ainda o que que tem lá. Lá onde? Ali. Você veio de lá? Ó. Tá, o que que tem aí? Tem um negócio que precisa de energia. A tubulação é de onde você veio? É. Deixa eu tentar entrar na tubulação. Até onde que vai esse braço? Deram um de dinheiro pra gente? Deram um de dinheiro pra gente. Aqui, ó. Ó, atrás. E esses botões, galera? O que que é isso? Fofinha, deixa a gente desconcertar. Fofinha, tá com a sete. Tá trancada. Peraí, eu te comprei uma coisa. Bugou no jogo. Tá, parei. Guarda aí, bicho. Pega. Ali que eu preciso colocar. Ah, ó. Olha que eu preciso devolver. Só que como que eu abro essa porta? Boa. E essa escada? Dá pra pegar ela. Pra que que serve essa escada? Calma aí, ela tá subindo. Acho que tá pegando, né, pai? Olha lá embaixo. Buraco que eu caí duas vezes, né? Aqui, ó. Ó. Sabe o que você merece? Levar uma escadada. É isso que você merece, seu buraco peidorreiro. Matador de... Eu acho que você vai ter que voltar pra tubulação. Eu também acho que eu vou ter que ser sus. Eu acho que ele deve ter algum botão pra ativar... Que vai tirar aquela grade, talvez. Tem que ser algum lugar que você ainda não foi. Tem que ser algum lugar que você ainda não foi. Tem que ser algum lugar que você ainda não foi. Não, aí não é. Eu queria tanto tirar esse negócio. O jogo não tem esse negócio de passagem secreta e tal. É muito mais quebrar a cabeça mesmo. Olha aqui, pai. É aqui que a gente precisa entregar. Então, a gente precisa abrir a porta. Como que a gente abre a porta? Bem... A gente colocou o brinquedo. E aquela terceira porta? Essa? Aquela terceira porta lá no começo. Essa? Lá no começo. Lá no começo, ó. Tem uma terceira porta. Será que a gente precisa ir por ela primeiro pra ativar alguma luz? Ah, pera aqui, pai. Tá muito escuro ali. O que é que eu faço, gente? Volta lá no começo. Pera aí. Você não voltou? Você não tava voltando? Eu tava vendo. Volta lá no começo. Que eu acho que a gente vai ter que ir naquela terceira porta pra desativar essas... Essas graves, vamos dizer assim. Ah, mas não dá pra ver nada. Oi. O que é isso? Morri. Não dá pra voltar. Não dá pra voltar? Não. Não dá pra voltar. Não dá pra voltar. Ah, não dá pra voltar. Tá, não dá pra voltar, então o negócio tem que ser aí. Um e o dois. Aqui tem dois negócios de luz, lá do outro lado tem o que? Ó, acho que vai ser alguma coisa com isso daqui pai, porque a gente precisa pegar essa luz. A gente precisa dessa energia que tem aí, certo? Só que como que a gente vai abrir essa grade? Não, vai lá do outro lado. Lá do outro lado deve ter alguma coisa que a gente vai ativar essa energia. Mas o que? O que que tem pros lados? Você não consegue grudar lá e pegar aqui? Não pai, eu preciso da energia de lá pra colocar aqui. Olha só. Pera aí, dois tu te dá um negócio agora que cê falou. E até onde cê consegue ir pela tubulação? Até aqui acaba. 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 E aqui não tem nada pra fazer. Pera aí, você não tá logo. Não dá pra passar. Não dá pra passar. Não dá pra passar. Não dá pra passar. Ah, cai no buraco, tá me zoando. Cai no buraco. Não morri? Não morri? Não corra. Vai, vai, vai. Pega no negócio, não é isso? Pega no negócio. Pega no negócio. Pega no negócio. Mas é um sortudo, é. Pega no negócio. Olha, Gigi Thiago, a gente já tentou usar esta escada, Gigi Thiago. Tô louco, gente. Muito obrigada pelas doações. Du, eu tenho a mesma idade que o Rafa. Não acredito. Que legal. Rapaz, tenta fazer o seguinte. A galera tá comentando. Tenta só pegar o negócio da frente. Com a luz. Qual o negócio da frente? Pega esse daí, clica aí. Agora pega esse. Só esse. Galera! Eu amo vocês, cara. Mano! Galera, muito obrigada. Daí ali tá dizendo que a mão verde é proibida. Então aqui é a mão verde. Aqui. Aqui é a mão azul. Não. É o contrário. Ué. Pera aí. Pera aí, posso tentar? A fita? Posso tentar? Aperta aí. Boa. Peguei a fita. Será que você tem alguma coisa a ver com a fita? Boa. Boa, galera. Boa. Boa, galera. Pera. Nossa, muito obrigada, galera. O Caquinho comentou. Ó, pai. Ah, pegou. Boa. Agora eu pego aqui. Vou vir aqui. Coloca aqui. GG. Passa aqui. Passei. Vai precisar da luz? Ah, ainda não fica ativado por muito tempo. Então, tá. Agora que eu descobri, eu vou deixar assim, porque eu quero ver a fita cassete. Não! Tá, pera. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, mais historinha. Que negócio é isso? Não. Vamos lá. Só pra ver a casa... Ela falou um pouco mais sobre a momie. Ele falou que era pra tomar cuidado com a momie, essas coisas. E que podem continuar com seus trabalhos, que tá tudo certo. Ela não vai machucar vocês, Fonte confia. Fonte confia. Agora, eu venho aqui, vou por aqui, agora eu abro aqui, pego essa energia. Ah, peraí, pai. Agora eu descobri, calma. Ó. Peguei aqui, tirei, peguei aqui, coloquei, foi, foi. Abriu aqui também, ó. Aí você vai pegar ali e vai ativar lá. Aham. Tem um aqui. Mas não vai durar muito tempo, né? Não. Não, você não precisa ir pro outro lado, precisa. Você vai ter que vir aqui, ó. Ah. Você vai ter que pegar aqui, passar nos dois e ir naquela porta pra ativar o outro. Porque tem um aqui nessa porta, ó. Tem. Tá, então espera. Eu vou vir aqui, vou pegar. Vou colocar aqui. Vou tirar, vou colocar, vou passar, vou colocar bem aqui. Vou passar reto. Volta, isso. Vou pegar a energia aqui. Não, passa por trás lá. Tá, aqui vai dar certo. Aqui, ali e conecta aí. Deu? Deu. Deu certo. Ah lá, ativou. Vai ativar alguma coisa pra lá. Que da hora, galera. Tá vindo alguma coisa. Tá vindo alguma coisa. Tá abrindo alguma coisa. Ah, abrindo. Tá. Mais pra lá ainda. Certo? Pra lá? Caiu? Ah, peraí. Pega você. Ah, Mami. Eu tenho certeza que vai aparecer a Mami e vai falar com a gente. Ela tá falando. Agora a gente vai brincar um no último jogo. O último jogo? O último jogo. Eu tenho que correr dela. Para, para, para. Tira. Agora é a hora da corrida, Dudu. Você tá correndo? Tô. Com o shift? Tá? Parece que tá tão devagar. Eu não tô ouvindo ela, Dudu. Será que ela vai aparecer do nada e vai dar um susto na gente? Ah, um buraco. Eu não tô ouvindo ela. Será que ela abandonou nós? Por que que eu tenho quase certeza que ela vai dar um jumpscare na gente e vai assustar a gente do nada? Eu tenho quase certeza absoluta disso. Eu tenho quase certeza absoluta disso. A Mami tá vendo? Eu não tô ouvindo nada. Não tem nada além de você. Eu acho que do nada ela vai dar um susto na gente. Eu acho muito isso. Boa! Tem uma alavanca. Ah! Ah! Que da hora! Ah! Não consegui pegar! Nossa! Tinha um troféuzinho! Ai! Tá bugado? Cadê a Mami? Tinha um troféuzinho! Tá! Eu acho que agora funciona. Calma! Vermelho! Ah! Onde você viu a azul? Amarelo! Azul! Verde! Vermelho! Amarelo! Vermelho! Amarelo! Azul! Verde! Olha pro... Ah! Tem algum que não tá funcionando? Será? vermelho é o primeiro, azul é o segundo, verde é o terceiro... E vermelho é o... não, pera... Ah! Se você sabe os três, o último é o que sobra! Vermelho... Tá! Vermelho, azul e verde! Vermelho, azul e verde! Vermelho... Azul... Verde... E o que sobra? Amarelo! Amarelo! Que incrível, mano! Eu tô estranhando... Será que a mão me tá bugada, galera? Ah! Ela tá aí! Eita, nós! Ela tá fazendo um barulho muito cabuloso! Agora eu tenho que botar tudo que eu fui? Entendi... Absolutamente... Nada! Entendi! Foi! Nada! Ela veio assim... Então... Ué, gente Tá, a gente sabe um belo caminho Já por onde que a gente tem que ir Mas o que eu faço depois dali? Porque ela parou aquela porta Ela colocou teia Deve ter algum outro lugar Pra ir, talvez Você saiu ou entrou de novo? Sai Ai, meu Deus do céu Muito bom, galera Melhor jump scare que eu já vi A Ninha falou A Ninha louca Voltei daqui já Ai, que top Ela tá ali Você vai voltar Agora tá melhor Agora ela tá rindo Tá, agora eu vou pra cá Será isso aí? Será se eu fico aqui Daí eu tipo me escondo dela? E se você ficasse parado ali? Será se ela ia embora? Mano Será se é isso? Galera, vocês viram que ela passou reto? Ela passou reto Ela não vê em você Ou será que ela foi subir pela parede E pra vir pro tento? Não, acho que ela não iria pensar nisso, pai Eu acho que ela passou reto Eu acho que ela não me viu Não, eu entrei e já tomei susto O maninho comentou Só que eu não vi Não, eu entrei e já tomei susto Calma Oh, 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 oh Tá, fica aí Ó Posso continuar? Ela tá procurando Eu acho que você vai cair Vai levar susto Mas ela parou de fazer barulho Não tem barulho nenhum dela Posso ir? Acho que pode Ela foi embora Vou ir pra cá Barulho nenhum Que lugar é esse? Sinistro Acho que ela parou de me perseguir, né? Parece que sim Tá, você pegou energia pra colocar onde? Gente, que jogo top Muito louco Aqui? Ligou a porta? Ela é sensível a fogo Lembra? Claro que você lembra, né? O ponto fraco dela é o fogo Ah, que eu ligo, que eu desligo Então vou tirar Vou colocar Agora vai ligar Né? Acendeu a fornalha Isso é lógica Ela vai ter que vir atrás de você aqui? É isso? Que genial, galera Que genial, galera Tá, você vai fazer Você não passa lá pelo fogo? Ah, é só por um curto tempo Não? Sobe ali Passa por lá Pela fornalha Aí, pra lá Não tem nada? Do outro lado dela Lá mesmo O quê? Não, lá onde você tava Sobe Sobe Passa ela E pra cá Aqui Nada? O que tem aqui em cima? Tá Aí não é nada Pelo jeito Eu vou tentar chamar a atenção Da múmi Ah, será que é isso? Você vai ter que ir lá Onde ela foi Pra ela vir atrás de você E você fazer ela chegar ali? Não entre Por que não pode entrar? A múmi diz que tome cuidado com o fogo Opa, e essa alavanca? Peraí, eu não vou puxar ela ainda não O primeiro Puxa a alavanca Não, mano Você vai ter que fazer no time certo Tá, o que que essa alavanca fez? Barulho? O que que essa alavanca fez? O que você pegou dali? Olha onde? Você pegou alguma coisa ali naquele Na prateleira aqui? Ah, eu peguei só um negocinho aqui, ó Ah, era um item? Colocionáveis? Tá, beleza Ah, eu peguei esse daqui, ó Tá Cadê ele? Ele era uma engrenagem de ouro Então, pra mim, que era um item, entendeu? Ah Peraí, isso tem que ver se é Ah Hahaha Espera Como que você usa essa engrenagem? Tem como eu pegar ela na mão? Tipo Não, eu acho que você vai ter que ir até o lugar e apertar E Talvez isso Aí, ó Agora coloca a engrenagem, não dá? Ah, ela precisa dessa engrenagem Só que eu não tô conseguindo colocar ela O que que tá escrito aqui? Ah, tá falando dessa exata peça que eu tava, pai Que eu acabei de pegar Por favor, recoloque as op, que é essa peça aqui Como que a gente coloca essa peça? Será que essa peça tá aqui em cima? Não, isso não é nada, né? Dois Um Um Dois Dois Será que tem mais uma? Só que é onde? Cara, eu tô achando muito sujo esse negócio aqui, pai É uma luz lá em cima, mas não tem como ir lá É Nem faz sentido ir lá Como que eu fui aqui? Não vai ser uma parada de bugar o jogo Fazer parkour Como que eu fui aqui? Não dá pra apertar control? Galera, como que eu me fui aqui? E agora? E agora, Giovanni? Meu Deus do céu Galera, eu vou ter que sair atrás O GMR falou pra você tentar puxar a alavanca com a mão verde enquanto coloca a engrenagem Tá, vamos lá Eu vou voltar aqui O Boruto falou que coloca a engrenagem na fornalha E depois na fornalha Ah, eu vou ter que fazer tudo de novo? Será? Ah, mas tá não é muita coisa que eu vou ter que fazer É, de boa É que a gente demorou pra ir até aí, né? Ué, o Mami não veio Ah, o Mami já passou já Ah, já passou o Mami Olha aqui, ó Tá, pega essa engrenagem E vai lá na fornalha Pra ver se tem alguma coisa Sem ligar, vai lá Ah, na fornalha Oh Deixe alguma coisa O que é essa coisa? E lá em cima? Ah, a gente já falou aqui em cima Não tem nada E a porta também não abre? Não Segundo andar da fornalha Tá dizendo Ele tá dizendo aqui No segundo andar da fornalha Aonde que vai a engrenagem? Não tem onde? Opa Eu coloquei aqui E agora? Eu posso fechar aqui agora, gente? As portas? Aí você vai dentro da fornalha E pega a segunda engrenagem Ah, mas eu preciso Ligar a fornalha primeiro Será? Com as portas abertas? Tá, e agora, gente? Eu pego aqui Posso ligar? Liga pra ver Agora vai ligar O que vai acontecer agora? Opa Você fez uma engrenagem Você tá falando sério Agora eu coloquei aqui Puxa a alavanca Puxa a alavanca Entra aqui Tudo isso pra abrir uma portinha Ela vai vir Ai, que susto Ela já veio Nossa, eu dei um pulo aqui, cara Ela já Ela vai vir Ela já veio Nossa, eu amo a minha vida Ai, meu Deus do céu, galera Olha aqui Ela veio um pulo, gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tava olhando pra trás Pra ver se ela não vinha Daí ela veio da frente Me contou Maldade ela fazer isso, né? É, maldade Maldade Aparecer na frente Minha linda Tudo bem? Ó, vovó Tô passando medo Não joguinho aqui, vovó Ele tá medo, vovó Tá medo Tô medo, vovó Tô medo O Dudu tá medo, vovó Eu vou abrir aqui Agora eu pego aqui Pega aqui Pei Tá Já subiu O Miguel falou Eu tomei um susto Todo mundo tomou um susto Cara, todo mundo levou um susto O Dudu pulou, coitado O Arthur, mas ele colocou um KKKKK Antes de dizer que você pulou Porque foi engraçado Vamos colocar aqui Vamos esperar fazer a engrenagem Ó, pai Será que eu vou pegar? Eu vou colocar? Você vai ter que voltar aqui, né? Vou Agora eu pego aqui Vou colocar aqui Dá play Agora a Mori Longlegs vai aparecer lá Tá dizendo lá Não entre Ó Ó, ela apareceu Olha ela Agora eu venho Eu corro Eu pego aqui Eu coloco aqui Vai, vai Ela tá vindo Vem Vem Ela não morreu? Será que eu tenho que entrar lá dentro Antes de eu colocar o fogo, gente? Ah, ela tem um tempo Entendi Pai, o fogo Ele tem um tempo pra ser acionado Quando ele estiver sendo acionado Eu entro lá dentro Daí ela não vai conseguir me pegar Entendeu? Mas aí você vai pegar fogo? Não Não vou Porque eu vou estar lá dentro Lá no final Lá no final Não pega fogo Aqui, ó Vou pegar aqui Vou colocar Vou descer Vou pegar aqui Vou ativar Vou abrir as portas Olha só Você viu que teve um tempinho Pra ela chegar até aqui? Aham Olha, tem uma seta Eu tô apontando pra cá Tem até seta Não pode ser outra coisa Não pode Não pode? Não pode Não pode Verdade Não pode ser Vai, vou colocar aqui Ah, tá sem som Tá sem som Não dá Sai do jogo e entra de novo Ah, verdade Nossa Imagina zerar o jogo sem som Aí é triste, galera Vamos matar a momi Vamos matar a momi Só pra lembrar Quem tá chegando agora Toda vez que a gente perde Tem que sair do jogo E entrar de novo Porque fica sem som É É um bug do jogo, gente O jogo tá bugado nessa parte É porque o jogo acabou de lançar, né, gente? Provavelmente eles já vão arrumar X1 com a momi X1 com a momi Vem x1 Vem x1 com a momi E olha no que deu A momi me matou E me vinguei Ela, taquei ela no fogo Morreu? Interrogação Eita Rei de caminho Coloca aqui Desse aqui Pula aqui Vai 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 Coloca a mãozinha aqui Ah, você viu? Aquela já teve moto no fogo Agora é hora Agora é hora, gente Já sei com o que faz Agora é hora, galera Ó Aqui a momi vai subir Agora eu venho Ó Vou andar de trás ainda Michael Jackson Pego aqui Coloco aqui Entro aqui E Tá, tô morrida? Ela subiu Ela subiu Ela vai me dar um susto Ela subiu Ela bloqueou aqui Ah, tá Você só se escondeu Pra ela não te pegar Agora você entra e vai lá Isso Ela foi pra lá Porque ela não suporta fogo Então ela saiu fora Ó Ela bloqueou aqui Ah, e a gente achando que ia acabar Será que agora você vai ter que voltar lá de novo pra queimar ela? Meu Deus, galera Tá difícil Meu Deus Tá difícil Eu não quero nem pegar spoiler Eu quero Ah, pelo menos Ah, voltou aqui Tá Quais são as possibilidades? Seguir reto Nenhuma Puxou essa alavanca Vai ter que voltar Tá Volta, volta Ela tá vindo loucamente Ela tá vindo Muito rápida Ela tá vindo Ih, aí tá fechado Ah, aqui Meu amigo Que barulho sinistro que ela tá fazendo Credo Vira Vira Aí, boa Uma Vira Boa Genial, mano Bota o lado Ah, muito rápido Cara, que maluco Galera Né Ô, você tem que dar mó fuga Mó fuga das galinhas Meu Deus Que louco, mano Eu acho que faltava muito pouco pra mim conseguir Que loucura Aqui, ó Vou puxar aqui E só foi Virou aqui Foi Fez Fez Desceu aqui Virou pra cá Foi Virou Desceu aqui Passa a ver Virou Virou Que susto, caraca Você demorou um pouco pra subir, né É, eu demorei Que louco, mano Muito bom, Dudu Muito bom Que jogo incrível, cara Eu tô levando o maior susto, galera Eu levei o maior susto, galera Pra quem não me fazia isso comigo Galera, quantos sustos eu já levei nessa live? Meu Deus do céu Dá pra fazer um compilado Dá pra fazer um compilado de susas do Dudu Vamos colocar aqui P Vai, vai que ela já tá viva Que barulho que ela faz Boa Boa Tinha que pegar lá em cima Tinha que pegar lá em cima Tinha que pegar lá em cima Deve ter alguma coisa em cima Pra você grudar e pular Eu pensei que eu tinha que descer Eu também Na hora a gente vê ali A gente vê um buraco A gente faz o quê? A gente esquece de jogar dentro A gente se joga em qualquer lugar Pra não ficar de frente com a moto É Meu Deus, mano Vai Vai, ela tá viva Vai, ela tá viva O que a gente vai fazer ali? Ué Será que é pro outro lado? Será que tem alguma coisa do lado? Não sei Não é possível Não é possível Mas gente, o que eu faço? É alguma coisa pro lado, Dudu A hora que você chega ali em cima Deve ter algum outro lugar pra ir Vai Vai Deu a janela e Vai Vai Porém Ela ficou sem a gente varia a dedo Quem será que grava esse áudio pra colocar? Provavelmente a computadora, né? Tá, deve ter alguma passagem do lado. Não, não tem. Aqui! Boa! Em cima. Só vai, só vai, só vai, não olha. Acabou a música. Por que que acabou? Ah, ela vai aparecer de novo, com certeza. Com certeza ela vai aparecer na nossa cara, de novo. Por que que aqui tem a momi? Mão azul. Ela tá vindo. Barulho dela vindo. Olha ela lá! Vindo doida! A bicha tá doida, gente. Levanta a portinha abençoada. Levantou. Ih! Ela prendeu a mão! Prendeu a mão! Fica aí! Fica aí! Tá triturando ela! Pera, mas ela é resistente! Ela é resistente! Tchau, mamizinha! Tchau, mamizinha! Tchau, mamizinha! Galera, ela é resistente. Fique bem triste. Eu acho que ela... Eu não caio nessa. Eu não caio! Eu tô falando! Ah, não! Eu tô falando, galera! Ela é resistente! Ela vai morrer pro fogo! Ela foi embora! Por debaixo da porta! Carinha! Tá, o negócio tá voltando a funcionar, Dudu! Eu volto pra cá? Não sei! Não, não tem como voltar pra cá! Acho que não! Acho que é ali mesmo! Ah, tá! Abriu a porta aí! Fica tranquilo! Que hora que ela for aparecer, vai fazer barulho! Com certeza! Ela entupiu de teia de aranha aí! Não dá pra usar! Gente, eu sou cansada de correr da mão! Ela vai aparecer mó sinistra? Vai! A hora que ela aparecer... Trancada! Fica quieto, relógio! Calma! O Dudu tá... Ah, chegou! Chegou o momento ali agora! Meu! O momento de mandar o trenzinho? Não, né? A Poppy! A Poppy! Ela tá com o último bilhete! Você matou ela? Bom! Vamos para o trem! Você precisa sair! Ih, a Poppy tá estranha, galera! Agora pode ficar! O que foi? A Poppy! Vai falar alguma coisa! Com certeza! Peraí! Deixa eu ler essas cartinhas aqui! Ó! 4, 2, 3, 1! Quê? Tá! Não dá pra... Pai, me desculpa! Desculpa! Pai, não dá pra ler isso! Olha isso! Olha essa letra! Tá! Vamos lá! Vamos pro... Só vai ser informações! Algumas coisas assim! Você tem que ir pro trem! Tá! Fica com fome! Pode pegar já! Não tá ouvindo nada! Não! Ei, tu! O trem tá logo ali! Você tá do outro lado agora! Não! Não vai ser tão fácil assim! Não! Com certeza não! Ela vai aparecer de novo! Ela tá viva! Ela tá! E a Poppy tá estranha! Tá! Eu não acho que a Poppy tá estranha! Eu acho que ela tá do mesmo jeito! Por que você acha que ela tá estranha? Sei lá! Só acho! E agora a numeração! Que é 4, 2, 3, 1! Nunca muda o número! Os números em cima! Que? Ah! Entendi! Você tem que apertar o 4, 2, 3 e 1! Vou ter que apertar o 4... 2, 3, 1! 1, 2, 3, 1! 1, 2, 3, 1! 1, 2, 3, 1! 1, 2, 3, 1! Chegou a hora! É claro que a Mommy vai aparecer, galera! É, óbvio! Tá muito fácil! Não! Não pode ser que seja tão fácil assim! O que é aquele negócio verde lá na frente, piscando? Eu não sei! Não! Eu estava tão perfeita que ela me colocou em um caso! O que? Mas você me salvou! Você é perfeita! Muito perfeita para perder! Eu me desculpe! Eu tenho que virar! Eu não me deixei! Ou não! Eu nunca conheci alguém como você! Você sabe quanto tempo eu tenho ficado em um caso? Bem... Muito perfeito! Muito perfeito! Muito perfeito! Não! 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 Você é muito perfeito para perder! É! A Mommy falou isso no trailer! No trailer! Mano... Se prepara, galera! Quem está de fone, abaixa o volume! Se prepara que a gente vai levar susto! Luz vermelha! Para o trem! Alguma tem! Ah! Como que eu paro? Está muito rápido! Meu Deus do céu! Mano... 3 é muito rápido! Para o trem! Meu Deus do céu! Mano... Eu parei! Duas atiramos muito... Meu Deus do céu, mano. Mano. Vai ter, claro que vai ter chapter 3, né? Cara, que doido, galera. Mano. GG, galera. GG no chat, galera. Zeremo o time. Mano. GG no chat, galera. É isso, meu. Meu Deus do céu. Ô, louco, cara. Ganhamos, gente. Cara. Dudu 1. Agora fica a questão. A Momi continua viva. Não, ela tá viva. É óbvio que ela tá viva. Mano, que top. Tipo, cadê a... Pop? Cadê a Pop? Ela tava com você no trem? Não, ela saiu. Ela não foi junto comigo. Saiu pra onde? Não sei. Mas eu não acho que a Pop iria fazer mal pra gente. Imagina se a Kissy Miss salva a gente da Momi. São tantas perguntas. Cadê a Kissy Miss? Cadê a Kissy Miss? Caraca. Que demais. Muito top. Quantas horas de live, pai? Galera, depois a gente passar aqui quatro. Quatro até as dez. Seis horas. Seis horas e pouco de live. Galera, seis horas de live. Vamos mandar um salve pra alguns, pra algumas pessoas, Du? Caraca, meu. Muito legal. GG, o player mandou. O player, valeu. Valeu o Artec que tá com a gente. Gostei muito. Também gostei muito. Jackson. Jackson. Cara, foi muito legal. Foi muito. Agora o nosso desafio é pegar tudo isso e transformar em um vídeo. pra vocês. O desafio é esse agora. Rafael Conid, Miguel Dois Games, o Chiclete, Amargo YouTube, Michael Aragul. Cadê o Huggy Wuggy? A Capivara. Pois é, o Huggy Wuggy. Ele tá vivo. Mas ele tava na... Tinha o azul lá também. Mas não era o Huggy Wuggy aquele, aquele era só um... Mas era azul. Por que que a Kissy Miss apareceu? E não o Huggy Wuggy? Mas o Huggy tava junto nos outros. Ah, eu tô lá. O Huggy tava lá, gente. Nas tubulações. Tinha o azul lá também. Tipo, o Huggy Wuggy ficou apenas um... Um coadjuvante agora. Agora a mônia chefona da parada, vamos dizer assim. O bichinho mais fofinho é aquele lá que parece um cachorrinho. Respect, Francisco Wagner, Leonardo José... Leonardo José Pereira. Ah, o Leonardo José Pereira perguntou. Será que tem um outro final? Pois é. Eu acho que não. Não deve. Não teve uma opção de a gente escolher alguma coisa, né? Agora sim, o que que acontece se você pegar todos os troféus? Acho que nada. Só um... A gente tem que descobrir isso. E a mão amarela, o desafio, o Gamer perguntou. Pois é, a mão amarela foi de quem pegou. A parte que deu... Uma das partes que mais deu... Deu medo foi a do macaco lá. Que ele ficava assim... Que pressão psicológica, né? Que pressão aquela parte, né? Foi muito bom essa live. Rafa's Blogs, Roblox. Obrigado, Rafa's. Eu também achei que foi muito boa. Gostei demais. Samuel Bortoletti. Eu gostei demais do jogo. É, ficou muito top. Ficou muito legal. Werderson Player, GG. É nóis. Christian Felipe, João Neto Games, Thalita Coelho. João Emanuel. Valeu, menino. Gente, lembra daquela data que eu tinha falado do meu aniversário? Será que vai ser o capítulo 3 dessa data de lançamento? 28 do 2 foi falado, né? Aham. Verdade, 28 do 2. E a gente não usou isso pra nada, né? Não, não usamos pra nada. Cadê a Momi Long Legs? É top, ela fugiu. Cadê a Momi Long Legs? A gente esmagou ela e ela fugiu. Salve-se, Jinei Gamer. Cara, que genial. Obrigado, Sonic. Obrigado pelo carinho. Ó, o Sonic chegou aquela hora, tava até fora. Patterson Gamer, salve. Ó, pai, você vê aquela hora da Momi lá, que ela foi triturada? Cassiane e Matheus, salve. Eu pensei que ela ia me pegar, eu não entendi. Eu só puxei aquela alavanca só pra puxar mesmo, ó, pra que sinal... Ai, meu Deus do céu. Miguel Lucena, tudo bem? Gabriel Gamer. Fire e Luca, Casa do Bolo São Luiz. Ó, dá um bolo, hein? Ó, dá um bolo, hein, na moral. Safira, Artigos Esportivos. Carô, Play Games. Obrigado, Aninho. O Miguel Oliveira falou, parabéns, Dudu, eu sempre confio em você. O João Pedro falou, agora vou dormir, nós também vamos dormir. Bora dormir, galera? Vamos. Valeu, gente, muito obrigado por estarem com a gente, vocês são maravilhosos, foi muito legal, nós curtimos muito, espero que vocês também tenham curtido. Tchau, tchau, gentinha. Valeu, fica com Deus, galera. Tchau. Falou. Nossa, doeu as costas, hein? Tchau, fofinhos. Nessa cadeira. Tchau, fofinhos. Pare no OBS, Dudu, que eu vou parar lá no... Tchau, tchau, gente linda, falou. Tchau, fofinhos. Ó, eu aqui. Tchau. Tchau.